Passa-se a ordem do dia. Deputado Arthur Lira, da Início à Ordem do Dia, vai anunciar o primeiro item da pauta. Comunico às senhoras deputadas e aos senhores deputados que chegou à Câmara dos Deputados o ofício nº 2521, que encaminha nos termos de parágrafo oitavo do artigo 62 da Constituição Federal, combinado com o ato conjunto das mesas da Câmara dos Deputados do Senado Federal nº 1 de 2020, o processado da medida provisória nº 1031 de 2021, que dispõe sobre a desestatização da Empresas Centrais Elétricas Brasileiras, S.A. Eletrobras, e altera a Lei nº 5.899, de 5 de julho de 1973, a Lei nº 9.991, de 24 de julho de 2000, e a Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002. A medida foram oferecidas 570 emendas. Medida provisória nº 1031 de 2021, discussão em turno único da medida provisória nº 1031 de 2021, que dispõe sobre a desestatização da Empresas Centrais Elétricas Brasileiras, Eletrobras, e altera a Lei nº 5.899, de 5 de julho de 1973, a Lei nº 9.991, de 24 de julho de 2000, e a Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002, pendente de parecer da Comissão Mixta. A requerimento sobre a mesa, a questão de ordem do deputado Glauber Braga. Questão de ordem baseada no artigo 47, parágrafo único. O parecer do relator foi colocado no sistema 16 e 48 de ontem. Se essa matéria, como o senhor acaba de fazer, for colocada em discussão, a gente não pode deixar de questionar, em primeiro lugar, o descumprimento do acordo de procedimento que já tinha sido pactuado. E aí, se V. Exª disser que se trata de mero acordo e não de questão regimental, nesse caso, vale que a gente questione se está havendo a defesa de uma quebra de acordo por parte dessa presidência. E o regimento interno também prevê, no parágrafo único do artigo 47, que, acabada a hora dos trabalhos, o presidente vai anunciar a ordem do dia da reunião seguinte, dando ciência da pauta respectiva às lideranças e distribuindo-se os avulsos. Nesse tempo que me resta de questão de ordem, adensando os elementos que eu já trago ao senhor, nós temos, nessa medida provisória e no relatório que foi apresentado, mais do que a Jabuti. Tem uma fraude. O relator da matéria colocou para atender a interesses específicos de um empresário chamado Soares, no atendimento de termoelétricas, a gás, com jantares, inclusive, que aconteceram em Brasília nos últimos dias. E essa fraude que está colocada já está em todos os veículos de comunicação, denunciando o que é o favorecimento por parte do relator, nessa medida provisória, daquele que é o ex-OAS, e que está se beneficiando diretamente do que pode ser aqui deliberado. Sr. Presidente, isso mais do que um jabuti, trata-se de uma fraude, isso se trata de crime. Quem tem interesse direto na matéria não pode, de maneira alguma, ser relator dela. O que está acontecendo na Câmara dos Deputados, negociando interesses privados para prejudicar milhões de brasileiros com aumento da conta de energia elétrica, é um absurdo. Peço a V. Exª que imediatamente a gente tenha a suspensão dessa sessão e que se retire o relator, mais do que incompetente, que está tratando de uma fraude da relatoria dessa medida provisória. com relação à parte responsável da fala de V. Exª, eu repito a parte responsável, eu vi a questão de ordem de V. Exª e ela excedeu os limites da prudência. Então, eu repito aqui que por questão de civilidade, V. Exª deveria ter esperado o relator da matéria no plenário para voltar a fazer essas acusações que são seríssimas. Mas não vou polemizar com V. Exª, que o jantar que V. Exª participou, que deu essas informações, nós também sabemos e sabemos com quem tem interesse. Então, eu estou ávido, eu estou ávido por debater com V. Exª. Então, as 23 horas que estão disponíveis, é tempo mais do que o suficiente para que todos os deputados dessa casa, como todas as lideranças, tenham conhecimento da matéria e possam debater. Nós haveremos de debater essa matéria nesta casa por 5 horas, 6 horas, 7 horas, 8 horas, 10 horas, hoje e amanhã. É normal, é listo, com responsabilidade. Então, indefiro a questão de ordem de V. Exª e ouço o deputado Bongás. Presidente, esse tema, nós estamos apresentando a questão de ordem no suporte do parágrafo 9 do artigo 62 da Constituição Federal, dos artigos 1º e 2º do ato conjunto das mesas da Câmara e a decisão do STF. Neste dia 31 de março, D20, em casa, é se aplicado o ato conjunto das mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nº 1, 2020, para submeter as medidas provisórias diretamente ao plenário. Está em vigor, né, deputado? Preciso ser a manifestação das comissões mistas. Posteriormente, o STF, presidente, por meio da DPF 663, manifestou-se pela validade do Congresso Nacional de editar regulamento próprio para excepcionalmente dispensar exigência constitucional. Naquele momento, em março e abril de 2020, o Brasil estava imerso em isolamento social extremo e as duas casas estavam operando integralmente de modo virtual. Assim, era preciso garantir o funcionamento do Congresso. Acontece que depois a decisão foi flexibilizada e, nesse sentido, o ato conjunto das mesas das duas casas quanto à decisão do STF estabeleceu um limite temporal muito específico. A não submissão das MPs, as comissões mistas, valeria apenas, veja bem, durante a emergência em saúde pública de importância nacional e, aqui tem um detalhe importante, que é fundamental, e o estado de calamidade pública decorrente da Covid-19. Veja bem, presidente, aqui está claro que é e não é só ter a pandemia, é também ter o decreto de calamidade. O decreto de calamidade não tem mais. O decreto de calamidade encerrou no dia 31 de dezembro do ano passado. Então, no dia 1º de janeiro, deveriam ser instaladas as comissões mistas das medidas provisórias. As comissões estão funcionando aqui na Casa, estão funcionando no Senado, deveriam funcionar. Tem, inclusive, a comissão... Eu estava com a informação errada. No Senado não estão. Isso. Tem a CPI agora acontecendo no Senado. Tem a CPI acontecendo no Senado. Tem uma CPI, não é uma comissão permanente. Só para ficar no meu tempo, presidente. Por favor. Tem a CPI acontecendo no Senado, tem as nossas comissões funcionando. Qual é o prejuízo, presidente, e sociedade brasileira? Se nós não temos as comissões mistas funcionando, não tem debate na sociedade. Então, o relator foi indicado diretamente para cá, não teve uma audiência pública para vender a Eletrobras. Então, nós estamos solicitando, na questão de ordem, presidente, que seja cumprida exatamente essa definição que está posta, retirada imediata da medida provisória 1031, esse é o pedido, e a remessa imediata da 1027 a 1049, todas de 2021, a fim de... Eu recolho a questão de ordem, a excelência, e já com o pronunciamento da mesa da Câmara, eu vou responder a questão de ordem, a excelência, no tempo adequado. O senhor tem que falar no microfone para que eu leia isso. Isso. Tem mais uma questão de ordem, presidente? A excelência vai... Tantas quantas o senhor desejar. Pelo tema, presidente, não ser fundamentais, porque... Nós vamos ter muita paciência. Não queremos entregar a Eletrobras. Estamos aqui, você entendeu o Brasil? Nós já sabíamos que nós íamos abrir o debate para discussões sérias e que a obstrução viria por questões de ordem. Nós estamos preparados. Nós vamos assim, é o regimento e não queremos... Vamos lá. Peço a palavra pela liderança do pessoal. Depois da questão de ordem do deputado Lungas. Lungas, você pode me repor o meu tempo, por favor? Eu ponho o tempo do deputado Lungas. Obrigado, presidente. A questão de ordem aqui, além das comissões mistas, Antônio, terem a sua instalação, aqui se trata da ordem de avaliação das medidas provisórias. Nós temos nesta casa 31 medidas provisórias aptas a serem avaliadas aqui. Esta medida provisória 1031 tem 15 anteriores. Nós não apreciamos as 15 ainda, presidente Aglês, deputado Rogério, e os demais deputados que estão aqui. E entramos, de certa forma, num, como se diz na gíria popular, num fura-fila de MPs. Vamos direto para a 1031. Presidente, tem outras comissões que são importantes, nem todas, mas que precisariam desta avaliação dessa casa. E nós estamos requerendo aqui que seja cumprida a ordem cronológica de apresentação das comissões. São 15. Além do grande prejuízo, presidente, do grande prejuízo de não avaliarmos em plenários para ter audiências públicas, participação popular, as entidades, governadores, prefeitos, a sociedade poder se manifestar, nós ainda agora estamos tendo a avaliação das 31 à 16ª. Tem 15 que não foram apreciados nesse Parlamento. Então, nós estamos solicitando aqui para que esta ordem seja respeitada diante do exposto à presente questão de ordem, conforme o regimento que eu estou apontando aqui. Primeiro, contestar a forma com que a MP 1031 foi incluída na ordem do dia da presente sessão sem que outras MPs mais antigas igualmente preparadas para a leitura prontas para serem debatidas aqui fossem lidas e deliberadas. Em segundo lugar, reivindicar a interpretação de que o ato de leitura de MPs não pode constituir ato discricionário capaz de subverter o comando constitucional e o trancamento de obediência à fila de trancamento. Assim, nós solicitamos e eu concluo dentro do meu tempo, presidente. Primeiro, que a leitura em plenário da MP 1031 seja acompanhada da leitura 1015, 1018, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, de 2020 e das MPs 1027, 1028, 1029, 1030, de 2001 e que as referidas MPs sejam apreciadas, deputada Erika, que sempre é tão zelosa também pelo regimento aqui interno da casa, pelo plenário dessa casa em ordem cronológica. Então, esse é o debate, presidente, nós estamos exatamente querendo no cumprimento regimental, legal, constitucional, frente a um tema tão importante politicamente, Vossa Excelência sabe disso, usando exatamente esse instrumento que nos ampara para disso. Deputado Bongás, em respeito à Vossa Excelência que cordialmente faz e exerce o seu direito regimental, eu queria primeiro começar pela segunda. A MP 1016 e 1017 que foram também alterando a ordem cronológica e por acordo que nós temos e fizemos entre as duas casas no momento de dificuldade de funcionamento, pedido por Vossa Excelência e por outros líderes da oposição que a casa não funcionasse presencialmente, que a casa tivesse um funcionamento virtual, a presidência da Câmara, a presidência do Senado acordaram que todas as medidas provisórias editadas após a data de posse, as de antes, nós não temos como fazer, porque muitos prazos já vinham percorrendo e sendo encaminhados e prestes a vencer, a Câmara numa atitude democrática enviaria, deputado Bongás, as medidas provisórias para o Senado no mínimo com 30 dias de antecedência, como é o caso que foi da 16, como é o caso da 17, como é o caso da 31, como vai ser o caso de várias agora pra frente. A anterioridade nunca foi questionada nessa casa e essas duas medidas provisórias passaram aqui, como eram de interesses de muitos parlamentares, não houve esse questionamento. portanto, nós estamos cumprindo um acordo de procedimento num período de dificuldade de avaliação de funcionamento do Parlamento para que o Senado Federal tenha prazo suficiente para analisar o que a Câmara faz. Muitas vezes a Câmara acerta e o Senado referenda, muitas vezes a Câmara erra e o Senado modifica e a gente aqui confirma ou não. Então, isso tem sido feito e será dessa maneira até que nós possamos, se quiserem, ao final desse mês a Câmara volta presencialmente porque eu acho que nós já temos condições se a oposição acha que a pandemia já está controlada e se a gente tem condições de funcionar presencialmente nesta Casa. Com relação à primeira questão de ordem de Vossa Excelência, a segunda eu já indefiro, trata-se de questão de ordem alusiva à apreciação das medidas provisórias durante a emergência de saúde pública e cisão da Presidência. De importância internacional relativa à Covid-19 impugna-se a possibilidade de substituição da Comissão Mixta por relator de plenário. É a breve síntese que passa a responder. O tema foi objeto de decisão do Supremo Tribunal Federal na DPF nº 661, medida cautelar pelo pleno do Supremo Tribunal Federal, tendo a Excelça Corte admitido que durante a emergência em saúde pública de importância nacional e do estado de calamidade pública decorrente da Covid-19, as medidas provisórias sejam instruídas perante o plenário da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, ficando excepcionalmente autorizada a emissão de parecer em substituição à Comissão Mixta por parlamentar de cada uma das Casas designadas de forma regimental, bem como em deliberação dos plenários da Câmara, dos Deputados e do Senado Federal, operando por sessão remota, as medidas e requerimentos de destaque que possam ser apresentadas à mesa em forma e prazo definidos pelo funcionamento do Sistema de Deliberação Remota, SDR. Eu aqui quero ressaltar que houve tempo para conhecimento de texto, discussão, haja visto que nós temos 570 emendas apresentadas ao texto, não é por falta de conhecimento e por falta de emenda que nós vamos deixar de discutir. Em cada Casa, sem prejuízo de possibilidade, e as Casas Legislativas regulamentarem a complementação desse procedimento legislativo regimental. Essa decisão está estribada no fato de as comissões mistas não poderem se reunir fisicamente. Este estado de coisas persiste nos dias atuais, tendo em vista não estar sequer regulamentado o funcionamento das comissões mistas de forma remota. Vale salientar que, no referido julgamento julgado do STF, restou consignada a inviabilidade de se prorrogar a de eterna à vigência e eficácia das medidas provisórias, que assim precisam ser consideradas com a urgência que as caracteriza sob o risco de graves consequências para o conjunto da sociedade, que pode ficar privada de medidas legais urgentes à par da insegurança jurídica, que pode adivir da não apreciação das leis de urgência. No momento atual, o funcionamento do plenário da Câmara dos Deputados somente é possível pelo sistema de deliberação remota nos termos do artigo 2º da Resolução 14 de 2020. As mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal editaram o ato conjunto número 1 de 2020, dispondo sobre o regime de tramitação das medidas provisórias durante a pandemia do Covid-19. Este ato aplica durante a vigência da emergência em saúde pública do estado de calamidade pública decorrente da Covid. O fato do encerramento da vigência do decreto legislativo número 6 de 2020, do qual a Vossa Excelência se refere, que reconheceu o estado de calamidade pública para fins fiscais, fiscais, não inibe a aplicação do ato conjunto, já que remanescem condições pandêmicas caracterizadoras da emergência de saúde pública impedientes do regular funcionamento da casa, a não ser que pense o contrário. Sendo inequívoco que os dois elementos temporais mencionados na norma associados à calamidade pública e à emergência de saúde pública designam condições alternativas bastando qualquer delas para a sua incidência. Ante o quadro é de rigor designação de relatores em substituição às medidas provisórias, não havendo nisso violação a qualquer norma seguindo decisão do Supremo Tribunal Federal. Nesses termos, tenho correspondido à questão de ordem. Publique-se em 18 de maio de 21, deputado Artulira, presidente, passo a palavra pela liderança do PSOL, deputado Glauber Braga. Regimentalmente, presidente. Deputado Glauber Braga pela liderança do PSOL, deputado Bogaes. Sobre esse ponto, presidente. Deputado Bogaes, deputado Glauber Braga pela liderança do PSOL. Eu tenho condições de informar aqui que nós vamos recorrer a essa decisão e vossa excelência, presidente, pode consultar o plenário porque o regimento diz claramente que um terço do plenário pode fazer isso. Porque as emendas, presidente, as emendas são apresentadas no início da proposta, na medida, na MP original. Vossa excelência teve os seus três minutos para formular a sua questão de ordem. Eu aguardei os seus três minutos até o final, até o final, e em respeito da vossa excelência, mandei fazer uma decisão e vossa excelência regimentalmente pode recorrer. Com a palavra o deputado Glauber Braga pela liderança do PSOL. Já informei que nós vamos recorrer. Está no direito regimental de vossa excelência. Deputado Elmar Nascimento, relator dessa matéria. O presidente da Câmara disse que não era adequado eu ter feito um pronunciamento onde eu me referi diretamente à vossa excelência sem contar com a sua presença. Como se ele, como presidente da Câmara, também não tivesse responsabilidade. Mas eu aproveito a presença do senhor agora ao plenário e faço diretamente os questionamentos ao senhor. O senhor nega a relação que tem com Suarez, ex-OAS, e que isso foi fundamental para a modificação do seu relatório, incluindo termoelétricas a gás e que isso impacta na conta para os consumidores brasileiros e que o senhor, inclusive, numa reunião no último final de semana, assumiu o impacto de ampliação do preço da conta de energia elétrica previsto. O senhor vai ter a possibilidade de utilizar o microfone para responder. Pergunto diretamente ao senhor. É mentira que tenham acontecido encontros e ligações com o senhor Suarez, ex-OAS, e que ele tenha intervido diretamente na articulação do texto para aprovação dessa medida provisória, pergunto mais, não é verdade, o senhor é que vai ter que responder como relator, que o senhor tenha colocado novamente no texto da medida provisória que o ressarcimento, a indenização que tem direito à Eletrobras de 45 bilhões da União, que o senhor colocou para que a privatizada possa estar recebendo esse dinheiro ao invés do recebimento ser feito diretamente para a Eletrobras pública. Olha, isso é uma vergonha, é um escândalo que está acontecendo aqui. Se os senhores estão achando que vão aprovar esse escândalo com facilidade, sem luta política contundente nossa, estão muito enganados. Isso se trata de uma fraude, isso se trata de uma operação escandalosa para entregar o controle do sistema elétrico brasileiro, aumentar o preço da conta de luz do conjunto da população para alguns poucos estarem fazendo negócio com isso. Nós não vamos aceitar como fato consumado esse tipo de operação. Todos os veículos de comunicação agora à tarde passaram a dar essa notícia. Inclusive, antes de entrar nesse plenário, eu via na Rede Globo de televisão a manchete era alterações propostas pelo relator da medida provisória levarão a aumento exponencial da conta de energia elétrica. Senhores deputados, vão colocar as suas digitais em uma operação escandalosa como essa. Se os senhores não têm medo da Colômbia, deviam ter. Se não têm medo do Chile, deviam ter. Porque vocês estão brincando com a população brasileira. Estão brincando com essas operações fraudulentas. Aumentar o preço do gás como está acontecendo. Aumentar o preço agora da conta de energia elétrica para beneficiar alguns poucos relator. Fica aqui a minha pergunta direta. Tem ou não tem relação com o senhor Soares? Presidente, eu fui citado, gostaria de gentileza de Vossa Excelência de um tempo para poder responder. É por isso que eu perguntei ao deputado Glauber Baga que quando ele falou, ele falou em fraude, crime e outras coisas, que era importante que ele fizesse isso por... que são acusações graves, que ele fizesse isso na presença de Vossa Excelência para que Vossa Excelência tivesse a oportunidade de, num nível desse, a gente possa discutir isso no plenário. Mas Vossa Excelência tem com razão a palavra. Presidente, caros colegas, deputados e senhores deputados, talvez se eu tivesse ouvido aqui as acusações que foram e as leviosias que foram levantadas há uns dez anos atrás, eu reagisse de outra forma e eu fosse me entender com o deputado Glauber lá fora. Não o farei. Brasília nos ensina muitas coisas. Cultivei sempre fazer amizade com as pessoas, poder olhar nos olhos, falar a verdade. Não é à toa que eu não tenho inimizade na política, nem na minha cidade, onde eu faço uma política ferrenha, local, muito menos no meu estado, em que tenho trinta e oito amigos, as deputadas e deputadas da Bahia, que me conhecem. São vinte e seis anos de vida pública. Não tenho uma única acusação, não respondo a um único inquérito, todos sabem a forma de me conduzir. Só tenho uma herança, um legado que herdei dos meus pais, e vou deixar para as minhas filhas, a honestidade. Esse tipo de comportamento é que denigre a vida pública, se levantar suspeitas contra as pessoas. Eu aprendi a debater as ideias, respeito as ideias dos meus adversários, tive toda a gentileza de receber, através de um pedido do deputado Marcelo Freixo, todos os líderes da oposição, inclusive o deputado Glauber Rocha, que procurei esclarecer pontos do relatório, que são traduzidos conforme a vontade da maioria, sob pena de que eu não tenha votos para apresentar. Ele cita especificamente o empresário Carlos Sá Soares, que eu tenho como homem de bem um dos maiores empresários do Brasil. Eu vou negar que o conheço, que ele é um empresário do setor, vou negar que ele tem interesse como tantos outros. Agora, nunca recebi um benefício sequer dele, nem quem quer que seja. Reunião que eu recebi em jantar em minha casa, essa semana para cá, só teve um. Senador Jacques Wagner, do PT, senador Ângelo Coronel, do PSD, senador Otto Alencar. Foi esse que eu recebi na minha casa, da semana passada para cá, só. E não foi para tratar de medida provisória 1031. Foram os únicos. Falei com o governador Wellington Dias, do PT do Piauí, como atendi a todos os que me procuraram, podendo esclarecer. Muita coisa trazida aqui, sem comprovação, sem sequela leitura do relatório. Todas as alterações que foram feitas por esse relator visaram a modicidade tarifária, visaram reduzir tarifa. e vou comprovar ao longo do debate, um a um, todas as elas, desde pegar tudo o que estava direcionado da CDE, que era compartilhado entre o consumidor livre e o cativo, para beneficiar apenas os consumidores cativos, que são os residenciais, os pequenos, comerciais, até o superávit financeiro de Itaipur, que às vezes era para financiar escolas, pontes, decidido por uma diretoria, todo ele destinado, ou para a modicidade tarifária. Que primeiro, para a gente poder ter o respeito da sociedade, é preciso a gente se dar o respeito. Se eu descobrir que algum colega aqui faz algum tipo de relação que não merece o respeito das pessoas, sob pena de eu estar prevaricando, eu vou denunciar. E eu espero que façam comigo. Até hoje, graças a Deus, eu não tenho nenhum, eu tenho duas riquezas na minha vida. Duas filhas que tenho, Mariana e Juliana, e nunca vou perder o respeito delas, e vou deixar ela em casa, olhar no olho delas e dizer, seu pai nunca fez nada que desabone sua conduta. Deputado Glauber, vai na minha cidade, vai na minha terra, procura meus adversários, pergunta aos deputados da Bahia, tem aqui a deputada Alice Portugal, procura saber do meu procedimento, da minha história de vida. Aqui, debatei dessas, eu respeito o direito de vocês de poder não acatar, nem defender nada do que a gente está fazendo, nada do que vai ser prosseguido aqui hoje. Mas a maioria vence, às vezes perde. Eu traduzi o relatório da maioria, como falei com vocês. Esse tipo de procedimento nos envergonha. A pessoa que veio, um ex-presidente da casa que vive em prisão domiciliar porque não pode ir no aeroporto, não pode frequentar avião, me responsabiliza pela vitória que o presidente Arthur Lira teve e chegou numa reunião ontem de líderes de oposição que alguns me ligaram para me dizer essas questões que a vossa excelência está trazendo. Agora, olha as doações que houveram na minha conta e de meus familiares. Não tem nenhuma relacionada a nenhum empresário desse segmento, mas vai ver que nas doações dele e do pai tem. Eu não mexo com isso, não faço tráfico de influência. Se vossa excelência quiser me convencer de alguma coisa, eu vou estar sempre aberto. Como estive sábado, me coloquei à disposição do deputado Marcelo Freixo hoje e vou estar. Como atendi medidas, 90% das emendas que eu acatei foram de deputados da oposição. 90%. E estou bancando aí sem compromisso do governo de que sejam aprovadas. se está aqui o líder Ricardo Barros, que não me deixa mentir. Agora, eu, eu, dessa vez, deputado, eu vou perdoar, mas peço a vossa excelência carecidamente, porque eu não quero ter um inimigo aqui sequer. E procure saber minha história, minha vida, com quem vossa excelência está falando. Eu sou homem de bem e o único legado que eu quero deixar para minhas filhas é um legado de honestidade. E respondendo, provavelmente, se eu conheço, deputado, o empresário Carlos Soares, a Bahia inteira conhece. Talvez o Brasil. Quem é que não já conversou? Quem é que não já foi procurado? Quem é que já conversou com qualquer tipo de empresário? Recebi a todos. Conversei com o mercado financeiro inteiro. Conversei abertamente, virtualmente, não tenho nada para esconder. e todas as medidas que estão sendo implementadas com aquiescência, diga-se de passagem, porque todas tecnicamente defensáveis do Ministério das Minas e Energia, que fez várias modificações, entendeu o espírito do... ...levantando alevosias, nem levantando calúnias que não procedem, que não podem existir. Mas vamos debater ideias e que vença o que seja a melhor proposta. Tenho certeza que os líderes da oposição vão fazê-lo com toda a competência, defendendo as ideias e foi isso que fizeram na reunião que fizeram comigo, trazendo proposta alternativa e defendendo o que deve ser. Nunca fazendo uma coisa que rebaixa a nós pessoalmente e ao Parlamento como um todo. Muito obrigado, deputado Amar. Eu quero esclarecer o plenário, uma comunicação ao plenário para deixar bem claro como essa deve ser, eu não tenho dúvida, a primeira sessão que nós vamos usar o regimento alterado numa matéria polêmica. Considerando as alterações, e eu quero deixar isso bem claro para não ser taxado de abusivo ou de outro adjetivo que a gente tenha que combater aqui com mais firmeza. Considerando as alterações procedidas no regimento interno da Câmara dos Deputados, resolução número 21, de 12 de maio de 21, esta presidência comunica ao plenário que será retirada a palavra do deputado que se desviar da questão em debate ou se manifestar no sentido diverso daquele ao qual esteja inscrito para debater. Nos estritos termos do artigo 175, incisos 1 e 5 do regimento interno, admissiar às lideranças informem previamente à mesa que adotarão o posicionamento de obstrução. Quando tivermos uma matéria ou um destaque ou uma votação que as lideranças queiram obstruir, por favor, levantem o braço, obstrução, obstrução, para que o pessoal da mesa possa atender. Vou repetir, admissiar que as lideranças informem previamente à mesa que adotarão o posicionamento da obstrução em cada votação, ensejando assim o exercício desse voto pelos membros de suas respectivas bancadas, tendo em vista que a orientação das bancadas realizasse-á sem prejuízo no início da votação nominal, nos termos do novo parágrafo segundo-á do artigo 192 do Regimento Interno Publico, deputado Arthur Lira. Requerimento de retirada de pauta a favor para encaminhar o requerimento do deputado Bongás. Deputado Bongás, para requerimento de retirada de pauta para encaminhar a favor do requerimento. Deputado, por favor. Senhor presidente, deputados, deputadas, o país precisa debater esse tema, não conseguiu debater porque não se instalaram as comissões mistas. Não teve um debate de audiência pública com a sociedade brasileira. E nós aqui vamos entregar deputados e deputadas, nós vamos entregar a empresa, a maior empresa da América Latina na área da energia, a Eletrobras. para quem? Para investidores talvez de fora do Brasil que vão se organizar para vir aqui dentro extrair da população brasileira seus lucros em cima de contas mais altas para a energia da nossa população. Presidente, deputado Arthur Lira, colegas deputadas e deputadas, no dia em que tem uma CPI no Senado, onde o ex-ministro Pazuello está precisando explicar porque o povo brasileiro está morrendo porque não teve vacinas, deputada Érica, deputado Rogério, porque colocaram cloroquina para o povo tentando alterar a burla, o que é uma burla, no dia em que a Polícia Federal está indo atrás e investigando o ministro Salles por causa de venda criminosa de madeira da Amazônia abatida ilegalmente da nossa Amazônia. Neste dia nós vamos estar entregando a Eletrobras e a Eletrobras vendida vai acontecer que nem na Petrobras que fizeram o PPI, deputado Patrúzio Ananias, o plano de paridade internacional dos preços aonde o gás de cozinha subiu para R$ 100,00, aonde a gasolina está em R$ 6,00, aonde o diesel para o caminhoneiro, o motorista e todos que andam com combustíveis está muito caro. Sim, se nós aprovarmos essa política, nós seremos coniventes com a elevação dos preços na área da energia. De cara, terão um aumento de 20% no preço da luz, no preço da energia para o nosso país. além de ser uma empresa estratégica do ponto de vista de desenvolver conteúdos nacionais, desenvolvimento das regiões, olha a situação do Nordeste, deputados. Eu tenho aqui, em nome do consórcio dos estados do Nordeste, assinado pelo governador Elton Dias, que é o presidente do consórcio, uma carta solicitando pela não votação desse tema, pela importância do Nordeste e eu diria pela importância do país. Por isso, nós não temos outra medida a não ser pedir exatamente que não haja a votação a retirada de voto. Para discutir e encaminhar contra o deputado Danilo Forte, orientação de bancadas, PSL, PT, esta presidência solicita senhoras deputadas e senhores deputados que registrem seus votos no infolec parlamentar, como orienta o PT. PT, PT quer retirar essa matéria, porque o PT tem amor por esse país. Nós estamos falando de uma empresa que nos últimos anos deu os 30 bilhões de lucro e que a União tem uma dívida que vai ser transportada para a iniciativa privada de por volta de 40 bilhões com a Eletrobras. Nós estamos falando que o povo brasileiro possa ter controle sobre os reservatórios, sobre a vazão dos rios. Nós estamos falando da energia que é fundamental para a vida e se quer entregar talvez para uma empresa de um país que não abre mão das suas hidrelétricas. As hidrelétricas estadunidenses em grande parte são protegidas pelo Exército e que se querem entregar para aumentar a tarifa, aumentar a tarifa. Por isso eu diria que este Parlamento que está apoiando um governo que o ministro do Meio Ambiente está sofrendo intervenção não pode fechar os olhos para o povo. como orienta o PL como orienta o PT obstrução PT como orienta o progressistas como orienta o PSD senhor presidente o PSD é contra retirada de pauta pelo seguinte motivo a Letrobras estava dando prejuízo no governo da esquerda ela deu uma guinada e passou a da lucro senhor presidente com a nomeação do novo presidente no governo temer e de lá para cá realmente ela tem melhorado a sua performance financeira então isso tem que ficar consignado o governo não tem que ficar cuidando de estatal que tem sido fonte de corrupção e estatal deficitária como Letrobras Correio Aeroportos o governo tem que cuidar daquilo que é essencial da educação da segurança da saúde enfim portanto essa matéria é de fundamental importância e nós queremos debater e votar no dia de hoje senhor presidente como orienta o MDB presidente o MDB adota a postura e o caminho no sentido de apreciar o texto original não é nenhuma novidade que foi apresentada a câmara dos deputados por intermédio da vida provisória foi um texto e um caminho elaborado pelo governo do presidente temer tratando uniclusivamente da desestatização da Letrobras por meio de capitalização portanto presidente nós vamos lutar para que o texto encaminhado pelo governo seja apreciado no requerimento de prioridade mais adiante portanto a princípio nós vamos acompanhar a retirada enquanto não encontrarmos um acordo para que esse texto seja votado como orienta republicanos republicanos pc do b obstrução como orienta republicanos deputado vinicius o senhor está com o microfone fechado abre o microfone por favor o senhor tem que abrir aí deputado vinicius solidariedade não presidente sim ou não não republicanos não solidariedade não presidente solidariedade não pstb senhor presidente mdb é a favor do requerimento presidente a rede obstrução senhor presidente mdb sim rede obstrução rede está obstruindo pessoal quer orientar senhor presidente esse é um tema muito importante para todos nós do psdb nós fizemos as privatizações que mudaram a história desse país no governo fernando henrique como telecomunicação e hoje todo mundo tem o celular tem acesso à internet graças a essa nossa ação nós sabemos que a eletrobras vem ano a ano perdendo o valor de mercado perdendo a sua capacidade de contribuir para o brasil e nós adiarmos a sua capitalização será realmente um prejuízo cada vez maior não só para a empresa mas também para todo o país por isso o psdb é favorável ao projeto e orienta não orienta o psb deputado danilo o psb quer incorporar o tempo da liderança ao nosso conveniamento presidente senhor presidente o psdb avisou que vai obstruir mas quer orientar depois com a sua fala é só para a deputada janira aos parlamentares que quiserem seguir a orientação se vossa excelência não avisa que está em obstrução eles não podem votar mas todos vão orientar deputado danilo cabral pela orientação e tempo da liderança senhor presidente senhores deputados senhoras deputadas eu quero aqui sobretudo nesse momento a atenção daqueles que estão nos acompanhando através da tv câmara através das redes sociais a população brasileira chamar a atenção da população brasileira sobre a importância dessa decisão que está sendo colocada hoje em discussão aqui no plenário da câmara dos deputados essa é sem dúvida uma das decisões mais importantes que esta casa irá tomar e que tem consequências direta na vida das pessoas na vida daqueles que empreendem no destino do nosso país é muito importante que você que está nos acompanhando agora na sua casa que está acompanhando na rede social acompanhe como cada parlamentar como cada deputado e deputada irá se manifestar sobre essa votação ela diz respeito diretamente à sua vida aqueles que aqui chegaram os 513 deputados e deputadas chegaram aqui para representar o seu interesse o interesse do seu país o interesse da sua cidade e esta decisão da venda daquela que é uma das maiores empresas do mundo do Brasil responsável pela condução de toda a política energética do nosso país um patrimônio que pertence não a um governo pertence ao Estado brasileiro e o Estado é a organização política da sociedade ela pertence a você cidadão preste atenção cobre e veja o seu parlamentar que daqui a um ano a pouco mais de um ano vai voltar a pedir a você o seu voto eu quero aqui falar aqueles que estão aqui ainda em dúvida de como vão se manifestar voto não tem preço voto tem consequência e o voto que nós vamos dar aqui hoje também não tem preço mas tem uma grave consequência na vida da nossa gente falar em Eletrobras nós estamos falando aqui numa empresa que teve um lucro de 30 bilhões de reais nos últimos 3 anos que tem 1.6 bilhão de reais de lucro no primeiro trimestre deste ano que pagou só em dividendos nos últimos 15 anos 15 bilhões de reais ou seja é uma empresa superavitária é uma empresa que tem uma economia forte que tem condições de cumprir o seu papel enquanto empresa estatal é uma empresa que gera energia que tem 40% da transmissão 30% da geração e 50% da energia armazenável pelos rios e as bacias e tudo isso pertence ao povo brasileiro essa casa presidente me permita fazer esta discussão tão séria e tão responsável num espaço de menos de 24 horas do conhecimento do relatório feito pelo relator Elmar a imprensa está divulgando nesse exato momento deputado Patruz que ainda pode se modificar o relatório repare o nível de inconsistência que tem nesse debate e que vai ter consequência direta na vida das pessoas um debate que se quer se quer e eu desafio o governo desafio o relator desafio a base daqueles que fazem parte do governo a dizer de forma objetiva qual o impacto dessa decisão na conta de luz do cidadão será que só na hora do voto que a gente pensa no povo será que aqui a gente vai tomar uma decisão que vai jogar no momento de maior fragilidade do povo brasileiro onde a gente está aí com 20 milhões de brasileiros que estão numa miséria absoluta por 100 milhões de brasileiros que estão em segurança alimentar que tomam café e não sabem quando vão comer depois um país quebrado será que a gente vai tomar uma decisão sem dizer a essas pessoas as consequências que vai ter na vida dessas pessoas nós sabemos o relator sabe disso ele colocou no relatório vai ter sim um aumento da conta de luz vai ter sim uma consequência para essa gente que está hoje em situação de vulnerabilidade se já era criminoso privatizar a Eletrobras lá atrás quando surgiu a proposta ainda no governo do presidente Temer agora mais do que nunca numa situação em que se encontra esse país da pandemia é mais duro ainda essa decisão dura para o cidadão e dura para aqueles que produzem não foi à toa que a gente viu tantos interesses serem discutidos sobretudo pela iniciativa privada no relatório final legítimos muitos deles muitos deles legítimos e por trás de muita dessa legitimidade tem a preocupação deputado Bira e como é que vai ficar o custo do setor produtivo o insumo da indústria 40% vem da energia quem vai pagar essa conta é o cidadão mais uma vez não é o empresário que vai guardar e diminuir o seu lucro ele vai repassar essa conta lá para a ponta então o cidadão além do aumento da conta de luz vai ter também um aumento do seu custo de vida por conta da consequência do aumento da luz essas são duas medidas apenas que mostram a importância desse debate aqui eu falo já que nosso tempo também se aproxima do fim das consequências que nós vamos ter em todo o Brasil a partir do uso indevido das águas 52% dos reservatórios de água deste país pertence a Eletrobras isso é a mesma coisa que quando a gente vender privatizar é o sujeito entregar a chave da caixa d'água da casa dele para outra pessoa tomar conta e esse privado vai fazer uso dessas reservas não baseado no interesse público que hoje é o que orienta as decisões da Eletrobras vai basear no lucro que ele precisa ter para tirar o investimento que ele botou a gente sabe o que significa isso quem é do nordeste deputado Bira sabe o quanto é importante a água quem vive na região que tem o maior semiárido do mundo onde moram 26 milhões de brasileiros deputado Arthur Lira vossa excelência que é do nordeste deputado Elmar vossa excelência que é do nordeste quem é do nordeste sabe o quanto importante a água e nós não podemos admitir que vendendo a Eletrobras se venda a Chesp e vendendo a Chesp nós vamos vender sim vender o rio São Francisco é isso que significa e aquela água do São Francisco serve para a energia serve para o desenvolvimento econômico mas serve para o abastecimento humano e nós não podemos permitir que o privado tome conta dessa caixa d'água e tire o povo desse interesse público por isso que o nosso partido PSB tem uma posição muito clara muito firme muito contundente em cima dos valores que nós carregamos a afirmação da soberania defesa dos mais vulneráveis e a organização da luta do povo vai fazer a gente orientar pela maioria senhor presidente pela maioria seguirei a sequência como orienta o DEM senhor presidente senhor presidente deputado entende senhor presidente que o parecer do deputado Delmar foi objeto de um amplo processo de diálogo de negociação o PSB sim abstracendo a todos os atores dessa importante medida que não tenho dúvida será um marco nessa votação que a Câmara faz hoje então nosso partido recomenda não ao requerimento de retirada como orienta o PDT deputado 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 A maior parte dos deputados já votaram, nós já estamos há quase 20 minutos votando e nós sequer tivemos o direito de dizer como o partido se posicionará nessa votação. Portanto, é uma demonstração clara que essas mudanças regimentais feitas de forma rápida e sem tanto aprofundamento geram esse tipo de distorção. Então, eu queria apenas registrar isso. Dizer que o nosso partido é contra, obviamente, a privatização da Eletrobras. Nós estaremos aqui votando a favor do povo brasileiro, defendendo esse patrimônio nacional que é a Eletrobras, defendendo os interesses nacionais e teremos a oportunidade de votar em cada uma das matérias que serão colocadas em votação. Nessa votação, o nosso voto vai ser pela obstrução. Obrigado. Senhor presidente, é muito interessante ver a oposição aqui no plenário, hoje, quando estamos debatendo a privatização da nossa Eletrobras, dizer que é uma empresa que está dando lucro. Na verdade, é uma empresa lucrativa agora, mas nos governos de esquerda sempre davam prejuízo. Por quê? Porque se aparelhava essas empresas públicas com a única intenção de roubá-las. Hoje, nós estamos tomando uma decisão importante para o país e que tem o apoio dos brasileiros, que é a privatização, que é a única defesa que hoje o povo brasileiro tem e a garantia de que essas estatais não serão mais usadas para interesses exclusos contra a pátria brasileira. Sim, a privatização. Como orienta o Podemos. Cidadania, presidente. Já chego. Presidente, Podemos orienta, não, entendendo que é uma pauta importante e precisa ser discutida para a maior urgência possível. Orienta o pessoal. Ponto número um. O deputado Elmar falou, respondeu, mas ele deveria responder ao seu ex-aliado, Rodrigo Maia, que há algum tempo vem falando publicamente que existe mutreta nessa tentativa de privatização da Eletrobras. Ponto número dois. Pegue o jornal Valor Econômico de hoje, onde o mesmo parlamentar indica as mutretas atuais na tentativa de colocação das termoelétricas relacionadas ao setor de gás. Ponto número três. Questionei ao deputado Elmar se ele assumia que não haveria aumento no preço da conta de luz e se ele não afirmou isso na reunião do fim de semana com os líderes da oposição. Eu duvido que ele vá a esse microfone e diga que não afirmou que vai ter aumento do preço da conta de luz. Porque ele falou e eu espero que ele sustente a sua palavra agora aqui no plenário. O pessoal está em obstrução. Vamos orientar o novo. Novo deputado Poit. Paulo Ganini. Presente. Paulo Ganini. Novo deputado Paulo Ganini. Ele depois... Eu já retorno. Presente. O novo é favorável à MP. O novo entende que a MP é super importante para o país. A capitalização da Eletrobras, chegando mais recursos para investimentos, tanto a empresa que está perdendo o market share fatia do mercado nos últimos anos, como também para manter a sua operação, investimentos também em bacias hidrográficas. Porém, o texto apresentado pelo relator, apesar de ressaltarmos sim que melhorou, o texto que está em rotação hoje em relação ao originário, mas ainda assim é muito ruim. Apresenta, retrocessos, inclui itens que somos totalmente contra, inclusive itens que conseguimos evitar no PL do gás, no novo marco legal do gás. Por isso, o novo orienta sim a retirada de pauta, com o intuito de que a gente consiga aprimorar esse texto. E é lamentável que a gente consiga pegar uma matéria tão importante para o Brasil e a gente coloque aqui o novo, junto com a oposição contrária ao PLV, mas favorável à MP original. Como orienta o avante? Cidadania, deputado. Cidadania, presidente. Oriento o voto não. Nós queremos votar essa matéria, essa medida provisória é extremamente importante para o país. Ela fala de um tema sensível e nós estamos votando um parecer que apresenta 50% de participação, ou seja, garantindo o Golden Share, poder de veto do Estado. E eu não tenho dúvida que será importante para que nós consigamos avançar na melhoria, na eficiência. Inclusive, com a capitalização que foi proposta pelo relator, nós teremos possibilidade de ampliar o valor do capital, das ações e, consequentemente, valorizar a própria cota que hoje detém o governo. Por isso, cidadania, oriento o voto não. Vamos enfrentar essa matéria e fazer o Brasil se desenvolver. Patriotas. PV. PC do B, presidente. Desculpe, perdão, deputado Jandira. PC do B. Presidente, nós estamos tratando aqui de uma coisa chamada energia. Não conheço nenhuma economia desenvolvida no mundo que abriu mão, do ponto de vista público e estatal, da sua energia. Nós estamos falando de algo estratégico, não estamos tratando de algo secundário. Ninguém faz desenvolvimento sem energia. Aliás, essas economias mundiais estão de olho na Eletrobras. A privatização da Eletrobras vai fazer lucrar os grandes fundos públicos, os grandes bancos globais. Nós aqui temos 60 anos nessa empresa lucrativa. Essa empresa que tem o maior centro de pesquisa, que fez lucrar a economia brasileira em 117 bilhões. Seus trabalhadores e trabalhadoras, luz para todos. Tarifa módica, tarifa popular. Nós somos contra essa privatização e orientamos neste momento a obstrução. PV. Rede. Senhor presidente, não podemos privatizar estatais durante a pandemia. Essa não é a prioridade da nossa sociedade brasileira. Corre um sério risco de acontecer os apagões, assim como aconteceu no estado do Amapá. Ficou dias, dias na escuridão, porque a questão da energia ali é privatizada. Além do mais, corremos risco na questão do meio ambiente, onde pode passar esse controle da empresa privada, uma renovação automática da concessão de hidrelétrica por mais de 30 anos. Enfim, senhor presidente, essa privatização da Eletrobras significa um sério retrocesso em relação ao patrimônio brasileiro. A Eletrobras, essa empresa responde a 30% da geração de energia e 50% de transmissão de energia. E muitas comunidades indígenas, rurais, quilombolas, não vão ter o mesmo tratamento, porque, enfim, é um domínio de uma questão privada. A rede vai pela obstrução. Falar pela maioria, tá bom? Como orienta o PSL. Deputado Bibo, deputado Peter Velo. Deputado Bibo. Digno de presidente, o PSL orienta não. E eu quero deixar aqui o meu protesto veemente, com a maneira de ser negante, que ouviu o deputado se dirigindo ao eminente relatório. Nós temos que manter um decoro, um mínimo de respeito possível. Eu entendo, concordo, que a oposição tem de obstruir, tem de fazer o máximo para impedir essa desestatização que não vão conseguir. Neste dia, nesta sessão, a esquerda, a oposição, irá falar muito e dizer nada. Falar muito e dizer nada. Porque não sabem sequer a diferença entre privatização e desestatização. Então, não sabem. Tem que saber mais. Mas vamos ao debate. Com respeito, com respeito, acima de tudo. É o mínimo que precisamos. Grato, presidente. Como orienta o PL, deputado... PL. Capitão Abreu. PL orienta não, senhor presidente. Muito obrigado, deputado. Como orienta o... Proz. Maioria. Senhor presidente, a maioria orienta não. Nós entendemos, senhor presidente, que a Eletrobras existe há quantos anos e há quantos anos a energia aumenta no Brasil. Esse papo que a energia vai aumentar é conversa fiada, não. É verdade. Vai aumentar porque nós vamos entrar numa crise hídrica muito grande no Brasil, com a falta e escassez de chuva. E o Brasil vai ter que acionar as termos, a gás e a diesel, que vai produzir energia mais cara. E é por isso que nós estamos votando hoje, para que o governo venda parte das ações da Eletrobras. Não vai vender tudo. Vai sair de 52 para 45, vai ter participação, vai ter que discutir com os demais acionistas na hora de indicar novos diretores. E nós acreditamos, sim, que essa matéria é extremamente importante para que nós possamos atrair investidores internacionais e movimentar a economia brasileira. Por isso, é não. Como orienta a minoria. Senhor presidente, é verdade que tem mais... Senhor presidente, é verdade que tem mais de 500 emendas ao projeto, mas ao projeto original. Não ao projeto que foi apresentado ontem nessa casa. Então, não é verdade que nós temos 500 emendas ao projeto que está sendo votado. O projeto que está sendo votado foi apresentado ontem. E, nesse sentido, presidente, qual é a urgência de se votar a entrega de uma estatal que garante planejamento, que garante competência, que é responsável por 30% de toda a energia produzida nesse país, que produz lucro. E o investimento poderia vir do lucro produzido pela própria empresa. Qual é o sentido de não ter uma comissão mista? O fato de ser remoto, e peço que a vossa excelência reflita sobre isso, o fato de ser remoto não impede uma comissão que possa ouvir a sociedade, que possa ouvir especialistas e evitar o... Como orienta a oposição. Presidente, o que nós estamos votando é se a matéria fica na pauta de hoje ou se ela sai de pauta. É razoável decidir se vender a sexta empresa mais lucrativa do Brasil. Uma empresa que transmite mais de 50% da energia brasileira. Uma empresa que tem uma enorme capacidade de contribuir para o desenvolvimento do Brasil, decisiva para a nossa segurança energética, para a nossa soberania. É razoável votar um texto como esse e, como a vossa excelência disse, 23 horas? Não é razoável, presidente. Mesmo aqueles que são a favor da privatização, eu duvido que os partidos que pretendem votar a favor da matéria sejam a favor desse texto. Por isso, obstrução na retirada. Como orienta o governo, deputado Ricardo. Presidente, o governo entende que essa matéria ajuda o Brasil. Temos muitos recursos aqui, bilhões para a conservação de bacias hidrográficas, melhoria da qualidade dos reservatórios. Portanto, mais energia gerada e menor custo para o consumidor. É um conjunto de medidas importantes. Estes recursos que vêm da capitalização da empresa, que se tornará uma corporação, ela não está sendo vendida para este ou aquele proprietário ou grupo. Ela vai ser do conjunto da sociedade. Esta capitalização permitirá que 25 bilhões de reais sejam arrecadados e que metade vá para reduzir a conta da energia, para a CDE, para que o consumidor do setor regulado possa ter redução na sua conta de energia. Portanto, só temos vantagens em aprovar a capitalização da Eletrobras. Portanto, o governo vota não ao requerimento de retirada de pauta. Está encerrada a votação. Encerrada a votação do requerimento de retirada de pauta. 310, abstenção 5, total 397, artigo 171, está rejeitado o requerimento. Para oferecer, parecer a medida provisória e as emendas de número 1 a 570, apresentadas conforme o capte do artigo 3º do ato conjunto das mesas de a Câmara dos Deputados e do Senado Federal, número 1 de 2020, concedo a palavra ao deputado Elmar Nascimento. Rejeitado o requerimento de retirada de pauta dessa medida provisória 1031 de 2021, que trata da desestatização da Eletrobras. O relator dessa medida provisória, deputado Elmar Nascimento, do Democratas da Bahia, já está na tribuna e vai apresentar então o seu relatório sobre esta medida provisória. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, as permissões vendem a V. Exª para ir direto ao voto da admissibilidade do atendimento aos pressupostos constitucionais de relevância e urgência. A medida provisória em análise atende aos requisitos de relevância e urgência previstos no artigo 62, capo da Constituição Federal. Quanto à relevância da matéria, não é o que se discutir, tendo em vista a importância da empresa Eletrobras e o que representaria sua eventual desestatização. Todo o formato do novo mercado de energia tem por base a desestatização da empresa, acompanhada do fim do regime de cotas. Essas duas ações estão alinhadas com os objetivos dos projetos de lei e tramitação na Câmara dos Deputados que tratam da reforma do setor. Quanto ao fundamento da urgência, como se depreende da mensagem do Sr. Presidente da República e da exposição de motivos que lhe segue, se justifica pela perda da capacidade de investimentos da empresa que, entre 2011 e 2019, despencaram de uma média anual próxima a R$ 10 bilhões para R$ 3,3 bilhões. Como consequência da perda de capacidade de investimento, podemos citar a ausência da empresa nos últimos leilões de geração, o que tem contribuído pela gradativa perda de participação no mercado. Em 2011, a empresa detinha 36% da capacidade de geração e 56% da linha de transmissão do país. Em 2019, esses percentuais caíram de 30% e 45%, respectivamente. Ainda de acordo com projeções do Ministério Minas e Energia, caso seja mantida a tendência atual, devem atingir 23% e 32% em 2029. Nos últimos anos, essa perda de capacidade resultou ainda em atraso na conclusão de diversas obras. Destaque para os atrasos na construção de linhas de transmissão que contribuíram para que, em 2017, o número de empreendimentos de transmissão e atraso no Brasil atingisse 63% e que deixaram diversos geradores eólicos desconectados do Sistema Interligado Nacional, após a conclusão desse projeto. Esse último fato resultou em ações judiciais de indenizações que chegaram a ultrapassar o valor das respectivas concessões de transmissão e atualmente ameaçam a capacidade de caixa da empresa. Entendemos que esses fatores são suficientes para atestar o atendimento aos requisitos de relevância e urgência da matéria. Da constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. No que se refere à constitucionalidade formal, constatamos que a matéria em apreço é passível de regulamentação por medida provisória, pois não incide em nenhuma das restrições contidas no artigo 62, parágrafos 1º e 10º e no artigo 246 da Constituição Federal. Quanto à constitucionalidade material, verificamos que a medida provisória em análise não afronta dispositivos de natureza material de carta magna. Um ponto sensível abordado pela proposição é o tratamento a ser dado às empresas Itaipu Binacional e Eletronuclear. Conforme se depreende do texto, elas permanecerão sob o controle do Estado com a possibilidade de criação de uma nova estatal ou sociedade de economia mista para exercer essa função. Esse dispositivo afastou a hipótese de vício constitucional desse trecho na medida provisória. No que tange às emendas apresentadas perante a comissão mista, consideramos que as seguintes emendas são inconstitucionais porque afrontam o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal na ação direta de inconstitucionalidade de número 5.127, pelo qual os congressistas não podem inserir matérias estranhas ao conteúdo original da medida provisória por meio de emendas parlamentares. São as emendas nº 5, 16, 31, 61, 71, 73, 102 e 410. E por serem idênticas ou similares anteriores, as emendas nº 77, 92, 1, 127, 134, 145, 146, 159, 175, 183, 194, 215, 231, 233, 234, 240, 241, 242, 263, 285, 290, 321, 323, 334, 335, 352, 362, 422, 434, 436, 437, 447, 448, 458, 476, 486, 494, 503, 503, 511, 513, 523, 523, 524, 540, 549, 566. Quanto à juridicidade da matéria, entendemos que a medida provisória nº 1031 de 2021 e as emendas a ela apresentadas perante a comissão são jurídicas, pois se harmonizam com o ordenamento jurídico pátrio em vigor, não violam qualquer princípio geral do direito, além de possuírem os atributos próprios a uma norma jurídica, novidade, abstração, generalidade, imperatividade e coercibilidade. Em relação à técnica legislativa, também não verificamos vícios na medida provisória e nas emendas a ela apresentadas. Os respectivos textos estão de acordo com os preceitos da Lei Complementar nº 95, de 26 de fevereiro de 1998. Algumas das emendas incorporadas ao projeto de lei de conversão proposto em anexo a esparecer, entretanto, foram submetidas a alterações de forma para garantir a clareza ao comando legal, conforme será tratado adiante. Da compatibilidade e adequação financeira e orçamentária, quanto à admissibilidade financeira e orçamentária da medida provisória nº 1031 de 2021 e das emendas a ela apresentadas perante a comissão mídia em atividades econômicas. O decreto nº 1053, de 25 de maio de 1995, incluiu a empresa e suas subsidiárias no Programa Nacional de Desestatização, inaugurando as estágias desse processo. O desse agente, além de estrategicamente desaconselhável, essa hipótese não era aderente à liberalização que se pretendia adotar para o setor elétrico. A privatização da Eletrobras foi um tema discutido amplamente naquela década, tendo sido objeto de diversos estudos que abordaram questões estratégicas envolvidas na operação. Entre os mais relevantes envolvidos naquele período, podemos citar o estudo elaborado pela Coopers e Libran, que realizou o levantamento detalhado dos desafios envolvidos na privatização por fatiamento da empresa e dos métodos a serem empregados. Entre os métodos de venda sugeridos nesse estudo, podemos citar 1. Venda negociada de ativos ou de blocos de ações de uma subsidiária da Eletrobras para um investidor estratégico que assumiria o controle dos ativos e empresas. 2. Venda de ações para investidores em geral nas Bolsas de Valores brasileiras por meio de leilão ou mediante um preço fixo. 3. Venda de ações em investidores em geral na Bolsa de Valores de Nova Iorque. 4. Colocação de ações para investidores institucionais. 5. Contrato da administração com um operador possivelmente seguido de uma venda negociada. 6. Venda de empregados ou consumidores provavelmente a um preço subsidiado. Ainda segundo o estudo, questões como o porte da empresa ou mesmo suas subsidiárias e o apetite dos investidores seriam preponderantes para definir a escolha, o que concluiu se posteriormente tornaria desafiadora a hipótese de ofertas negociadas ou direcionadas a investidores individuais, cujas capacidades de aporte seriam reduzidas. 6. A disponibilidade de capital oriunda dos empregados, por sua vez, não seria suficiente para remunerar a magnitude da operação, que inviabilizaria também essa hipótese. 7. Por outro lado, a possibilidade de venda de partes da empresa como ativos de geração era potencialmente mais vantajosa em termos de resultado financeiro. 8. Primeiramente, as empresas não apresentavam bom histórico de resultado de gestão, o que as tornaria menos atrativas para os investidores do mercado de ações, em especial da Bolsa de Nova Iorque. 8. Adicionalmente, os resultados obtidos em outros países com venda de ativos de geração indicavam que essa opção poderia render de 24 bilhões de dólares, cerca de 24 bilhões de dólares, considerando o parque gerador até então instalado. Entretanto, tendo em vista essa escala de valores, a obtenção de investidores para aquisição de todos os ativos envolveria desafio a ser considerado. Dessa forma, a adoção dessa hipótese poderia envolver dificuldades na obtenção de recursos para financiamento da aquisição dos ativos e, posteriormente, para a própria expansão do setor. Considerando essas premissas, o Conselho Nacional de Desestatização adotou como opção para a desestatização da Eletrobras a divisão das subdesiárias em empresas fracionadas, detentoras de ativos de geração e transmissão, para posterior alienação de parcelas de participação da União nas empresas de forma individualizada. Nesse modelo, a União poderia permanecer como acionista minoritário dessas empresas fracionadas. Nesse contexto, a Resolução CND nº 1297 aprovou as operações de reestruturação a título de ajuste prévio com a finalidade de viabilizar a desestatização das empresas Eletro-Sul e Furnas. Por sua vez, a Resolução CND nº 1, de 1998, definiu diretrizes para a desestatização da Eletro-Sul, incluindo a cisão dessa empresa e constituição de nova subsidiária voltada à atividade de geração de energia, com posterior abertura de capital da nova empresa criada, denominada Gera-Sul. A desestatização dessa empresa se daria por meio de alienação da maioria do capital social, nas modalidades leilão, oferta pública e oferta aos empregados. Posteriormente, a Resolução CND nº 299 promoveu o processo de reestruturação das empresas Furnas, Eletro-Norte e Chess, em modelo similar ao proposto para a Eletro-Sul. Em 2001, a crise de abastecimento de energia provocou diversos questionamentos a respeito da estrutura e do modelo de organização do setor elétrico. Importante mencionar que a reestruturação do setor advindas desse período resultaram na criação de instituições que incorporaram grande parte das atribuições exercidas historicamente pela Eletrobras. O processo de desestatização da Eletrobras foi oficialmente interrompido após a exclusão da empresa do PND por meio do parágrafo 1º do artigo 31 da Lei nº 10.848, de 2004. Como se sabe, as alienações previstas nas citadas resoluções do CND não foram concretizadas. É possível inferir que o tempo tenha sido um fator crítico que interferiu no processo. As etapas a serem cumpridas para a estruturação da empresa e preparação para o processo de desestatização exigiriam diversas opções, ações, incluindo, como se viu, criação de subsidiárias que deveriam ser aprovadas pelo Congresso Nacional. Durante o governo do ex-presidente Michel Temer, o Conselho de Programa de Parcerias e Investimentos da Presidência da República publicou a resolução nº 13, de 23 de agosto de 2017, por meio da qual recomendou a inclusão da empresa no Plano Nacional de Desestatização, PND. Alinhado a esse entendimento, o governo encaminhou ao Congresso Nacional o projeto de lei nº 9.463, de 2018, propondo a desestatização da Eletrobras pela modalidade de aumento do capital social mediante subscrição pública de ações ordinárias. Posteriormente, o governo encaminhou o projeto nº 5877, de 2019, em linha com as propostas do projeto anterior. Essas proposições lançaram os fundamentos que ampararam a formulação da medida provisória nº 1031, de 2021, que ora relatamos. Tendo em vista esse histórico, há especialistas que entendem que o modelo de capitalização proposto na medida provisória não seria o ideal. Nessa perspectiva, o modelo de privatização clássico, proposto na década de 90, com a cisão das subsidiárias da Eletrobras em diversas empresas de geração e transmissão, seguida de sua venda gradual, seria mais atrativo aos investidores do setor elétrico e mais coerente com as iniciativas em curso para a modernização do mercado de energia brasileira. Nesse sentido, parte do mercado defende que o modelo de desestatização proposto na medida provisória nº 1031 seria nocivo à concorrência por criar um player dominante com elevado poder de mercado e capacidade de formar preço e de influir no ambiente de contratação livre, podendo gerar, inclusive, repercussões no ambiente de contratação regulada. Como alternativa ao modelo defendido pelo Poder Executivo, tal grupo propõe uma privatização com a venda de ativos desmembrados da holding, a exemplo do modelo seguido nos leilões das distribuidoras da Eletrobras. Esse modelo alternativo de privatização se daria, num primeiro momento, com desmembramento, em geração e transmissão. Em transmissão, idealmente, haveria segregação de ativos em quatro grupos regionais, cada um com market share da ordem 10%. Em geração, novamente se adotaria segregação em grupos regionais, por bacias hidrográficas, ou tomando por base a estrutura atual das empresas Chefs, Furnas, Eletronorte e, eventualmente, Tucuruí. Alega-se que esse modelo diversificaria a participação dos grupos interessados e maximizaria o valor de venda para a União, afetando de forma mais significativa a amorticidade tarifária. Como remédios adicionais, foram sugeridas regras outras para garantir a competição no setor elétrico, tais como 1. Nenhuma empresa individualmente ou grupo poderia adquirir ativos de geração e de transmissão conjuntamente. 2. Vedação de que o comprador de um ativo adquira outro ativo posto à venda. 3. Limitação da concentração setorial total, de modo que nenhum player detenha fatia maior que 15% no segmento de geração e de transmissão. E 4. Limitação da concentração da oferta de energia no mercado livre de energia, em especial no futuro mercado varejista após a descotização por meio de leilões. 3. Além das ponderações acima apresentadas quanto à escolha do modelo de privatização escolhido pelo Poder Executivo, merece menção o levantamento TC 034-137-2018, dígito 3, feito pelo Tribunal de Contas da União, em 2019, no qual concluísse que a Eletrobras precisaria fazer ajuste de gestão antes que o projeto de sua desestatização fosse encaminhado ao Tribunal. Das conclusões apresentadas pelo TCU, reforçamos a preocupação quanto à gestão de passivos judiciais potencialmente subestimados pela administração da Eletrobras em suas demonstrações financeiras. Isso porque, no ano de 2018, cerca de 74% do montante provisionado pela holding Eletrobras, num total de R$ 17,94 bilhões, referia-se a ações do contencioso judicial que questionam a aplicação de critérios de atualização monetária dos créditos escriturais do empréstimo compulsório instituído originalmente por meio da Lei nº 4.156, de 62, regulamentada pelo Decreto nº 52.888, de 1963. Tendo-se em vista a estimativa feita pelo TCU de que, abre aspas, considerando todo o passivo contingente relacionado a ações judiciais contra as empresas do Grupo Eletrobras, inclusive as classificadas como de perda possível, que não são provisionadas no balanço, o valor chega a R$ 79,62 bilhões, o que representa 63,5% do passivo total do conglomerado. Fecha aspas. Ressaltamos aqui as conclusões do TCU de que há riscos relacionados ao tema, especialmente, um, a necessidade de geração de caixa pela Eletrobras em valores compatíveis com a magnitude da provisão realizada, e dois, que as perdas resultantes das ações podem ser superiores ao valor efetivamente provisionado. Das conclusões quanto ao mérito. Consideramos conveniente e oportuna a matéria, uma vez que permitirá a reestruturação da Eletrobras como empresa forte atuando no setor de energia. Nos últimos anos, a participação da empresa no mercado tem caído gradativamente, resultado das limitações em sua capacidade de investimento. A gestão da recente da empresa se mostrou eficiente e foi responsável por avanços e melhorias nos resultados financeiros. A redução de custos operacionais foi apontada por especialistas como um dos principais legados dessa administração bem-sucedida. Entretanto, acreditamos que as melhorias de gestões obtidas chegarão ao limite possível dentro do cenário de manutenção da Eletrobras como empresa controlada pelo Estado. Entendemos que qualquer avanço dependerá de um processo exitoso de desestatização, permitindo a liberação de entradas legais que limitam as opções de gestão de empresas estatais. Conforme discorrido no decorrer desse documento, o processo de desestatização da Eletrobras se iniciou nos anos de 90, tendo enfrentado diversos desafios desde então. Esse prazo permitiu inúmeras discussões sobre o tema e entendemos que se atingiu elevado grau de maturidade no modelo proposto atualmente. O tempo, como já relatado, foi um fator fundamental para o insucesso do processo de desestatização da empresa em outros momentos históricos. Entendemos como é inviável completar o processo de desestatização em um horizonte de tempo muito longo, tendo em vista as mudanças políticas pelas quais o país pode passar nesse período, conduzindo o processo a uma gangorra de entendimentos que varia o sabor das intenções políticas dos controladores da empresa. Não entendemos que a opção pelo instrumento da medida provisória, com seu prazo limitado a 120 dias, represente constrangimento à função legisferente exercida pelo Congresso Nacional. O tema se encontra relativamente maduro, considerando as discussões em torno dessa alternativa, vem sendo debatidas nas casas legislativas há vários anos. Mais recentemente, por força de tramitação dos projetos de lei nº 9.463, de 2018, e 5.877, de 2019, de teor bastante similar ao da presente medida provisória. Ademais, o início imediato da vigência da medida provisória permite a adoção de medidas preparatórias, incluindo estudos, para viabilizar o célebre andamento do processo de desestatização. Entretanto, ainda que apresente vantagens que não afronte as prerrogativas do Parlamento, a opção por esse instrumento introduz, sim, cenário desafiador para a completa tramitação da matéria em tempo hábil. Nesse contexto, essa relatoria enviou esforço para viabilizar a alternativa cuja aprovação se mostraria viável dentro do curto horizonte de tempo de trabalho, sem perder de vista a necessidade de implementar melhorias importantes ao texto. Logo, mais do que lançar as bases para desestatização, entendemos preferível aproveitar a janela de oportunidade gerada pelos debates em torno da matéria e concluir o processo, viabilizando os benefícios dele advindos, tanto para os consumidores quanto para a sociedade como um todo. Nesse sentido, nos manifestamos de forma favorável ao modelo de desestatização da Eletrobras, proposta na medida provisória nº 1031, de 21, sobretudo em razão da viabilidade de sua execução no horizonte de prazo disponível. A abertura de capital é um meio rápido e viável para a democratização do acesso às ações da empresa e possibilitará ganhos ao Estado brasileiro e ao consumidor de energia elétrica. Também somos favoráveis à celebração de novos contratos em regime de produção independente e substituição ao sistema de cotas, que provocou algumas distorções no mercado de energia nos últimos anos. Essa medida, além de aumentar a atratividade da empresa, possibilitará a consolidação de premissas para um mercado mais competitivo e para o aumento da liberdade de escolha do consumidor de energia. Entendemos como importante a repartição do valor adicionado às concessões pelos novos contratos de gestão nos termos propostos pela medida provisória. No entanto, consideramos a necessidade de aperfeiçoamento da proposta. Importante destacar que a autorização legislativa para esse processo de desestatização se dará exclusivamente mediante o presente ato. Após aprovado o texto legal, resultado da conversão da medida provisória 1031 de 21, o Poder Executivo prescindirá de novas consultas a esse Congresso Nacional, podendo levar a cabo diversas medidas, incluindo a completa alienação de sua participação no capital social. Dessa forma, optamos por lançar essas já citadas bases adicionais para o momento posterior à desestatização das alterações. Essa relatoria optou por privilegiar o consumidor do mercado cativo, responsável pelo financiamento dos grandes empreendimentos de geração que passarão do regime de cotas para o de produção independente. Processo esse que, embora acompanhado de medidas mitigadoras, pode resultar em elevação tarifária, caso não haja encaminhamento adequado para as questões envolvidas. Logo, optamos por adotar todas as medidas possíveis para viabilizar as melhores condições tarifárias para o consumidor cativo, que historicamente vem sofrendo com as disparidades do mercado de energia elétrica. A título de referência, no terceiro trimestre de 2020, a Eletrobras forneceu energia para os consumidores livres a um valor equivalente a dois terços do praticado para o cativo no mesmo período. Adicionalmente, o preço de liquidação de diferenças, PLD máximo de 2020, foi de R$ 560,00 o megawatt-hora, valor que serviu como referência para remunerar usinas despachadas para o mercado cativo em momento de escassez hídrica. Em contraposição, o preço médio da geração para o mercado livre foi de R$ 135,37 o megawatt-hora. Nossa primeira sugestão para aprimoramento do texto refere-se aos pagamentos a serem aportados à CDE no período seguinte à desestatização, decorrente dos valores adicionados às concessões pelos novos contratos em regime de produção independente. Entendemos que a totalidade desse recurso deve ser revestida aos pequenos consumidores de energia elétrica, atendidos pela distribuidora no mercado cativo. Atualmente, é grande a distorção entre os valores pagos pela energia pelos grandes consumidores que têm acesso ao mercado livre e aqueles pagos pelos consumidores mais vulneráveis, atendidos obrigatoriamente pelas distribuidoras. Por conta dessa injustiça, os pequenos consumidores, os que de fato têm financiado a construção das principais obras do parque de geração e a modernização do nosso setor elétrico, acabam pagando valores muito mais altos pela energia. A destinação desse recurso de forma exclusiva para o mercado cativo garantiria a esses pequenos consumidores um montante adicional de aproximadamente R$ 8 bilhões no decorrer do prazo de vigência das concessões, combatendo a distorção de preços e mitigando o risco de aumento tarifário aos mais vulneráveis decorrente da despotização das usinas. Nesse sentido, acatamos com ajuste as emendas nº 322 e 406 dos deputados Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo e Danilo Forte, do PSTB do Ceará, respectivamente. Muito embora essa medida seja compensada com a transferência do risco hidrológico para os agentes geradores, algo que deve acarretar a redução tarifária, o fim do regime de cotas representa a transferência da renda hidráulica, do consumo educativo para a União e para os programas setoriais. Nesse contexto, é importante registrar que os grandes consumidores industriais manterão seus contratos com as usinas hidrelétricas de Intubiara e de Sobradinho, conforme previsto no parágrafo 1º do art. 4º da medida provisória. Ainda que não se pretenda alterar esses parâmetros, por zero à estabilidade contratual, é injusto eliminar as cotas dos consumidores cativos e destinar parte da renda de vinda com essa operação para os grandes consumidores, que continuarão a se beneficiar de regimes diferenciados de fornecimento de energia. Ainda a respeito da manutenção dos contratos de energia fornecida pelas usinas hidrelétricas Intubiara e Sobradinho, julgamos necessário introduzir restrições quanto à possibilidade de comercialização desse montante de energia. Por se tratarem de contratos cotizados e celebrados com o intuito de conceder incentivos, entendemos que a destinação da energia deve se restringir aos consumidores para os quais o montante gerado foi destinado. Dessa forma, a revenda da energia gerada no âmbito desses contratos recebeu restrições para impedir a atuação desses consumidores como agentes de comercialização, o que introduz desequilíbrio no mercado de energia. No que tange a revitalização do Rio São Francisco, proposta na medida provisória, julgamos importante estender o objeto do programa para incluir a bacia do Rio Parnaíba como beneficiária dos projetos a serem executados. Essa medida deverá preservar a importante fonte hídrica do Nordeste brasileiro, contribuindo para impedir a degradação de sua bacia. Ainda sobre o Rio São Francisco, entendemos como dignos de atenção os dispositivos que tratam da disponibilização de energia para o projeto de integração do Rio São Francisco com as bacias do Nordeste setretornial, pisto, nos termos da medida provisória, o valor econômico dessa energia, fundamental para a garantia da segurança hídrica e para o desenvolvimento do semiárido nordestino, será descontado do montante a ser destinado ao programa de revitalização do Rio São Francisco. Pelo caráter essencial dessas duas políticas públicas, acreditamos que não deve haver competição entre esses recursos e propomos, portanto, a separação desses dois montantes. Assim, acatamos parcialmente também a emenda nº 80 do deputado Danilo Forte, do PSDB do Ceará. A respeito da gestão dos recursos dos programas de revitalização de bacias e expansão de geração da Amazônia, propusemos alteração que deverá possibilitar melhorias na governança da gestão dos recursos. Primeiramente, os responsáveis pela escolha dos projetos e pela gestão das contas, deverão encaminhar relatórios a órgãos de controle e regulação para possibilitar a prestação de contas adequada da execução desses projetos. Quanto à competência para a gestão e definição dos projetos e recursos para a revitalização das bacias do Rio São Francisco, do Rio Parnaíba e dos reservatórios de Furnas, propusemos alteração no sentido de que o comitê gestor seja presidido por representante indicado pelo Ministro de Estado do Desenvolvimento Regional, dada a experiência acumulada pelo órgão na execução de políticas nessas regiões. Para a gestão e definição dos projetos de expansão de energia na Amazônia, entendemos que o comitê gestor deve ser presidido por representante indicado pelo Ministério das Minas e Energia, considerando a vasta experiência do órgão no planejamento da universalização do acesso à energia elétrica e do planejamento da expansão de energia. Ainda sobre o programa de expansão de geração na região da Amazônia Legal, julgamos conveniente dividir os recursos destinados aos projetos dessa medida, com as melhorias e condições de navegabilidade do Rio Madeira, importante iniciativa para a região norte e que expande as possíveis aplicações desses recursos. Relevo destacar que foram realizadas alterações no texto com o intuito de viabilizar investimentos para o Cepel, que desenvolve um importante trabalho de pesquisa voltada para o setor energético. Além disso, também foram segurados recursos para o Procel, oriundos da sociedade resultante da reestruturação societária que garantirá o controle estatal sobre Itaipu e eletronuclear. Essas iniciativas atendem parcialmente o mérito das emendas nº 11, 98, 144 e 187 do deputado André Figueiredo, do PDT do Ceará, nº 20 do senador Everton Rocha, do PDT do Maranhão, nº 35 do deputado João Daniel, do PT de Sergipe, nº 43 do deputado João Carlos Bacelar, do PL da Bahia, nº 46 e 54 do deputado Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, nº 65 e 68 do deputado Valmir Assunção, do PT da Bahia, nº 82 da deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, nº 89 do deputado Volner Queiroz, do PDT de Pernambuco, nº 121 e 126 do deputado Enio Verre, do PT do Paraná, nº 178 do deputado Célio Moura, do PT de Tocantins, nº 152 e 192 do deputado Patruza Nanias, do PT de Minas Gerais, e nº 195 do deputado Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo, nº 198 e 199 do senador Jean-Paul Prats, do PT do Rio Grande do Norte, nº 210 e 211 da deputada Áurea Carolina, do PSOL de Minas Gerais, nº 202 do senador Fabiano Contarato, da Rede do Espírito Santo, nº 16 e 225 da deputada Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo, nº 252 e 253 do deputado Marcon, do PT do Rio Grande do Sul, nº 294 do senador Paulo Rocha, do PT do Paraná, nº 314 do senador Jacques Wagner, do PT da Bahia, nº 332 e 333 da deputada Vivi Reis, do PSOL do Paraná, nº 336 e 337 da deputada Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul, nº 346 e 356 da deputada Luísa Arundina, do PSOL de São Paulo, nº 257 e 258 do deputado Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, nº 376 e 386 do deputado Danilo Cabral, do PSB de Pernambuco, nº 395 e 547 do deputado Zé Carlos, do PT do Maranhão, nº 414 da deputada Jandira Feghali, do PCdoB do Rio de Janeiro, nº 426 do deputado Ricardo, do PT do Amazonas, nº 463 e 464 da deputada Talíria Petroni, do PSOL do Rio de Janeiro, nº 477 e 479 do deputado Glauber Rocha, do PSOL do Rio de Janeiro, nº 481 do deputado Padre João, do PT de Minas Gerais, nº 490 e 491 do deputado Davi Miranda, do PSOL do Rio de Janeiro, nº 409 do deputado Pedro Czai, do PT de Santa Catarina, nº 532 do senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, e nº 559 do deputado Alicentro Molon, do PSB do Rio de Janeiro. Tendemos como oficial definir diretrizes para a organização da empresa pública que poderá ser recriada para controlar Itaipu Binacional e Eletronuclear. Segundo o relatório anual Itaipu Binacional de 2019, dos 42,37 dólares megawatt-hora de custo médio de geração de energia pela usina, cerca de 20,71 megawatt-hora, 48,9% são destinados à amortização de empréstimos e financiamentos que deverão ser quitados até o ano de 2023. O custo médio de energia para o Brasil, de 49,86 dólares do megawatt-hora, em dados de 2019, que inclui os custos de repasse ao Paraguai, é dividido em cotas proporcionais pagas pelas distribuidoras da região sul, sudeste e centro-oeste. Com a amortização dos empréstimos e financiamentos, o anexo C do tratado celebrado com o Paraguai deverá ser revisto, e o resultado desse processo ainda é incerto. O que se pretende aqui, entretanto, é assegurar que os eventuais resultados financeiros da estatal ou sociedade de economia mista, que deverá comercializar a energia destinada ao Brasil, orionda da geração Itaipu Binacional, sejam repassados ao consumidor cativo, para fins de modificidade tarifária, além de finalidades socialmente relevantes. Nesse sentido, a emenda número 29 do deputado Kim Kataguiri, democrata de São Paulo, foi parcialmente acatada. Ademais, sensíveis à insegurança jurídica aqui submetidos, os atuais empregados da Eletrobras propusemos algumas soluções para endereçar sua situação na empresa, no cenário pós-desestatização. A primeira delas consiste em determinar que a União reserve parte das ações representativas do capital da Eletrobras aos seus empregados atuais e para que aqueles que deram tenham sido desligados nos últimos seis meses. A medida já havia sido cogitada anteriormente pelo Poder Executivo e possui guarida nas resoluções nº 13 e nº 30 do Conselho do PPI. A segunda solução consiste em autorizar que a União promova o aproveitamento de empregados da Eletrobras que, porventura, percam seus empregos em decorrência da operação em outras empresas estatais federais. Nesta segunda, acatamos parcialmente o mérito das emendas nº 37 do deputado João Daniel, do PT de Sergipe, 48 do deputado Pompeu de Márcio, do PDT Rio Grande do Sul, 64 do deputado Valmir Assunção, do PT da Bahia, 138 do deputado Célio Moura, do PT de Tocantins, 249 do deputado Marcon, do PT do Rio Grande do Sul, 423 do deputado José Ricardo, do PT da Amazônia, 487 do deputado Padre João, do PT de Minas Gerais e 520 do deputado Pedro Czai, do PT de Santa Catarina. Acreditamos que, com essas duas medidas, valorizamos o empenho e a dedicação de empregados e trabalhadores que tanto contribuíram para o sucesso da Eletrobras ao longo dos anos e também preservamos a capacidade laboral daqueles que serão os mais diretamente afetados pela privatização da companhia. Com uma alteração adicional visando a motocidade tarifária, propusemos a possibilidade de revisão dos contratos do Programa de Incentivos a Fontes Alternativos de Energia Elétrica, PROINFRA, de forma a mitigar os impactos da recente elevação do Índice Geral de Preço ao Mercado e GPM, utilizado no cálculo de reajuste desses contratos. Na modalidade proposta, será adotado o Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo, como indexador do reajuste contratual referente ao período de 2020 para 2021 e dos futuros reajustes, e o preço básico para os contratos assume como referência o praticado no leilão A6 de 2019. Essas medidas possibilitarão redução imediata dos valores ressarcidos pela CDE ao programa. Como medida compensatória para viabilizar a adesão dos geradores, propõe-se a extensão dos prazos contratuais. Acatamos, em parte, o mérito das emendas número 90 do deputado Valmir Assunção, do PT da Bahia, 154 do deputado Patrúzio Ananias, do PT de Minas Gerais, 180 do deputado Célio Moura, do PT de Tocantins, 255 do deputado Marcon, do PT do Rio Grande do Sul, 428 do deputado José Ricardo, do PT da Amazonas, 546 do deputado José Carlos, do PT do Maranhão, e 560 do deputado Padre João, do PT de Minas Gerais. Outra alteração, tendo em vista a modicidade tarifária, poderá advir do saldo remanescente dos programas de revitalização de bacias e de expansão de geração na Amazônia Legal. Uma vez de ir para a União, entendemos conveniente transferir esse saldo eventual de recurso para a CDE, o que possibilitará abatimento nas contas dos consumidores. Essa alteração acata as emendas número 6 do senador Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, e 86 do deputado Rône Queiroz, do PT de Pernambuco. Optamos ainda por ampliar o número de contratos de geração de energia elétrica que irão se submeter às novas autógrafos, de modo a incluir a usina hidrelétrica Mascarinha de Moraes. Essa usina, integrante do contrato de Furnas, não se encontra no hall original de empreendimentos que se submeterão à operação por ainda não ter migrado para o regime de cotas. Considerando a necessidade de conferir maior segurança energética no cenário de transição decorrente da desestatização da Eletrobras, propusemos medidas relacionadas à expansão da geração de energia elétrica, considerando a premissa de despacho de termoelétricas na base, preferencialmente movidas a gás natural. O gás natural é um energético de transição que possibilita a geração de energia segura e despachável com menor poder ofensivo ao meio ambiente. Foram definidos critérios locacionais que possibilitarão não somente maior segurança energética em pontos estratégicos do sistema interligado nacional, como também a interiorização do gás natural pelo país, a partir de usinas termoelétricas que apresentam consumo firme, capaz de remunerar no longo prazo empreendimentos de infraestrutura necessária ao suprimento. Essa alternativa viabilizará melhor aproveitamento do gás natural produzido no país, cuja reinjeção atingiu 42,9% da produção nacional em 2020, segundo dados do Ministério de Minas e Energia. Ainda para garantir a segurança energética para o sistema, introduzimos a possibilidade de contratação de pequenas centrais hidrelétricas, como forma de possibilitar o aproveitamento dessa importante fonte de recursos energéticos para o país. Com o objetivo de aprimorar os mecanismos de gestão do setor de energia nuclear, incluímos autorização para que o Poder Executivo incorpore as indústrias nucleares do Brasil na empresa pública ou sociedade de economia mista, que poderá ser criada após a desestatização da Eletrobras para gerir as empresas Itaipu e Eletronuclear. Optamos também por incluir destinação de recursos oriundos de dois fundos setoriais, que não estão sendo utilizados de forma célebre em razão da falta de flexibilidade legal para suas aplicações. Na proposta, os recursos não utilizados do Fundo de Energia do Nordeste, FEM, e do Fundo de Energia do Sudeste e do Centro-Oeste, FESC, até a data da publicação da medida provisória, são direcionados ao CDE para fim de modificidade tarifária. Por fim, propusemos a inclusão de dispositivo que confere tratamento ao uso de faixa de servidão de linha e transmissão, viabilizando a priorização de recursos do programa Casa Verde e Amarela para o remanejamento de famílias instaladas nessas áreas, cuja ocupação ocorre em condições de elevada periculosidade. Conclusão do voto. Ante o exposto pela Comissão Mixta, votamos A. Pelo atendimento aos pressupostos constitucionais de relevância e urgência da medida provisória nº 1.031 de 2021, B. Pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa da medida provisória nº 1.031 de 2021 e das emendas a ela apresentadas perante a Comissão Mixta, com ressalva dos seguintes dispositivos da medida provisória e das seguintes emendas, as quais consideramos impulsionais. Emendas nº 5, 16, 31, 61, 71, 73, 102, 410 e por serem idênticos ou similares aos anteriores, as emendas nº 7, 7, 9, 2, 127, 134, 104, 85, 146, 159, 175, 183, 194, 215, 231, 233, 234, 240, 241, 242, 263, 285, 290, 321, 323, 334, 335, 352, 362, 422, 434, 436, 437, 447, 448, 458, 476, 486, 494, 153, 511, 513, 523, 524, 514, 540, 549 e 566. C. Pela compatibilidade e adequação financeira e orçamentária da medida provisória nº 1031, de 2021. E quanto às emendas apresentadas perante a Comissão Mixta pela compatibilidade e adequação orçamentária e financeira ou pela não implicação sobre as despesas ou receitas públicas e todas as emendas apresentadas de numérito de 1. Pela aprovação da medida provisória nº 31.031, de 2021, e parcial ou integralmente das emendas nº 6, 11, 20, 29, 35, 37, 43, 46, 48, 54, 64, 65, 68, 80, 82, 86, 89, 90, 98, 121, 126, 138, 144, 152, 154, 178, 180, 187, 192, 195, 198, 199, 210, 211, 212, 216, 225, 249, 252, 253, 255, 294, 314, 322, 332, 333, 336, 337, 346, 356, 356, 357, 358, 376, 386, 395, 406, 414, 423, 426, 428, 463, 464, 477, 479, 481, 487, 490, 491, 509, 520, 532, 546, 547, 559, 560, com o projeto de lei de conversão em anexo e pela rejeição das demais emendas. Sala das Sessões, em 18 de maio de 2021, o deputado Elmar Nascimento relatou. Presidente, eu gostaria, para concluir, de informar que estarei divulgando agora para os líderes uma minuta de subemenda substitutiva global em que foram feitas algumas correções, alocação de texto que tinha como parágrafo, passando para o artigo autônomo, que apenas é uma prévia do que nós vamos apresentar no final, fruto das emendas de plenário que serão apresentadas agora, serão executivamente negociadas, e caso tenha que fazer algum tipo de modificação, essa é uma subemenda substitutiva global prévia que poderá ser alterada a partir da discussão que se inicia a partir de agora e das contribuições que, porventura, sejam oferecidas pelos respectivos líderes a partir das emendas de plenário. Obrigado, Presidente. Requerimento de adiamento e discussão requer nos termos do artigo 117, combinados com o artigo 177, parágrafo 1º do Regimento Interno, o adiamento por uma sessão da discussão da medida provisória 1031 de 21, constante na pauta da presente sessão. Para encaminhar a favor do requerimento, deputado Bongás. Presidente, só me confere o segundo inscrito. Tem um segundo inscrito. Segundo inscrito é a professora Rosa Neide. Só consulta se a Rosa Neide está... Deputada Rosa Neide está presente. Deputado Bongás, por favor. Isso, obrigado, Presidente. Bom, depois que o redator fez a apresentação do redatório e não mudou... Estou aqui em nada. Faz a meia destaca, Presidente. Não mudou em nada. Está aqui, Presidente. Não mudou em nada. Eu concluo. Eu faço o encaminhamento só para você fechar, então, o senhor. Isso, Presidente, obrigado. Eu faço o pedido de adiamento. Porque no tema principal, e isso que eu queria chamar a atenção neste momento de todos os colegas deputados e deputadas de todos os partidos, o que está em discussão aqui é a privatização, ou seja, a entrega da Eletrobras no Brasil para ser entregue e feita a privatização. O relatório não altera este aspecto principal do deputado Elmar Nascimento. Portanto, o Brasil precisa fazer exatamente essa reflexão. Os países, podemos pegar os Estados Unidos ou qualquer país do mundo, mantém o controle sobre o tema da energia, sobre o tema da água, sobre as reservas, como o tema estratégico do desenvolvimento. E nós, o Brasil, vamos estar abrindo mão dessa possibilidade de nós traçarmos as nossas estratégias de desenvolvimento. Nós estamos, na verdade, aqui vendendo o presente em cima de uma conta passada, que esse é o argumento que está sendo usado, para entregar o futuro. nós vamos ficar sem estruturas do Estado brasileiro. E é desse ponto que nós estamos falando. Porque aquilo que já foi, neste momento, entregue, que são a política, por exemplo, da interferência da Petrobras nos preços dos combustíveis, essa já foi entregue para o PP, que é o preço paridade internacional. Então, aumentou muito para o consumidor. O gás de cozinha, o combustível, diesel e gasolina. Bom, o mesmo processo vai acontecer no Brasil. E o Brasil, diferente de outras nações, ele tem estrutura, capacidade de ter energia em todas as áreas. Na questão hídrica, na questão eólica, na questão solar, nas termos, em todas as áreas, inclusive caminhando num processo para termos cada vez mais energias mais sustentáveis. Neste momento, o Brasil não pode abrir mão disso e não pode jogar para esse lucro, transferir para empresas, para, inclusive, levarem recursos para fora do país, em contas que serão pagas pela população brasileira, que terá os custos elevados na energia, e serão bilhões que serão transferidos no Brasil, para fora do Brasil, na conta, na vida do povo trabalhador. é contra isso que nós estamos lutando. Por isso, nós estamos, neste momento, exatamente, fazendo o requerimento aqui de adiamento de discussão. orientação de bancada como orienta o PSL. A presidência solicita as senhoras deputadas e os senhores deputados que registrem seus votos no Folec parlamentar. Como orienta o PT? Senhor presidente, senhores deputados e deputadas, nós precisamos adiar essa discussão porque esse projeto, em primeiro lugar, não foi sequer discutido na comissão que trata das medidas provisórias. E isso é necessário. Esse projeto tem que voltar para trás. Tem que voltar para a comissão ser discutido, ser avaliado pela comissão. Portanto, nós do PT vamos exercer aqui o nosso direito de obstrução porque não existe outra proposta a não ser a gente impedir a votação desse projeto que é lesivo ao patrimônio público, lesivo ao povo brasileiro, que vai aumentar o custo da energia, que vai desnacionalizar o controle da Eletrobras e que impede novos investimentos. Porque é disso que se trata. O povo brasileiro tem que saber que vai faltar energia e que a energia será mais cara. Senhor presidente, vamos orientar o PL. Só uma questão de ordem. Uma questão de ordem e qual artigo, deputado? Que eu me inscrevi para falar com outro requerimento e não fui chamado. Não tem aqui, não tinha inscrição, não. Se tivesse, eu teria chamado, deputado. Eu me inscrevi para escrever com outro requerimento. Não estava aqui no sistema, perdão. Obrigado. Como orienta o PL? Orienta não. Como orienta... Não, PL, deputado, capitão. PL orienta não, senhor presidente. Como orienta o progressistas? Progressistas orienta não, presidente. Como orienta o PSD? PSD orienta não, senhor presidente. Como orienta o MDB, deputado? Presidente, o MDB orienta sim e é preciso adiar a discussão pelo fato de que, volto a repetir, nós temos que resgatar o texto enviado pelo governo. foi um texto trabalhado desde o governo do presidente Michel Temer. Foi o caminho para a desestatização da Eletrobras encontrado no melhor modelo por meio de capitalização para fortalecer a Eletrobras e ela valer no mercado realmente o que ela pode chegar a valer. Então, nós queremos adiar a discussão para trabalhar no entendimento para resgatar o texto enviado pelo governo na medida provisória. Republicanos, como orienta? Deputado Vinícius. Presidente, o Republicanos encaminha o voto não porque nós entendemos que da importância dessa matéria. Muito obrigado. como orienta o PSDB, deputado Rodrigo. PSDB orienta não, senhor presidente. Como orienta o PSB, deputado Bira. PSB, obstrução, presidente, é inadmissível que a gente decida os rumos de uma empresa tão estratégica para o Brasil quanto a Eletrobras sem que haja a discussão necessária, sem passar por uma comissão especial que analise com profundidade, que observe todos os aspectos que envolvem a questão. Essa decisão, nós sabemos, vai provocar aumento de preço na tarifa de energia no Brasil, que já não suporta aumento da gasolina, o aumento do gás, que não suporta mais a pressão por conta da pandemia e ainda vai ter que pagar uma conta mais cara, sem falar dos apagões. Porque lá no Amapá, o apagão de 22 dias de escuridão foi de uma empresa privada. Então, não me venham aqui dizer que basta privatizar que tudo vai estar resolvido, que não é assim. Por essa razão, presidente, PSB vai continuar em obstrução. Como orienta o DEM, Democratas, como orienta o PDT, deputado Vônei. Senhor presidente, o PDT continua em obstrução e eu queria pedir a vossa excelência que escreva o deputado Paulo Ramos, o primeiro vice-líder, para falar pela liderança do partido. Obrigado. Como orienta o Solidariedade, o PROS, PSC, PTB. PSC orienta não, presidente. Pelo bloco. Eu vou pedir isso, eu vou pedir para o Danilo no termo de liderança. O bloco PSC, PTB e PTB, PROS, PSC orienta não, presidente. Muito obrigado, deputado. Como orienta o Podemos. Como orienta o PSOL. Deputado Ivan Valente. Deputado Ivan Valente está na sala. Deputado Ivan, parece que não está na sala, deputado. Não está na sala, mas o microfone dele não foi aberto. Agora sim, está na sala. Deputado Ivan Valente. Senhor presidente, o PSOL está em obstrução. Queria, dialogando com todo o plenário, veja, a leitura desse relatório, 500 emendas, fazer por medida provisória a privatização de uma empresa de 50 anos, que tem uma empresa de pesquisa, que é a Cepel, importantíssima. E o relator acabou não dizendo o seguinte, vai aumentar a tarifa de energia, quem vai pagar essa conta é o cidadão e é a indústria. Mas, a empresa está capitalizada, ela tem 30 bilhões em 3 anos de lucro e mais 15 bilhões em caixa. Quem vai pagar essa conta é o consumidor. Essa privatização não interessa ao interesse nacional, por isso é um crime contra a soberania nacional e contra uma estratégia de desenvolvimento nacional. Como orienta o novo, deputado Ponte? Senhor presidente, agradeço a oportunidade orientando aqui pelo partido novo, projeto da Eletrobras, senhor presidente, da capitalização da Eletrobras, de extrema importância para o nosso país, uma vez que a gente espera que o nosso país, com todos vacinados, deputada, volte a crescer, volte a gerar emprego, volte a gerar renda para o brasileiro, só que vai precisar de energia elétrica e do jeito que está a Eletrobras, não teremos capacidade de abastecimento de energia elétrica, não temos a mínima capacidade de investimento para esse crescimento. Então, a capitalização é de extrema importância, né, que saia uma privatização lá no futuro, mas a capitalização já é um avanço. Só que mesmo estando a favor da capitalização, o texto, do jeito que veio, tem diversos problemas que, na nossa opinião, não segue em frente, não é positivo para a capitalização da Eletrobras, por isso, precisamos conversar melhor com o relator, inclusive, ele disse que já tem um outro relatório pronto, a gente precisa ver esse relatório antes de avançar. por isso que o novo orienta o sim. Como orienta a cidadania? Cidadania, presidente, orienta o voto não. Nós acreditamos que essa matéria precisa ser debatida hoje, votada. A privatização, através da capitalização, é uma das maneiras eficientes de fazer esse processo, até porque está garantido no trabalho que foi desenvolvido. O Golden Share, que eu volto a insistir, é uma maneira do governo ter poder de veto a determinadas iniciativas e fazer com que esses investimentos possam, inclusive, elevar as ações da própria Eletrobras, fazendo com que a parte do governo gere benefícios, inclusive, ao mercado cativo, que é a pessoa que mais precisa numa eventual conta de luz, fazendo com que ela possa, com o passar do tempo, estar mais baixa com eficiência. Por isso, cidadania, oriento, voto não. Patriota, PV, desculpe, PCdoB. Presidente, o PCdoB é favorável ao adiamento da discussão. Nós achamos, presidente, que o Brasil está de cabeça para baixo. a Eletrobras apresenta um resultado de 6 bilhões e meio de lucro no ano de 2020. É uma empresa que tem 15 bilhões em caixa. Que Estado nacional pega um patrimônio desse que coordena, organiza todo o setor elétrico e entrega para a iniciativa privada? Não sei, senhor presidente, o que passa na cabeça de um governo desse. E ainda fazer a privatização da Eletrobras através de uma medida provisória, sem que o próprio Congresso Nacional tenha tempo suficiente para debater, para analisar a matéria, sem nenhuma participação, nenhum envolvimento da sociedade brasileira. É um verdadeiro crime cometido contra o Estado Nacional, contra a soberania nacional. Por isso, o PCdoB, senhor presidente, é favorável ao adiamento da discussão. E como estratégia para melhor atender a esse nosso objetivo, nós encaminhamos a obstrução. como orienta o PV? Presidente Arturo, o Partido Verde encaminha o voto sim. Voto? Não ouvi, deputado Henrique. Voto sim. Muito obrigado, deputado Henrique. Como orienta o Democratas? Democratas orienta não, presidente. A rede? A rede, ela vai continuar na obstrução, senhor presidente. Nós avaliamos que a privatização da Eletrobras, ela coloca em risco a perda da soberania nacional na operação estratégica da matriz energética. A Eletrobras, hoje, ela faz uma cobertura que atende a fronteira com mais de sete países. Aliás, são sete países, isso coloca em risco o controle energético nessas áreas. Da mesma forma que também coloca em risco o meio ambiente na questão da renovação automática dessas concessões de hidrelétrica por mais de 30 anos. E aí, a gente coloca uma questão. A quem interessa a privatização da Eletrobras? Uma empresa que é um patrimônio brasileiro, que tem o controle, enfim, de uma vasta área de cobertura no Brasil. A quem interessa? Ao mercado. Então, é por isso que a rede vai continuar na obstrução. Maioria. Minoria. Minoria, presidente. Podemos, presidente. Podemos. Podemos orienta não, presidente. Entendendo que o tema já está maduro o suficiente para ser votado. Deputado, deputado. Minoria, presidente. Maioria encaminha não, presidente. Maioria não. minoria. Presidente, muitas famílias brasileiras nesse Brasil profundo passaram a ter vida depois das 18 horas. Passaram a ter geladeira, passaram a ter eletrodoméstico, poder ter luz para estudar, saíram do lampião, da lamparina, da luz de vela. E isso chama-se Eletrobras. Isso chama-se luz para todos. essa empresa que tem 60 anos de vida vai passar hoje as mãos de quem? Das mãos privadas, do mercado que jamais vai se preocupar com essa população. Essa empresa é uma empresa que faz parte da história deste país. E nós precisamos garantir que a tarifa se mantenha barata, que tenha modicidade tarifária e que haja universalidade de acesso. Esse debate precisa ser feito com a sociedade e não assim de afogadilho para que interesses privados prevaleçam sob o interesse da sociedade. Nós vamos manter a obstrução. Presidente, pela oposição. O PSL, presidente. PSL. PSL. O PSL orienta não ao adiamento de discussão porque não podemos postergar um segundo sequer essa desestatização da Eletrobras que vem melhorar com certeza o desempenho desta empresa. Nós precisamos diminuir o tamanho do Estado. A esquerda é acostumada, quer estatais grandes para colocar muitos cabis de emprego. Isso acabou. Não existe mais. Eu agora estou acompanhando o mercado de ações. Atenção! Há cinco maiores ações cresceram hoje com o mercado caindo 0,4% quanto as ações da Eletrobras estão até cinco mais subindo cerca de 4% e durante o dia subiram mais de 5%. Isso que é o que o mercado aceita e é uma desestatização. Estaremos com uma capitalização permitindo que quem já é acionista possa subscrever inclusive as ações da Eletrobras. Grato, não, presidente? Como orienta a oposição? Senhor presidente, privatizar a empresa mais importante de distribuição de energia do país aumentando a conta dos brasileiros é mesmo mais importante do que construir um plano de vacinação em massa do país? Privatizar a companhia mais importante de distribuição de energia do país aumentando a conta dos brasileiros é mesmo mais importante do que discutir e construir um plano de geração de emprego e renda do país? Que país no mundo abre mão da soberania sob energia? Nenhum país fez isso até hoje porque energia é soberania energia é essencial para a vida da população portanto nós da oposição somos contra a privatização da Eletrobras pela importância que tem esta empresa para o desenvolvimento nacional muito obrigada como orienta o governo o governo orienta não senhor presidente queremos votar agora hoje esta matéria que está há muito tempo aqui na casa que vários mais de 500 emendas portanto vários parlamentares leram o texto entenderam a importância da matéria fizeram sugestões de aprimorar o texto e o relator recortou várias dessas sugestões portanto relator Omar Nascimento foi muito conciliador na sua posição nós estamos avaliando este texto da emenda substitutiva global e esperamos poder avançar apesar dos muitos destaques já apresentados sem maiores divergências na base do governo votamos não senhor presidente está encerrada a votação 68 sim 283 não total 351 artigo 171 coro 352 obstrução 96 está rejeitado o requerimento passa-se a discussão presidente fazer uma solicitação vossa excelência quando terminar as orientações vossa excelência puder dar dois ou três minutos apenas para que os colegas terminem de votar e não fiquem de fora da votação obrigado presidente 5 minutos após o final da orientação perfeito obrigado presidente deputado freios questão de ordem presidente é uma reclamação na verdade formulo a presente reclamação com fundamento no artigo 96 do regimento interno dessa casa no artigo 1º da resolução 19 de 2021 da câmara de deputados do ato conjunto das mesas da câmara de deputados do senado federal número 1 de 2020 e por fim no ato da comissão diretora 7 2020 do senado federal o ato o ato conjunto das mesas enfim presidente a questão é não há segundo não há segundo esses elementos nenhuma razão para que a comissão mista não possa funcionar de forma remota não há deputado freio está citado aqui deputado freio essa questão já foi respondida não 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 essa especificamente foi outra inclusive acabei de olhar da nossa decisão do supremo tribunal federal do congresso não é a mesma matéria vencida deputado freio com todo respeito com todo respeito a vossa excelência a situação do bom gás era outra a situação do bom gás levantado pelo líder bom gás foi outra a questão é se tem ou não a questão é existem comissões funcionando de forma remota deputado freio deixa eu com todo respeito responder o senado sequer está funcionando remotamente as suas comissões sequer então deputado freio essa questão está vencida matéria precluída para discutir a favor do projeto deputado Marcelo Van Rato muito obrigado deputado freio querida deputado Marcelo Van Rato presidente Arthur não vai falar ele ofereceu para mim o tempo presidente presidente Arthur sim ou não deputado Marcelo o senhor vai para discutir a matéria o senhor está inscrito para discutir a favor da matéria você que está nos acompanhando aqui pela TV Câmara também na Rádio Câmara e na Internet sempre muito boa tarde eu vou ser obrigado pela sua audiência os deputados estão debatendo aqui o projeto que trata da desestatização da Eletrobras e já depois da apresentação do parecer do deputado Elmar Nascimento agora inicia-se a fase de debates quem vai falar é o deputado Marcelo Van Raten que é do partido novo do estado do Rio Grande do Sul estou aqui debatendo favoravelmente a medida provisória como ocorreu no momento da inscrição a dúvida que eu tinha antes de subir à tribuna senhor presidente é que como há aqui uma apresentação de um projeto alternativo à medida provisória como normalmente acontece e a este projeto apresentado nós temos uma série de críticas e por isso mesmo estamos aguardando que seja apresentado um novo relatório para que aí sim possamos novamente ter um posicionamento favorável a MP conforme sempre foi divulgado uma MP que visa desconcentrar mercado que visa de fato privatizar a Eletrobras nós não esperávamos inclusive senhor presidente chegássemos a esta altura da discussão meu caro líder Vinícius Poit com uma reinserção de uma série de subsídios nesse projeto de lei de conversão nós entendemos que precisamos ter privatização no Brasil não só na Eletrobras mas um programa muito mais amplo de privatização das nossas empresas públicas para garantir que o consumidor seja bem atendido que o cidadão brasileiro tenha bons serviços prestados hoje o que nós vemos nas empresas públicas é que elas são estratégicas não para o consumidor são estratégicas para grupos políticos que delas se adonam para grupos de corporações que delas se adonam são estratégicos apenas para pequenos grupos e não para a sociedade como um todo por isso sempre declaramos ser favoráveis à privatização da Eletrobras assim como somos também favoráveis à privatização dos correios e o nosso colega deputado Alexis Fontaine conseguiu aprovar um belo relatório na comissão de desenvolvimento aqui da Câmara dos Deputados para que haja uma abertura do mercado do serviço postal uma quebra do monopólio e assim também em breve tenhamos mais acesso aos serviços postais em todo o Brasil de uma forma mais qualificada do que acontece hoje no entanto caros colegas deputados e fica aqui mais uma vez o nosso apelo ao relator desta matéria espero que haja neste dia um novo projeto de conversão um novo relatório sem as deficiências que apresentamos pelo contrário que aprimore o projeto originalmente vindo pelo governo diga-se de passagem também tímido para que tenhamos assim uma maior abertura do mercado maior melhor atendimento do consumidor menos inchaça estatal e mais foco do estado no que é básico e no que é necessário obrigado para discutir contra a matéria deputado Alencar Santana Braga senhor presidente deputado Arthur Lira colegas deputados nós temos que entender e aí falo que o cidadão que está nos acompanhando que está vivendo a aflição desse momento da pandemia tentando desviar do vírus garantir a sobrevivência da sua família e pergunto ao presidente aos demais colegas deputados qual o sentido de aprovarmos a privatização da Eletrobras alguém aqui consegue explicar no momento difícil extraordinário que a gente vive de a gente aprovar sem debate público com a sociedade brasileira tal medida me diga algum colega deputado do outro lado colega deputado qual a pressa qual a razão que justifica isso cidadão que nos acompanha isso vai melhorar sua vida nós estamos vivendo um momento extraordinário colegas deputados e deputadas numa normalidade esse plenário estaria cheio ele não está hoje porque nós vivemos num período da pandemia por que então aprovar tal medida o que justifica qual o interesse qual a razão qual o motivo nenhum nenhum simplesmente o interesse o motivo da trairagem de quem é traidor do povo brasileiro de quem não tem compromisso com o patrimônio público de quem não tem compromisso com os trabalhadores da Eletrobras de quem tem rabo preso com outros interesses aí ficam tentando fazer manobra no relatório não que o dinheiro pode ir pra cá pode ir pra lá que vai arrecadar isso porque sabe que a medida é nefasta é ruim é péssimo não tem sentido aí ficam tentando pousar de bolsinho colegas e digo aqui em especial ao outro lado da bancada qual a razão de votarmos a privatização da Eletrobras qual a razão alguém me diga alguém me explique não há isso é um crime contra o povo brasileiro isso é um crime contra o Estado brasileiro isso é um crime contra a nossa nação isso só pode ser feito por quem trai por quem é covarde por quem não por quem não defende o nosso interesse não há sentido algum e saibam a conta de energia vai aumentar e eles vão dizer depois que é para discutir a favor deputado Paulo Ganime o que a gente avisei aos novos deputados aqueles que estão aí tanto na sessão física no plenário como também na sessão virtual mas em especial quem está nos acompanhando em casa quem está assistindo essa sessão com muita atenção a MP da Eletrobras nós somos muito favoráveis à capitalização até mesmo à privatização que não é ainda o tema dessa MP apesar dela avançar nesse sentido nós queremos sim que essa MP seja favorável aprovada a gente quer sim que avance a gente quer que a capitalização aconteça por vários motivos primeiro uma necessidade pragmática uma necessidade real que essa empresa tão importante precisa precisa de recursos precisa de investimento precisa avançar isso é uma vontade nossa é um valor nosso é uma necessidade do Brasil também uma necessidade uma participação uma intervenção cada vez menor do Estado na economia e consequentemente também nesse setor tão importante capitalizar Eletrobras é trazer essa capacidade de investimentos e a gente sempre vai ser favorável a isso capitalizar Eletrobras é ir no sentido que o novo defende menor participação agora a gente não pode aceitar qualquer coisa para avançar um pouco nós temos que ser rigorosos e aqui a gente está tratando de um texto proposto pelo relator que traz essa vantagem avança sim mas traz muitos retrocessos a gente está falando aí de um texto que quer promover investimentos internoelétricos e gasodutos que vão contra aquilo que a gente lutou muito inclusive na lei do gás para evitar o texto da câmara foi sem foi para o senado incluíram voltou para a câmara tiramos e agora a gente vai aceitar que isso entre no texto por conta de uma vontade que não sei de onde vem de que isso aconteça essa foi a mesma discussão na lei do gás isso é matéria estranha essa medida provisória não tem relação com a MP e esse é só um dos itens incluídos pelo relator que vão contra o avanço que essa MP poderia trazer por isso e ainda temos tempo temos tempo não só para debater hoje mas para debater até que essa MP caduque queremos aprovar a MP mas o texto original ou um texto correto e não esse texto que estamos discutindo agora quem sabe ainda hoje o relator avance e mude mas se não for hoje que a gente mude e aprove um texto ou original um texto correto obrigado presidente deputado Paulo Ganini deputado Camilo Capbarib para discutir contrário a matéria presidente senhores deputados senhoras deputadas eu acho que o debate não deve ser sobre esse texto o debate deve ser porque privatizar uma companhia tão importante como a Eletrobras uma companhia que deu lucro de 6,3 bilhões de reais em 2020 qual a justificativa para em um momento de pandemia liquidar o patrimônio público do povo brasileiro e fazer isso no momento em que os países desenvolvidos estão reestatizando as suas companhias particularmente no setor do saneamento da energia e dos transportes o que justifica o congresso nacional brasileiro apreciar através de uma medida provisória que exige urgência e relevância nós sabemos mas eu quero dar um exemplo muito claro que está na memória de todos eu sou parlamentar eleito pelo estado do Amapá no ano passado a empresa privada concessionária do linhão de transmissão e da subestação de Macapá alertada inúmeras vezes deixou de fazer a manutenção nas subestações deixou o estado do Amapá no escuro quem veio acudir os mais de 800 mil moradores do Amapá foi a Eletrobras foi a Eletronorte foram os trabalhadores da companhia de energia do Amapá a última concessionária distribuidora estatal do Brasil então por que que isso aconteceu por uma razão muito simples porque a busca de lucro é incompatível num setor estratégico como a energia com oferecimento de serviço de boa qualidade a preço baixo isso é evidente quem vai levar energia nas comunidades isoladas do meu estado onde é muito caro fazer isso não vai ser iniciativa privada então nós não deveríamos aqui estar discutindo a privatização da Eletrobras nós não deveríamos estar aqui discutindo a privatização dos Correios isso não é a pauta do Brasil isso é a pauta do mercado liquidar o patrimônio do povo brasileiro não deveria ser a pauta dessa Câmara dos Deputados para discutir a favor o deputado Vinicius Ponte os deputados seguem discutindo a medida provisória que trata da desestatização da Eletrobras fala um deputado favorável outro contrário e agora Vinicius Ponte que é do Partido Novo ele é líder do partido a nossa posição sempre foi a favor da capitalização da Eletrobras a favor da discussão dessa MP a favor dessa matéria que diz respeito a retomada da capacidade de investimento de uma empresa portente como a Eletrobras de uma capitalização prevista que o Estado ainda vai ter sua participação acionada na empresa deputado Paulo que o Estado ele perdeu a capacidade de investimento e que se a Eletrobras não investir em novas fontes de energia em estrutura o Brasil vai parar é isso gente vacinando a população a economia voltando a crescer a gente precisa de energia elétrica para as empresas gerarem emprego então o Brasil vai parar se não tiver energia elétrica por isso a importância da capitalização da Eletrobras então a gente se coloca aqui e me inscrevi inclusive para falar a favor porque a gente é a favor da matéria e aguardamos o novo texto do relator para a gente debater em cima do novo texto agradecemos o relator Elmar por já dizer aqui no plenário que tem um novo texto enviado para os líderes acabamos de receber estamos analisando a liderança do partido para ver o que foi modificado em relação a alguns subsídios algumas questões setoriais e regionais que a gente acreditou que poderiam atrapalhar a eficiência e o sucesso do projeto por isso inclusive a nossa preferência inicial pelo texto que veio da MP e a gente tem que trabalhar ela o quanto antes para ser aprovada aqui no plenário e ser capitalizada a Eletrobras Sr. Presidente agradeço a oportunidade e a fala para discutir contrário deputado Rogério Corrêa presidente deputados e deputadas é a empresa estatal quem planeja o desenvolvimento o crescimento a empresa privada quer o lucro a estatal vai planejar o crescimento eu fiz aqui um levantamento rápido porque a direita tem manias e os ultra neoliberais de falar que estatal dá prejuízo isso e aquilo e não é verdade o lucro da Eletrobras foi constante pelo menos de 2000 a 2011 nós tivemos lucro na Eletrobras todo ano veja que de 2003 a 2011 no governo do PT eles dizem mas teve prejuízo de 2012 a 2015 é verdade teve prejuízo porque naquela época se fez um desconto para crescimento da economia brasileira de 20% nas contas de luz de indústria e também do nosso povo e o investimento daí de 60 bilhões que a Eletrobras fez naquele momento se você vê este investimento você descontando o que poderia chamar de prejuízo você vai ver que houve o lucro para investimento e em seguida a retomada do lucro e com isso se planejou o desenvolvimento do país com geração de energia a preço razoável para o nosso povo o que fará a iniciativa privada ela vai querer garantir o lucro e aí eu comparo com a Vale porque eu sou mineiro a Vale privatizada teve um lucro agora de 30,5 bilhões e daí para onde foi esse lucro para produzir aço gerar emprego fazer com que Minas crescesse não para distribuir dividendos para quem para o Bradesco para os banqueiros para o capital financeiro internacional nós queremos Eletrobras para isso para que ela tendo lucro distribua dividendos para o capital financeiro e para o mercado não porque ela é uma empresa estratégica Olha a diferença e a necessidade que uma empresa que produz a energia ela seja de fato uma empresa estrategicamente estatal e é assim no mundo inteiro Aos mineiros e deputados mineiros eu peço que não traiam Minas Privatizar Furnas é uma traição ao povo mineiro Nós resistimos muito com o governador Itamar Franco com todo o povo de Minas Gerais para manter Furnas sob domínio estatal e não é possível Odair você que é do sul de Minas ver aquilo ser entregue para o capital privado para que uma estatal provavelmente chinesa venha fazer o domínio em terras brasileiras que é o que aconteceu no triângulo mineiro por isso só Minuto só Para discutir a favor o deputado Bibo Nunes Grato digníssimo o presidente está ouvindo o presidente sim sou totalmente favorável a desestatização e a capitalização da Eletrobras que o Brasil está a favor empresariado está a favor mercado está a favor ontem subiram as ações hoje o mercado caiu quase meio por cento e as ações da Eletrobras Eletro 3 e Eletro 6 subiram quase 4% essa capitalização implica no seguinte o governo vai continuar com ações minoritárias ações golden share golden share ações que dão direito ao poder de veto poder de veto e o governo brasileiro vai estar sempre ganhando dividendos dividendos e quem já é acionista como eu da Eletrobras poderá subscrever as ações comprando por um valor menor de mercado e depois colocando a disposição para a capitalização importante também é que a política sai fora não tem mais aquela indicação política apadrinhado para presidir uma Eletrobras isso é muito importante não é a função a Eletrobras estar no governo o governo tem que cuidar da saúde e eu sou nada tirando o pessoal o que importa de fato ao governo tem que ser feito e a Eletrobras não tem condições de investir no mercado aí dizem teve lucro de 6 bilhões era para ter um lucro muito superior muito superior e conseguiram a façanha de ter prejuízo não tem como ter prejuízo numa estatal que não tem condições financeiras de investir no mercado estaremos aí sujeitos de forma alguma de forma alguma interessante quando liga alguém me corta o ritmo aqui mas faz parte então teremos redução de estagiamento e cito um exemplo você que por exemplo acompanha ou acompanhou a privatização de telefônicas no Rio Grande do Sul um telefone esse telefone custava 4 mil dólares mil dólares um telefone colocava no imposto de renda onde qualquer um tem telefone em casa acesso ao celular todos tem porque pela privatização estado menor estado menor não é presidente muito obrigado para discutir contrário deputado pelo que sai senhor presidente senhores deputados e deputadas e todos que acompanham nesse plenário essa decisão histórica de que país a gente quer e para quem nós vamos defender as políticas públicas e falar de Eletrobras é falar de uma grande empresa brasileira conquista da sociedade do povo brasileiro que tem um valor aproximado de 400 bilhões detém 30% da geração de energia já detinha muito mais porque na década 90 com a privataria Tucano eles privatizaram grande parte do sistema Eletrobras e ainda detém 45% da transmissão de energia nós estamos falando da sexta empresa mais lucrativa do país nós estamos falando e falo em investimento mesmo os 3,3 bilhões de investimentos no passado qual a empresa privada do setor elétrico que investiu 3,3 bilhões mesmo esse que fala um pouco e não investiram mais porque estão construindo o processo de privatização porque tem dinheiro em caixa para investir mais na Eletrobras olha a proposta vão vender a Eletrobras e em 30 anos o povo vai ficar sem o seu patrimônio e vai pagar segundo os engenheiros da Eletrobras 396 bilhões de reais no aumento da tarifa a Fiesp a maior federação de São Paulo do Brasil da indústria de São Paulo faz o cálculo e vai interferir em 460 bilhões a tarifa de energia no setor produtivo brasileiro então vamos falar aqui de forma honesta o relator falou muito em honestidade aqui então vamos ser honestos aqui vamos ser verdadeiros aqui os deputados que votam pela privatização do sistema Eletrobras é fortalecer o setor privado o deputado que me antecedeu já disse para quem ele vai defender já aumentou as ações dos acionistas dos especuladores é para eles a privatização da Eletrobras é para os especuladores é para o capital financeiro é para o setor privado aumentar o monopólio sobre a energia sejam honestos é defender a elite financeira o capital privado não mintam que vão defender o povo brasileiro vai aumentar a taxa de energia não minta deputado de Joinville vocês estão mentindo para o povo de Santa Catarina no Brasil que defende o povo brasileiro vocês vão privatizar para apoiar o setor privado e o setor financeiro desse país não a privatização da Eletrobras para discutir a favor deputado coronel para discutir a favor deputado Luiz Miranda Luiz Miranda Luiz Miranda para discutir a favor deputado Felipe Rigoni para discutir a favor deputado deputado Eli Borges para discutir a favor deputado Danilo para discutir a favor deputado Danilo Forte o relator deputado o relator o deputado o deputado Danilo Forte que é do estado do Ceará você acompanha com a gente primeiro agradecer a gentileza do deputado Leomar Nascimento em ter acolhido as emendas por mim apresentada ao relatório e ao mesmo tempo ressaltar a importância desse momento de um tema tão caro ao povo brasileiro que é a questão da privatização da Eletrobras como empresa ela é uma empresa importante no nosso cenário econômico num momento crucial do setor energético no nosso país e a Eletrobras limitada pelas suas ações como empresa pública hoje pode dar um salto de qualidade muito grande na medida em que a privatização pode soltar as amarras da empresa inclusive para os grandes investimentos que o Brasil precisa o Brasil precisa expandir a sua matriz energética o Brasil precisa dar resposta a essa crise hídrica que está aí colocada o povo brasileiro está sacrificado com relação a bandeira vermelha pagando mais caro pelo consumo da energia e não resta dúvida que a amplitude dos investimentos virão exatamente com a privatização da Eletrobras por outro lado nós não podemos deixar de reconhecer que essa privatização não pode ser para buscar o dinheiro da Petrobras para subsidiar o passado o atraso e aqui eu ressalto muito bem nós estamos lutando na expansão da energia renovável na expansão da energia limpa o mundo está abraçado com esse projeto está aí a cúpula inclusive dos governos dos países mais ricos do mundo discutindo o clima e nós vamos pegar o dinheiro da Eletrobras para privatizar térmicas isso é um atraso isso é um retrocesso isso é voltar no passado no país que tem as condições de gerar energia limpa como o Brasil o Nordeste está apto para o investimento nós não queremos térmicas quem conhece a realidade do porto do Pecém no Ceará sabe todo dia final da tarde quando passa ali nas térmicas do complexo industrial do porto do Pecém a poluição gerada as famílias da colônia do Pecém e São Gonçalo do Amarante vivem e convivem com a poluição no final de tarde que passa que você está em Londres dos anos 30 dos anos 40 e isso nós não queremos nós queremos avançar então solicito e apelo ao relator do projeto de lei que possa avançar no sentido de garantir também o avanço no que diz respeito a qualidade de vida ao momento novo que o mundo está abraçado das energias limpas e renováveis esqueçamos e retiramos do orçamento do planejamento da execução orçamentária subsídios ao gás porque já foi reprovado inclusive por essa casa na lei do gás e nós não podemos ressuscitar aquilo que nós já dissemos que nós não queremos por isso o Nordeste está ávido para avançar avançar para discutir contrário deputado Adair Cunha senhor presidente senhoras e senhores parlamentares ocupa essa tribuna aqui hoje para lembrá-los do que disse o presidente Jair Bolsonaro candidato contra a privatização do setor elétrico contra a privatização de setores estratégicos da economia nacional o que nós temos aqui senhor presidente é uma fraude o que o presidente defendeu na campanha eleitoral faz diametralmente contrário aquilo que defendeu enganou é um governo da fake news da mentira inclusive no programa e no projeto que traz ao plenário desta casa a privatização do sistema eletrobras não foi debatido com o conjunto da sociedade brasileira é importante que nós tenhamos clareza disso temos no sistema eletrobras 15 usinas já amortizadas apesar de todo o esforço do relator para mitigar danos para diminuir os efeitos desta medida provisória na modicidade tarifária o esforço do relator é insuficiente aliás o esforço existe exatamente porque a medida provisória é contra os consumidores ditocativos é contra os consumidores domiciliares os consumidores pequenos lá do comércio do supermercado dos bares dos restaurantes das lojas meu amigo e minha amiga você que nos escuta no Brasil inteiro nós precisamos convencer o plenário desta casa e os senadores da república que esta medida é uma medida contra o povo brasileiro só interessa aos acionistas da eletrobras só interessa ao mercado financeiro nós estamos entregando senhor presidente mais de 50% dos reservatórios de água do país ao sistema privado mais de 40% da transmissão de energia elétrica do país ao privado nós estamos entregando mais de 30% do parque de geração de energia elétrica do país ao setor privado significa que o privado já ocupa 70% quero que os senhores me digam aqui quantos watts novos serão produzidos a partir dessa medida provisória nenhum watt novo nenhum megawatt é o engodo essa medida provisória muito obrigado presidente deputado Felipe Rigoni para discutir a favor presidente há algum tempo já que nós vemos discutindo a necessidade absurda da gente fazer a desestatização da eletor e naturalmente o governo conseguiu na sua medida provisória um bom modelo de fazer isso inclusive com várias compensações para a modicidade tarifária dando uma excelente solução para essa questão e de fato seria uma excelente sinalização não só para investidores para o mercado mas também para o próprio setor elétrico que precisa de grandes reformas para melhorar a sua eficiência e aí nós vemos agora o relatório final do relator que traz algumas melhorias sim em relação a MP mas também traz algumas questões que não fazem sentido nenhum e que precisam ser melhoradas para a gente votar aqui com louvor a nossa medida provisória primeira delas é a questão das térmicas nós estamos forçando a União contratar a energia fornecida gerada por térmicas em lugares onde não há gás para fornecer e gerar essa energia que vai aumentar demasiadamente o custo dessa energia que já é uma energia cara energia gerada a gás então é como se eu te dissesse assim Felipe você tem que comprar um carro mas você tem que comprar um carro onde não vende carro então você vai ter que contratar e financiar a geração da concessionária do transporte etc isso de fato não faz sentido aqui nós estamos reduzindo a eficiência do sistema como um todo com esta medida específica nós estamos aumentando com a MP como um todo mas essa medida específica está gerando um custo desnecessário podemos sim gerar energia a partir de térmicas onde há gás natural para ser fornecido onde há os gasodutos já construídos inclusive que pode aumentar bastante a eficiência do setor como um todo uma outra coisa que eu acho que a gente pode inclusive melhorar nesse texto é não fixar o preço colocado para as PCHs como o preço do teto do último leilão que foi feito em 2019 que hoje esse preço está no dobro do preço de mercado se a gente faz isso coloca no preço de mercado a gente vai sim aumentar muito a eficiência desse setor então presidente naturalmente uma conquista muito importante que a gente tem para fazer neste momento estamos fazendo mas dá sim para a gente ainda melhorar esse texto e trazer mais eficiência para o setor como um todo muito obrigado presidente para discutir contrário deputado Arlindo Quinali senhor presidente senhoras e senhores parlamentares eu queria começar com uma pergunta a iniciativa privada vai investir bilhões de reais para comprar uma empresa que não vai dar lucro é óbvio que não agora a pergunta ao contrário por que que o governo propõe privatizar uma empresa altamente lucrativa com que objetivo o objetivo alegado é dizer que a empresa não tem capacidade de investimento que ela vem perdendo espaço no mercado e que portanto a privatização ela é supostamente alternativa melhor primeiro é uma empresa capitalizada ela tem como investir segundo ela perdeu espaço no mercado por uma decisão política dos dois últimos governos por que a Eletrobras deixou de participar de leilões a Eletrobras ela foi já está sendo privatizada e vou dar um exemplo venderam o maior parque eólico da América Latina chamado Campos Neutrais no Rio Grande do Sul foi construído com 3 bilhões e 100 milhões de reais no primeiro ano de funcionamento deu lucro de 350 milhões e foi vendido por 500 milhões de reais portanto nós estamos falando de negócio ao invés de olhar para o mercado vamos olhar para a vontade popular 59% é contrário a privatização mesmo sem dominar determinados aspectos quando fala que vai privatizar nós estamos falando da chamada descotização foi com a cotização de 14 empresas produtoras da Eletrobras que quando a tarifa ainda em 2015 foi parar no mercado livre em quase 900 reais o megawatt hora a energia do consumidor residencial ficou em 30 e poucos reais ou seja aquilo que não era cotizado foi para 30 vezes o valor do que era cotizado portanto se é para descotizar o que não defendemos porque que não descotiza com a empresa ainda estatal ou empresa mista com maioria estatal finalmente quando alguém aqui diz que vai haver digamos uma desestatização e que vai ser bom o estado brasileiro vai perder completamente o controle porque de 45 ações que vai ficar na mão da união obrigado deputado Arlindo requerimento encerramento de discussão e encaminhamento requer nos termos do artigo 178 combinado com os artigos 117 e 157 parágrafos terceiros do regimento interno da Câmara dos Deputados o encerramento da discussão e do encaminhamento da minha depravosão e do artigo 171 constante na pauta da presente sessão para encaminhar a favor do requerimento o deputado Cacaleão para encaminhar contra o requerimento de encerramento de discussão o deputado Júlio Delgado deputado Júlio Delgado para encaminhar contra o requerimento do deputado Henrique Fontana Obrigado presidente cumprimentar os colegas parlamentares e começo por um pedaço da fala do deputado Arlindo Quinalha vejam as negociatas que vão por trás desta ideia de privatizações predatórias e que beneficiam estes grandes investidores de grandes fundos investidores uma usina um parque eólico que foi construído por 3,1 bilhões no meu estado no Rio Grande do Sul parque eólico Campos Neutrais em Santa Vitória e no Chuí que gera 350 milhões de lucro ano foi vendido pela bagatela de 500 milhões agora vai a pergunta qual a empresa que vende o seu patrimônio todo o seu patrimônio uma empresa privada que venda pelo lucro de dois anos esta privatização do sistema Eletrobras é contra o interesse nacional este governo de fundamentalismo liberal de fanatismo liberal está torrando o patrimônio público estratégico do país estes investidores dos grandes fundos quando tiverem tomado conta desses 30% do parque gerador do Brasil e de 70 mil quilômetros de linhas de transmissão terão o poder de chantagear o povo brasileiro com o preço que quiserem não haverá agência para controlar esses preços a chantagem vai imperar e a energia elétrica vai subir no Brasil no Texas nos Estados Unidos onde há um amplo processo de privatização do setor elétrico o impasse foi total tarifas caríssimas baixo investimento muito apagão e um sistema elétrico desordenado estes investidores querem maximizar seus lucros eles não querem pensar estrategicamente na segurança energética do país não querem pensar estrategicamente em como cuidar dos rios do país para que a água chegue para gerar energia mas também para matar a sede de muitos esses investidores querem muito lucro com muita rapidez e pouco investimento o caminho por onde irá a Eletrobras se esta medida provisória for aprovada infelizmente será queda de investimentos muita distribuição de lucros e dividendos baixos investimentos estratégicos lucro elevado com preço de tarifa extremamente elevado o interesse nacional está longe deste projeto quem pensa um Brasil de futuro defende a Eletrobras pública e de todos os brasileiros orientação de ordem artigo 18 combinado com artigo 244 da Câmara dos Deputados eu não sei se vossa excelência se atentou mas um dos deputados utilizou o microfone e fez uma declaração de que tem de que tem ações da Eletrobras e que mais do que isso de que ele pessoalmente falou aqui no visor né e de que ele pessoalmente se beneficiaria do processo de privatização e de capitalização que está sendo deliberado agora nesse momento tem tudo a ver porque o artigo 18 diz basicamente o seguinte o deputado apresentará a mesa ou no caso do inciso 3 desse artigo quando couber a comissão as seguintes declarações 3 durante o exercício do mandato em comissão ou em plenário ao iniciar-se apreciação de matéria que envolva direto especificamente seus interesses patrimoniais declaração de impedimento para votar é o artigo 18 do código de ética e decoro parlamentar da câmara dos deputados o deputado foi ao microfone e disse tenho ações vou me beneficiar do processo de privatização foi o deputado Bibo Nunes quem disse isso na sua declaração eu vou recompor as notas taquigráficas deputado eu peço a vossa silência que verifique as notas taquigráficas e que impece então a votação do parlamentar nessa sessão já que ele pessoalmente declarou na sua fala que tem interesse direto na deliberação da matéria e chama atenção presidente que se por acaso ele vier a votar as deliberações que aqui estão presentes é mais um motivo entre os demais que a gente já teve aqui a oportunidade de elencar da suspensão da deliberação que está sendo realizada obrigado orientação de bancada como orienta o PSL o PSL orienta sim presidente a presidência solicita as senhoras deputadas e os senhores deputados que registrem seus votos no infoleg parlamentar está iniciada a votação como orienta o PT deputada Erika o PT vai obstruir o PT vai obstruir e acha que está se cometendo um crime contra o país nesta tarde ou nesta noite aqui vai ficar marcada a digital dos parlamentares que fizeram opção pelo aumento da tarifa que fizeram opção por romper a soberania energética deste país que fizeram opção por estar entregando os nossos reservatórios está entregando empresas amortizadas que o povo brasileiro já pagou por elas e aqui se fala em capacidade de investimento a Eletrobras tem 15 bilhões em caixa 15 bilhões em caixa aliás é bom lembrar que esta discussão havia também na década de 90 quando se privatizou parte do setor elétrico disseram que ia ter capacidade de investimento e o que o Brasil vivenciou em 2001 foi um apagão como a MAPA vivenciou recentemente um apagão a energia é fundamental para a vida para a vida privatizar Eletrobras como orienta o PL deputado capitão o PL orienta sim seu presidente PL sim como orienta o progressistas progressistas orienta sim presidente PSD PSD orienta sim seu presidente MDB deputado senhor presidente deputado Arthur Lira obviamente que nós devemos discutir mais essa matéria porque o texto que foi apresentado pelo relator Eumar Nascimento pessoa que eu admiro bastante ele faz com que essas ações diminuam seu valor no mercado porque ao obrigar inclusive a garantia das termoelétricas o que tira a possibilidade de outra forma de geração de energia ela vai diminuir o valor de mercado da Eletrobras sem dúvida nenhuma e isso não é o adequado com relação ao aumento de energia da forma como está posto pelo relatório do deputado Eumar que eu prezo muito vai de fato aumentar as tarifas de energia portanto nós somos a favor do texto original contra o relatório do querido deputado Eumar Nascimento por isso vamos como orienta o republicano deputado é importante ele falou posso falar presidente posso falar pode falar deputado vossa excelência foi citado não é presidente eu quero comunicar que a esquerda não me ganha uma não me ganha uma quando pensam vão ganhar ela acaba perdendo eu falei aqui que era acionista da Eletrobras então logo falei isso não levou cinco minutos menos o meu operador disse que eu vendi a cerca de três meses das minhas ações da Eletro 3 e da Eletro 6 portanto não sou acionista da Eletrobras mas quero uma Eletrobras forte consistente para o melhor para o nosso país então eu não tenho ações da Eletrobras posso votar e mais uma vez a esquerda perde para mim como costumeiramente costuma fazer grato ao presidente como orienta os republicanos presidente republicanos em que caminho voto sim republicano deputado Vinicius republicanos em que caminho voto sim presidente muito obrigado deputado Vinicius como orienta o PSDB PSDB orienta sim senhor presidente PSB senhor presidente o PSB pela obstrução achamos um absurdo encerrar a discussão de uma matéria tão importante quanto essa que nem passou por comissão uma privatização feita com medida provisória sem debater com a sociedade em plena pandemia isso é uma covardia não se faz isso com o povo brasileiro e a gente fica ouvindo aqui os argumentos mais absurdos dizendo que o patrimônio nacional que uma empresa como essa só serve a corporação dos funcionários do sistema eletrobras isso é um absurdo é um desrespeito porque os funcionários do sistema eletrobras ajudaram a construir esse patrimônio que hoje é a sexta empresa mais lucrativa do Brasil e a maior empresa do setor elétrico da América Latina e aí simplesmente se entrega de mão beijada não aceitamos o encerramento da discussão está aqui para ser votado com orienta o democratas eita democratas orienta sim presidente no microfone é certo o presidente orienta sim presidente o deputado do voto não o solidariedade deputado Orlando não é fácil não deputado Efraim vota sim presidente solidariedade sim como orienta o prós PSC-PTB presidente o bloco prós PSC-PTB orienta sim que acho que essa discussão está muito madura nós estamos discutindo aqui o futuro do país nós estamos em vias de ter um apagão e só não temos porque a economia refluiu em função da pandemia por isso é importante dar a Eletrobras condição de investimento para o crescimento desse país e isso só será possível com a capitalização da Eletrobras nós orientamos sim como orienta o Podemos Podemos orienta sim presidente o tema está maduro está discutido e vamos para cima vamos colocar o país nos títulos novamente gerando energia emprego expansão para a economia do país Obrigado deputado como orienta o Novo Presidente o Partido Novo é certamente o único partido que tem coragem de dizer aqui que nós somos a favor da privatização da Petrobras nós queremos que a Caixa deixe de ser estatal a gente quer que o Banco do Brasil seja vendido para parar de ter estatais nesse Brasil e assim como também defendemos que a Eletrobras seja não só capitalizada como a MP original queria mas a Eletrobras seja vendida a gente quer vender todas as estatais o Partido Novo provavelmente é o único partido que tem a coragem de defender isso aqui agora nem por isso nós vamos ser a favor de um projeto que busca capitalizar e não privatizar a Eletrobras mas com tanto subsídio que é dado com tantas amarras que nos faz mesmo sendo um partido abertamente a favor de privatização ser contrários ao último texto do relator então por isso nós precisamos manter a discussão votar não agora e mudar esse texto como orienta o avante PCdoB presidente a bancada do PCdoB diz não a privatização da Eletrobras o governo Bolsonaro é um governo incompetente genocida responsável por quase meio milhão de vidas de brasileiros que foram perdidas pela sua incompetência o governo que não realiza absolutamente nada para o crescimento econômico e a geração do emprego esse governo que não faz nada absolutamente nada quer liquidar o patrimônio público do Brasil defender a venda da Eletrobras a preço viu como foi feito com outras empresas estatais isso vai aniquilar instrumentos para um projeto nacional de desenvolvimento o Brasil tem uma elite que não tem qualquer compromisso com a nação com o povo com a nossa gente uma elite que não tem vértebra e que serve a esse governo de desmonte e de destruição nacional um nacionalista fajuto Bolsonaro não a privatização da Eletrobras orienta cidadania cidadania presidente orienta sim ao encerramento de discussão e do encaminhamento acreditamos que de fato o Brasil precisa avançar em temas como esse a sociedade brasileira exige reformas do nosso estado e não pode mais ficar tão pesado tão oneroso e no caso da Eletrobras essa medida provisória e com o parecer que foi apresentado ela garante importantes avanços especialmente porque nós não estamos privatizando como um todo estamos capitalizando dando oportunidade da Eletrobras através do Golden Share ter poder de veto a iniciativas que aqui foram faladas que poderiam acontecer além do mais garantimos através da emenda que foi aceita pelo relator da nossa bancada que todo o lucro obtido vá para o mercado cativo que são os consumidores que mais precisam os consumidores de baixa renda por isso é importante encerrar e votar isso na matéria Presidente Vossa Excelência que vai chamar o PDT PDT deputado é porque tinha ali a marcação da obstrução eu me equivoquei parceiro Obrigado Presidente o PDT reforça a sua posição a posição de sua bancada contra a privatização da Eletrobras o sistema elétrico brasileiro estratégico não poderia ser entregue de forma nenhuma muito menos sem a discussão adequada sem um aprofundamento a toque de caixa como está sendo feito portanto deixamos aqui o nosso protesto vamos permanecer em obstrução e eu queria pedir a Vossa Excelência que assim que for possível conceda a palavra ao deputado nosso primeiro vice-líder Paulo Ramos que falará pela liderança do PDT Muito obrigado Como orienta o PV Presidente Arthur o Partido Verde encaminha o voto não ao encerramento da discussão por julgar que há pontos ainda a serem esclarecidos e mais aprofundados no último relatório apresentado Como orienta a Rede Presidente esse tema é um assunto complexo o relatório só foi protocolado às 16 horas de ontem não teve tempo suficiente para o debate sobre o relatório e este assunto não deveria ser discutido na pandemia este assunto ele traz o texto apresentado traz uma série de temas inclusive jabutis jabutis como a inclusão de dispositivos de gás natural que é totalmente diferente do objetivo da MP então dessa forma a rede vai continuar na obstrução e mais ainda a medida provisória deveria estar sendo discutida em uma comissão especial nós não estamos mais no decreto de calamidade pública isso foi uma das condições na DPF 661 aliás a gente deveria estar justamente discutindo essa MP dentro dessas comissões especiais a rede é pela obstrução como orienta a maioria a maioria orienta sim presidente a minoria a minoria presidente encaminha um voto na obstrução mas é uma indicação do nosso voto contra a privatização da Eletrobras justamente a Eletrobras é uma das principais empresas públicas do país e o que que o governo está dizendo perde a maioria acionista dela e o Estado perde o controle ela deixa portanto de ser uma empresa pública a serviço do projeto de desenvolvimento nacional como foi nos últimos anos foi a Petrobras a Eletrobras como assim como a Petrobras a responsável pelo maior programa de universalização do Luiz que foi o Luiz para todos na época do governo do presidente Lula vender a Eletrobras agora é um duríssimo golpe em toda a política energética do país a um setor energético do país que é um setor estratégico do projeto de desenvolvimento nacional por isso o nosso voto não como orienta o pessoal deputada Vivi o pessoal segue em obstrução diferente da bancada do novo nós do pessoal somos contra qualquer privatização não vamos aceitar que seja entregue esse serviço tão importante para a população que seja entregue nas mãos de interesses privados e foi a Eletrobras foram os trabalhadores eletricitários que conseguiram resolver todo o problema do apagão no Amapá então por isso nós seguimos em obstrução nós seguimos na defesa dos serviços públicos e do funcionalismo público e nos posicionamos aqui em obstrução e quero destacar que os deputados e deputadas que votarem a favor dessa privatização da Eletrobras vão estar assinando a sua defesa de um projeto contra o povo não podemos aceitar que isso aconteça então peço para os caros deputados para que não aumente a energia para que não seja como orienta a oposição a oposição presidente está unida na obstrução unida na ideia que é um escândalo que em meio a pior pandemia da nossa história de maneira antiregimental se vote um texto que não tem sequer 23 horas que se vote uma EMP endereçada para interesses privados interesses privados de grandes conglomerados capitalistas como é o caso do ex-AOS Soares interesses endereçados como do Lírio Parisotto que aliás adora viver de isenção e de toda sorte de benesse e que teve suas ações supervalorizadas com a inclusão de Tucuruí e contrário aos interesses do povo brasileiro que não merece mais um aumento de 14% na energia elétrica os trabalhadores que deram a sua vida pela Eletrobras e que estão agora com a faca no pescoço da demissão graças a um processo e um projeto privatista com método autoritário e além disso além de tudo isso imoral tem deputado que tinha ação e que vendeu a 5 minutos as suas ações para justificar poder votar como orienta o governo governo sim senhor presidente em 3 minutos nós encerraremos a votação senhor presidente presidente vossa excelência pode conceder a palavra ao deputado Paulo Ramos pela liderança do PDT pela liderança do PDT deputado Paulo Ramos obrigado senhor presidente senhoras e senhores deputados a constituição cidadã de 5 de outubro de 88 no seu artigo primeiro princípios fundamentais item 1 soberania nacional um país ser soberano tem que controlar os setores estratégicos da economia exatamente com o objetivo de possibilitar a elaboração e implementação de um projeto nacional o primeiro presidente eleito Collor de Mello na contramão da constituição teve o discurso do estado mínimo começou o desmonte do estado quanto menos estado mais saúde mais educação mais tudo mas foi sucesso está aí hoje como zumbi está aí hoje como alma penada vagando pelos campos políticos do nosso país veio o intelectual Fernando Henrique Cardoso intelectual de esquerda logo que assumiu a previdência da república manifestou traição ao seu passado esqueçam tudo que eu escrevi e aí começou a desmontar entregar os setores estratégicos da nossa economia entregou a Vale do Rio Doce acabando com a nacionalização do subsolo começou a desmontar a Petrobras que acabou com o monopólio estatal do petróleo o monopólio das telecomunicações entregou as telecomunicações se por ventura os serviços de telecomunicações hoje estivessem na mão do estado brasileiro a condenação seria mais veemente que são péssimos os serviços prestados e caros os serviços prestados as reclamações são muitas se fossem estatais estariam sendo xingadas pelo povo brasileiro mas aí senhor presidente Fernando Henrique Cardoso por mais que tente ficou oito anos está no lixo da história não é reconhecido pelo povo brasileiro é reconhecido pela elite pela burguesia como diz Cazuza a burguesia fede a burguesia quer ficar rica veio Michel Temer aliás Fernando Henrique começou o desmonte da Eletrobras que todos sabem que a Eletrobras é um pilar da soberania nacional controlar a geração e a transmissão de energia deveria ao contrário caminhar para a estatização de tudo e não continuar intrigando Fernando Henrique iniciou veio Michel Temer aliás Fernando Henrique está no lixo da história Michel Temer é consequência de um golpe começou pelo lixo da história e aí deu continuidade acelerou o processo de desmonte da Eletrobras com seu centro de peixe veio Bolsonaro Bolsonaro na campanha fez um discurso contrário à privatização da Eletrobras é lamentável que sendo oriundo das forças armadas tendo no primeiro escalão do governo militares dos altos escalões das forças armadas seja um governo entreguista vendilhão da pátria e traidor do povo o relator deputado Elmar Nascimento disse que quer chegar em casa olhar nos olhos das suas filhas e ser reconhecido pelo papel que cumpre papel abjeto não sei se ele vai chegar um dia em casa vai olhar para as suas filhas e ao invés das filhas verem o pai Elmar Nascimento veja pai Elmuerto 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 morto Elmuerto morto não é o mar nascimento não é o mar muerto senhor presidente é muito duro verificar o que está acontecendo no nosso país o desmonte completo já foi não há argumento não há argumento que faça com que a maioria nesta casa defenda o patrimônio nacional a Eletrobras é um patrimônio nacional tem um papel importante a ser cumprido num projeto nacional assim como Correio Vita Elegre Petrobras colocar as ações da Eletrobras no mercado reduzir a participação estatal significa entregar a soberania nacional não é possível hoje o PDT afirma a sua posição em defesa de um projeto nacional lembrando Vargas Jango e Brizó Vargas foi levado ao suicídio defendendo a soberania nacional Jango foi deposto que defendia a soberania nacional e defendia as reformas de base um novo modelo de sociedade para o nosso país Prisola não conseguiu chegar mas está presente entre nós portanto senhor presidente hoje estamos diante de um crime que direz a pátria com ele não podemos concordar disse aqui alguém que o povo vai reconhecer na rua cada um pelo voto que deu não vai reconhecer lamentavelmente hoje os traidores da pátria os vendilhões da pátria e traidores do povo que vão votar pela privatização da Eletrobras não serão identificados não porque lamentavelmente o povo não acompanha o que acontece no Congresso Nacional lamentavelmente permanecerão no anonimato e ficarão se utilizando de outros mecanismos até espúrios para que sejam minimamente reconhecidos nos seus redutos mas hoje é a Eletrobras hoje é a Eletrobras vamos votar contra vamos votar contra esse crime está encerrada a votação sim 314 não 58 duas abstenções total 374 artigo 171 obstrução 99 está aprovado o requerimento declaro encerrada a discussão para oferecer e parecer as emendas de plenário apresentadas à medida provisória conforme parágrafo 1º do artigo 3º do ato conjunto das mesas da Câmara dos Deputados e do Senado e do Senado Federal número 1 de 2020 concedo a palavra ao deputado Elmar Nascimento Presidente só cito 5 minutos só que está concluindo a análise das emendas que foram apresentadas até a pouco daqui a pouquinho o deputado Elmar Nascimento vai apresentar o parecer dele pelas emendas aqui de plenário a medida provisória 1031 de 2020 ela trata da desestatização da Eletrobras e agora há pouco os deputados estavam votando um requerimento que pediu o encerramento da discussão e do encaminhamento da votação lembrando que com a mudança no regimento interno agora a partir de 12 deputados falando já é possível apresentar esse requerimento de encerramento da discussão e do encaminhamento o deputado Elmar Nascimento pediu um tempinho a mais para poder finalizar a análise das emendas do plenário que os deputados fizeram no plenário e daqui a pouco dar o parecer dele enquanto isso o deputado Darcy de Matos vai falar pela liderança a gente acompanha ele é do PSD do estado de Santa Catarina eu desejo senhor presidente de forma objetiva fazer aqui algumas colocações com a autorização do deputado Diego Andrade dele da maioria que me concede de forma gentil esse tempo no que diz respeito a essa votação o deputado Hélio Costa emblemática e marcante para a história do nosso país como afirmaram alguns deputados da oposição dizendo marquem bem o voto de cada deputado que votará favorável a privatização da Eletrobras e é isso mesmo e eu faço a afirmação inversa deputado Hélio Costa marquem bem o voto da oposição que votaram o contrário a privatização da Eletrobras aí reside senhor presidente uma briga uma divergência deputado Diego Andrade ideológica nós majoritariamente nesta casa somos deputados do centro somos deputados liberais portanto nós entendemos por convicção senhores deputados e deputadas de que o estado tem que ser mínimo de que o estado tem que ter a preocupação primordial com as atividades essenciais do país com a educação com a saúde com a segurança com as nossas rodovias com aquelas que não podem ser privatizadas e pedagiadas portanto aí e a esquerda pensa diferente a esquerda entende de que o estado tem que ser máximo de que as empresas estatais tem que ser fortalecidas não pode ser privatizadas mas todos sabem num passado recente de que as empresas estatais do nosso país foram fontes de muitas corrupções no processo da Lava Jato mas todos sabem que a realidade das estatais são um cabide de emprego porque as diretorias sempre foram indicadas as gerências os cargos de confiança pelos partidos políticos e nem sempre tiveram a preocupação com a técnica com a eficiência e com o conhecimento científico portanto senhor presidente nós temos convicção de que o governo não tem que estar se preocupando com correios não tem que estar se preocupando com aeroportos não tem que estar se preocupando com a Eletrobras porque os dados da Eletrobras demonstram nos últimos anos de que a empresa perdeu competitividade a empresa perdeu capacidade posso citar aqui senhor presidente dados fundamentais referentes à empresa nos últimos anos a perda de capacidade da empresa resultou em atraso na conclusão de obras fundamentais mais do que isso no segmento de geração a empresa detinha em 2011 senhores deputados 36% de participação na oferta nacional ao final de 2019 essa participação havia caído para 30% são dados que estão consolidados que não podem ser renegados nos leilões de linhas de transmissão desde 2015 senhores deputados a Eletrobras e suas subsidiárias não arrematam nenhum lote nos leilões de transmissões de 2016 a 2019 seja por dificuldades financeiras seja por decisão da agência nacional anel portanto senhor presidente um outro dado fundamental no quarto trimestre de 2018 a Eletrobras reportou um lucro líquido de 12,07 bilhões de reais revertendo um prejuízo de 3,9 bilhões no mesmo período do ano anterior ora então isso significa que no governo da oposição a Eletrobras deu prejuízo e muito prejuízo ela vem se recuperando desde a indicação do novo diretor no governo Temer e agora no nosso governo no governo do presidente Bolsonaro portanto senhor presidente nós queremos defender sim a privatização da Eletrobras e nós não somos como disse a oposição há pouco de forma deselegante que o nosso presidente e nós que estamos apoiando esse projeto somos nacionalistas fajutas sem uma falta de respeito com os deputados que estão apoiando o projeto nós somos nacionalistas de verdade nacionalistas e aquele gestor aquele parlamentar que pensa no país aquele gestor e aquele parlamentar que se comporta de forma honesta decente preocupada com as finanças do nosso país portanto senhor presidente eu concluo as minhas palavras dizendo que sinceramente não entendi a posição do partido novo partido novo deputado veio à tribuna dizendo que é o único partido que tem coragem de defender a venda das estatais essa é uma primeira inverdade não é o único partido não senhor não é o novo nós também temos essa coragem e ato contínuo o partido novo fez uma afirmação que nós não entendemos redundante conflitante dizendo que é o único partido que defende as privatizações mas afirmou categoricamente e orientou contra o projeto então solicito que o partido novo explique ou é contra ou a favor ou é contra do discurso e na prática é favor é isso que tem que ser clareado aqui nesse plenário senhor presidente obrigado senhor presidente somos favoráveis à privatização da Eletrobras pensando no futuro do Brasil uma palavra ao relator deputado Elmar Nascimento vou esperar vou esperar o Danilo apareciam as emendas de plenário a medida provisória número 1031 de 2021 voto do relator durante a discussão da matéria foram apresentadas 16 emendas de plenário as emendas de plenário número 2 10 13 14 15 não obtiveram apoiamento previsto no artigo 120 para o 4º do regimento interno da Câmara dos Deputados razão pela qual não nos manifestaremos sobre ela neste parecer após amplo diálogo com líderes partidários optamos por manter a obrigatoriedade de contratação de reserva de capacidade de geração termelética a gás natural mas retiramos a contratação prévia desses projetos como condicionante à desestatização considerando o tempo necessário para a realização dos leilões desses empreendimentos nesse sentido acatamos a emenda plenário número 12 do deputado Vitor Hugo destacamos o acatamento parcial ao mérito trazido pela emenda plenária número 7 do deputado Léo Moraes que introduz mecanismo de repasse de recursos para programas sociais do Poder Executivo Federal também optamos por ajustar o texto do inciso 2 do artigo 3 e ainda nesse artigo suprimir o inciso 6 cujo mérito passa a ser tratado no artigo 22 renumerado dos subsequentes essas alterações visam dar melhoria de técnica legislativa bem como conferir maior clareza as obrigações de cada agente no processo de prorogação dos contratos do Proinfra por fim introduzimos artigos que permitirá que as desestatizações de empresas controladas diretamente pela União Estados e Municípios sejam executadas mediante a alienação de participação societária mediante pregão em bolsa de valores ou oferta pública de distribuição de valores mobiliários nos mercados primários ou secundários nos modos da modalidade proposta para eletrobras essa alteração deve viabilizar maior segurança jurídica e celeridade nas futuras operações de desestatização de empresas públicas importante mencionar que a proposta não exime o poder executivo da obrigatoriedade de obter prévia autorização legislativa quando for o caso ressaltamos nosso intenso de explicitar na subemenda o direcionamento para os pequenos consumidores dos recursos advindos nos novos contratos de geração de energia além do impedimento aos grandes consumidores de revenderem energia subsidiada no mercado obtendo ganhos não defensáveis buscamos assim redirecionar para os pequenos e médios consumidores e não para os eletrointensivos como na proposta original do governo os principais benefícios derivados dessa importância mudança no marco do setor elétrico ante o exposto no âmbito da comissão mista votamos pela constitucionalidade juridicidade boa técnica legislativa e adequação financeira e orçamentária de todas as emendas de plenário com apoiamento regimental e no mérito aprovação das emendas de plenário número 7 e 12 na forma da subemenda substitutiva global pela IV em anexo pela rejeição das demais emendas com apoiamento regimental deputada Gleisi Hoffman pela liderança do Partido dos Trabalhadores Obrigada senhor presidente caros colegas senhor presidente eu quero começar essa minha fala fazendo um protesto um protesto pela forma como essa matéria está sendo discutida debatida e votada nessa casa não é pouca coisa que está se fazendo nesse plenário hoje está-se aqui discutindo para deliberar a venda colocar para iniciativa privada a maior empresa de energia da América Latina nós não tivemos uma audiência pública não ouvimos ninguém da sociedade não ouvimos especialistas não ouvimos consumidores não ouvimos operadores do sistema nada e vamos votar no seco aqui uma medida provisória para entregar essa empresa que é patrimônio do povo brasileiro a iniciativa privada por que a pressa por que o assodamento ah não tem dinheiro para investir no sistema elétrico brasileiro mentira a Petrobras a Eletrobras dá lucro nos últimos três anos foram 30 bilhões de lucros de lucro e 15 bilhões de reserva por que que o governo não tomou a decisão de fazer investimento por que que o governo não continuou os investimentos no setor elétrico brasileiro da época dos nossos governos que reverteram a carência do sistema elétrico e evitaram apagão e aqui para os defensores do mercado da iniciativa privada eu queria fazer uma pergunta se a iniciativa privada é tão boa por que que a iniciativa privada não investiu no início no sistema elétrico brasileiro não construiu usinas não construiu linhas de transmissão por que que a iniciativa privada no caso da Petrobras não estruturou a cadeia da indústria de petróleo e gás por que que o primeiro banco do Brasil não foi da iniciativa privada por que a iniciativa privada não tem condições de fazer os grandes investimentos queria saber por que que a iniciativa privada não fez estrada nesse país por que que a iniciativa privada não construiu o porto nesse país por que que a iniciativa privada não construiu o aeroporto não a iniciativa privada chega quando tudo está pronto quando a infraestrutura pesada está colocada que é o Estado através dos tributos através da sua geração de dívida pública que tem condições de construir então vamos parar com essa forma de criminalizar o Estado porque a iniciativa privada não existiria sem Estado não existiria sem as regulações não existiria sem os financiamentos se a iniciativa privada é tão boa por que que quebram empresas privadas entram em falência em concordata e por que nas grandes crises econômicas do capitalismo e do liberalismo quem tem que socorrer é o Estado Nacional o que me dizem os liberais aqui por exemplo da meca do capitalismo dos Estados Unidos da América que agora redita o plano New Deal que coloca investimentos pesados do Estado para infraestrutura e para gerar emprego onde está a iniciativa privada norte-americana por que que o Estado está lá socorrendo as pessoas então vamos parar com esse papo atrasado que a iniciativa privada é mais eficiente sem Estado não existe iniciativa privada que quando as empresas têm problema é para o crédito subsidiado que elas correm e eu quero deixar aqui uma informação clara o Reino Unido da Margaret Thatcher a referência no neoliberalismo que estatizou tudo está reestatizando as suas empresas porque senão a sua economia não vai aguentar então para os liberais tupiniquins que não estão vendo o que está acontecendo no mundo que nós estamos voltando a ter o papel pesado do Estado na economia comecem a olhar porque é isso que nós precisamos aqui no Brasil e parar de criminalizar o Estado brasileiro a Eletrobras é uma empresa da década de 60 foi construída exatamente para não ter apagão no Brasil a primeira usina construída de Furnas em Minas Gerais evitou o apagão do Rio de Janeiro de São Paulo e de lá para cá muitas outras usinas foram construídas inclusive a hidrelétrica de Itaipu quem que construiria da iniciativa privada hidrelétrica de Itaipu quem construiria Tucuruí e outras grandes usinas hidrelétricas façam um desafio aqui e digam quem construiria agora na hora de querer operar e tirar o lucro todo mundo quer todo mundo quer foi na década de 90 que abriram o capital da Eletrobras mas ainda assim ela ficou com o controle acionário e disseram que abrindo capital iam resolver o problema da empresa e 2001 teve o apagão do FHC que tirou o PSDB das eleições e sabe quem recuperou o sistema elétrico brasileiro? Pois é foi Luiz Inácio Lula da Silva em 2004 nós tiramos a Eletrobras do plano nacional de desestatização e começamos um grande investimento no país fizemos o programa Luz para Todos para levar a luz para o Nordeste para o Norte para o setor agrário que não tinha para o interior do país 17 milhões de pessoas saíram da escuridão também foram nos nossos governos que as usinas hidrelétricas de Belo Monte Santo Antônio Giral e Telespires foram construídas que o programa de incentivo às fontes alternativas foram implantadas que realizamos leilões de energia e entraram em operação 57 mil megawatts de energia e em 2016 18 mil megawatts estavam prontos para entrar e foram nos nossos governos que foram construídos 30 mil quilômetros de linha de transmissão foi o Estado brasileiro que fez não foi a iniciativa privada e agora que a Eletrobras está amortizada a iniciativa privada que é tocar a Eletrobras dizendo que tem mais capacidade de investimento e mais eficiência se tivesse eficiência teria construído o sistema e que capacidade de investimento tem vocês esqueceram do Amapá o que aconteceu com o Amapá era privada uma empresa privada que deixou o Amapá no apagão quem foi socorrer o sistema Eletrobras o Estado de novo porque é sempre o Estado que socorre a iniciativa privada quando ela tem problema em 2018 a Eletrobras entrou novamente na privatização e agora aqui nessa triste tarde triste tarde da nossa história esse plenário senhor presidente respeito vossa excelência mas eu não posso deixar de criticá-lo esse plenário aqui vai fazer um crime contra o Brasil contra o Estado brasileiro e contra o povo porque a Eletrobras foi construída com o dinheiro público e depois o seu investimento amortizado na tarifa agora que está pago a iniciativa privada quer tocar por quê? porque agora está dando lucro e vocês acham que vamos investir o lucro para melhorar a vida do povo vai ser que nem a Petrobras por que a gasolina está caro o diesel está caro tudo está caro porque é os acionistas que mandam na empresa e é a otimização de lucro que tem que prevalecer é uma tristeza que isso esteja acontecendo e tem um outro fator o nosso sistema é preponderantemente hídrico a energia gerada pela vazão dos rios a energia complementar é pouca nós vamos privatizar a vazão dos rios o sistema elétrico é tão estratégico gente que nos Estados Unidos quem toma conta das usinas geradoras de energia quem é responsável pela energia elétrica é o exército americano e nós vamos dar para a iniciativa privada entregar isso que o Brasil construiu as duras penas com o suor do seu povo para o privado tocar porque é mais eficiente é nada é nada primeiro problema que der vão estar lá os joelhos de joelhos para o governo para ter empréstimo subsidiado porque é assim que acontece para salvar o capitalismo e por fim dizer que eu acho muito ruim o que tem no parecer do relator que é obrigar a contratar energia 8 gigawatts isso é mais do que a metade de Itaipu a grande hidrelétrica nacional produz em térmicas de gás no nordeste e no norte em PCH e se o despacho hídrico for suficiente nós vamos pagar essa energia aqui para quem e para quem e por fim dizer senhor presidente e colegas que em 2023 nós teremos um enorme superávit da Itaipu binacional vamos acabar de pagar a dívida esse superávit pode ser sim investido no sistema elétrico brasileiro para darmos segurança energética e para desenvolvermos esse país eu tenho certeza que esse plenário voltará a discutir esse tema quando nós de novo reestatizarmos a Eletrobras ela for privatizada aqui porque essa é a única saída presidente questão de ordem artigo 177 inciso 13 esse inciso que foi revogado pela alteração regimental promovida na semana passada ocorre que o capte do artigo 117 prevê serão escritos e dependerão de deliberação do plenário os requerimentos não especificados nesse regimento e os que solicitem ou seja mesmo com a revogação o requerimento de votação de artigo por artigo que foi encaminhado a mesa pela liderança do pessoal continua sendo cabível com base no capte do próprio artigo 117 se não receber porque aparentemente mesmo tendo sido encaminhado pelos mecanismos formais que foi o encaminhamento por e-mail por parte da liderança por esse motivo cabe a presente questão de ordem porque o artigo diz repito serão escritos e dependerão de deliberação do plenário os requerimentos não especificados nesse regimento e os que solicitem esse requerimento de votação por artigo por artigo era especificado no inciso 12 mas foi extinto pelo PRC 35 no entanto como se pode ver na parte destacada o artigo prevê que dependem de deliberação do plenário todos os requerimentos não especificados no regimento ou seja o requerimento de votação artigo por artigo embora tenha deixado de ser listado entre os previstos no 117 é um daqueles casos de requerimento não especificado devendo assim ser deliberado pelo plenário se o plenário vier a derrotá-lo é uma coisa mas nem ser colocado em votação não é o caso diante disso a gente está apresentando um requerimento de votação artigo por artigo e esperamos a deliberação o posicionamento da mesa sobre o que já foi formalmente apresentado para que esse plenário possa vir a se manifestar esse essa é a nossa questão de ordem nessa sessão onde nós esperamos que não seja aprovada essa privatização criminosa da Eletrobras o deputado o deputado Bom Gás sou eu não deputado quem está inscrito é deputado Bom Gás na sequência deputado Felipe Rigoni na sequência Reginaldo Lopes na sequência Alencar Santana Braga são os que estão inscritos aqui deputado daí então Bom Gás deputado Bom Gás por favor nós estamos pedindo exatamente o adiamento por duas sessões nós estamos passando aqui exatamente para o debate da sociedade brasileira o que significa termos a nossa Eletrobras privatizada e o discurso que estava sendo feito aqui de que ela é eficiente está caindo por terra pelos argumentos que são colocados aqui se fosse tão eficiente privatizadas as empresas nós não teríamos tido apagão no mapa e esse é o debate que a sociedade brasileira tem que fazer no momento que uma empresa é privatizada ela pensa no seu lucro ela não pensa nas pessoas por isso que os custos aumentam para o consumidor as atenções com o desenvolvimento com a sustentabilidade e a qualidade do serviço caem e no Amapá quem socorreu o Amapá do desastre que se encontrava naquele momento da escuridão do apagão foi a Eletro Norte o que é a Eletro Norte é uma empresa pública e ela foi fazer exatamente o socorro ao Amapá este é o melhor exemplo para dizer que o tema da eficiência é possível e é realizada pela empresa estatal pela Eletrobras e que a empresa privada não o fez também um outro exemplo importante que a gente faça esse debate deputado Rogério Correa quando a gente fala da preocupação ambiental o exemplo mais clássico é para o Madinho o desastre ambiental quando a empresa privatizada não teve deputado Patruzio Ananias a preocupação com o tema ambiental quantas famílias quanto desastre ambiental nós tivemos exatamente isso que acontece como consequência desses pontos então a questão da da empresa ser pública ter interesse estratégico com o desenvolvimento do país pensar exatamente no custo menor para o consumidor e é exatamente isso que vai acontecer Deus queira neste momento o governo federal privatizando ou entregando a sua lógica para os preços internacionais porque é isso que vai ser praticado por uma empresa a empresa que vai ter a privatização da Eletrobras vai disputar com seus concorrentes no mundo afora não vai pensar no seu potencial de custos mais baixos para o povo brasileiro então neste momento só nos resta nós pedirmos mais tempo para fazer o debate porque ele não aconteceu nas comissões veio direto para cá está de forma assodada e eleverá custos para o consumidor orientação de bancada como orienta o PSL O PSL o presidente entende que já foi muito debatido o tema e com referente ao adiamento de votação o PSL orienta não A presidente solicita as senhoras deputadas e os senhores deputados que registrem seus votos no InfoLeg parlamentar está iniciada a votação como orienta o PT deputado Pedro PT orienta sim porque entende que o povo brasileiro precisa compreender o que está acontecendo neste plenário vão vender o patrimônio do povo brasileiro sem consultá-lo e depois vem a conta para pagar mais aumento na tarifa de energia menos qualidade no serviço menos investimento essa é a regra das privatizações neste país a rapinagem ao longo da história nas ferrovias a mesma coisa no setor elétrico light era privada precisava investir e estatizou depois privatizou e agora para a Eletrobras extremamente estratégica para o desenvolvimento do país é o especulativo são os rentistas são os acionistas que os estrangeiros que vão hegemonizar o mercado de energia não a privatização como orienta o partido liberal ele orienta não orienta não como orienta progressistas progressistas também orienta não presidente SD MDB presidente MDB orienta sim nós estamos tratando a matéria de desestatização da Eletrobras essa é a pauta apreciada na tarde noite de hoje por meio de capitalização não temos nenhuma condição de apreciar essa matéria com condicionantes como a compra de energia térmicas movidas a gás portanto o MDB é favorável ao adiamento da discussão porque a lógica é a gente votar o texto original encaminhado pelo governo não podemos de forma alguma apreciar um relatório com matéria estranha ao mérito da medida provisória o pessoal vai orientar daqui a pouco mas estamos em obstrução o pessoal obstrução como orienta os republicanos PSD deputado PSD esse senhor presidente vota não e pede que toda bancada acompanhe o voto não como orientado pelo partido republicanos deputado Vinicius presidente republicanos encaminha não solidariedade não presidente PSDB deputado senhor presidente esse é um tema de interesse do Brasil nós somos sempre favoráveis às privatizações de uma maneira geral essa em especial é benéfica também para para eletrobras ela necessita de uma injeção de capital nós temos aí também um pacote de revitalização de áreas importantes como a área de furnas uma área muito importante para Minas Gerais e que também está contemplada nesse projeto assim como outras áreas então tenho certeza que esse projeto é favorável ao Brasil o relator foi muito feliz no seu relatório por isso PSDB é favorável ao projeto por isso PSDB recomenda o voto não como orienta republicanos é não como orienta o PSB presidente o PSB orienta sim eu quero aqui dar um depoimento de uma privatização do setor elétrico no estado de Goiás lá nós tínhamos a empresa Selg ela foi privatizada a empresa Enel assumiu o serviço como concessionária e o resultado presidente foi o serviço se tornou de péssima qualidade um dos piores serviços do país e a tarifa foi uma das maiores do país é isso que aconteceu por isso que a gente diz que a privatização significa apagão e aumento no valor da tarifa e eu quero inclusive dizer aqui que essa posição não foi uma posição só de oposição lá em Goiás não foi uma posição subrapartidária o próprio governador Ronaldo Caiado fez várias críticas a essa questão da privatização do setor elétrico em Goiás que é um governador do DEM então lá foi uma questão suprapartidária o próprio setor empresarial reclamou bastante dessa privatização e infelizmente é essa realidade que a gente espera presidente só muda a votação da obstrução somos a favor do requerimento fazer obstrução porque nós não queremos a votação de hoje é obstrução pelo PT PT obstrução democratas orienta o PDT presidente o PDT segue na trincheira contra a privatização da Eletrobras e encaminha o voto pela obstrução não queremos que essa matéria seja apreciada votada a toque de caixa nesse rito sem discussão sem aprofundamento no dia de hoje voto do PDT é pela obstrução PSC PTB e PROS presidente o bloco vota não porque não quer o sucateamento do setor elétrico brasileiro quer mais investimento quer ver esse país crescer por isso votamos não como oriento podemos PSB muda para obstrução presidente PSB obstrução PSB obstrução podemos novo pessoal desculpe deputada talíria deputada talíria pessoal presidente segue em obstrução contra o absurdo antipovo que é privatizar a Eletrobras eu não sou daquela seu presidente que acha que empresa estatal tem necessariamente que dá lucro mas essa é uma das empresas mais lucrativas do Brasil tem lucro de 6 bi mais de 6 bi tem 15 bi em caixa e a gente quer a gente não a maior parte dessa casa quer entregar para o mercado uma empresa que é do povo isso significa aumentar a tarifa para a população brasileira isso significa aumentar riscos de desastres socioambientais como correu em Mariana em Brumadinho com a privatizada vale portanto o pessoal não é entreguista o pessoal defende a soberania nacional o pessoal defende nossas águas o pessoal defende que a energia chegue no Brasil inteiro no Brasil de proporções continentais o pessoal defende os trabalhadores eletrobrás o pessoal está em obstrução como orienta o novo aqui presidente por gentileza é tempo de liderança junto com a orientação presidente eu subo aqui nessa tribuna para responder o deputado Darcy de Matos que pediu explicações do novo se somos contra ou a favor na verdade ele demonstra como sempre que não conhece não lê o regimento e muito menos o que está sendo discutido como ele quer uma explicação eu vou dar 11 motivos porque nós somos contra esse PLV primeiro o consumidor de energia subsidiará obras escolhidas pelo comitê gestor dois é um retrocesso na nova lei de gás condiciona a desestatização a contratação prévia de geração termoelétrica e gás natural três dá privilégio para empregados da Eletrobras quatro subsídio via recursos da usina de Itaipu cinco condiciona a desestatização a contratação de pequenas centrais hidrelétricas seis dá recursos para a navegabilidade do Rio Madeira sete condiciona a desestatização a nova outorga de concessão para o HE mascarenhas de morais oito condiciona a desestatização a União manter sob o controle direto ou indireto as empresas as instalações e as participações detidas ou gerenciadas pela Eletrobras nove condiciona a desestatização a nova empresa pública a assumir integralmente as obrigações os custeios e os contratos associados do Proinfa dez segregação da competição entre fontes energéticas na geração distribuída onze determina que a União deverá realocar toda e qualquer população que esteja na faixa de servidão de linhas de transmissão de alta tensão então eu vou explicar deputado Darcy de Matos quem é contra ao PLV é a favor da MP original emitida pelo Ministério da Economia quem é contra o projeto de conversão que deturpou o projeto original é a favor do projeto da MP enviado do Ministério da Economia quem tem que fazer uma explicação do porquê que é contra a MP do governo é vossa excelência o partido novo é contra esse PLV que se for derrubado vai valer a MP original do governo sistematicamente vossa excelência acusa o novo sem ler o projeto sem conhecer o regimento quem tem que explicar porque largou o mandato e foi disputar a prefeitura de Joinville gastou mais de 500 mil reais de dinheiro público e perdeu a eleição pro prefeito eleito Adriano e a nossa vice-rejane que tem a única prefeitura do Brasil fazendo um trabalho espetacular enquanto você vem aqui na tribuna pra falar mentiras mentiras explicação tem que me dizer porque que votou lá na CCJ o projeto contra contra a usurpação do STF com voto definidor contra se diz governista mas contra vota contra MP do governo contra a pauta do governo na CCJ essa explicação não foi eleito por conta dessas inúmeras mentiras que vem feito sempre então o novo orienta sim restabelecendo a verdade contra esse PLV porque somos a favor da privatização e é bom saber que o PSD é a favor de privatizações de verdade seja ela da Petrobras da Eletrobras de todas quero ver se manifestar aqui no microfone que é a favor das privatizações mas de verdade da proposta do governo da MP da MP1031 e não do PLV que está sendo deturpado e que vossa excelência está votando a favor isso sim é uma explicação que deve ser feita e não vir com retórica mentirosa para enganar a população lá de Joinville que confiou o seu voto para ser deputado federal e não para largar o mandato para concorrer à eleição lá e perder vergonhosamente e merecidamente repito o novo voto até sim aliás sim ao ao projeto principal e não a esse pedido aqui obrigado vossa excelência senhor presidente eu fui citado diversas vezes deselegantemente pelo parlamentar Gilson peço excelência com a palavra obrigado senhor presidente senhor presidente primeiro é praxe nessa casa ou deveria ser nós nos dirigirmos aos demais parlamentares com educação com elegância e com postura de parlamentar atitude que o deputado que me antecedeu deputado Gilson não demonstrou lamentavelmente segundo o deputado do novo foi no mínimo paradoxal ou tentou enganar a população brasileira afirmou categoricamente que é o único partido que defende a vida das estatais primeiro que não é verdade não é o único e ato contínuo senhor presidente votam contra a conversão da MP em lei isso é um absurdo isso demonstra que eles não têm postura e não têm posição como orienta o avante PC do B senhor presidente é uma tarde triste porque nós estamos quebrando mais um elo da soberania nacional a Eletrobras é uma empresa que gera distribui e dá lucro ao Brasil foram mais de 26 bilhões e agora querem vender a preço de banana por 16 milhões é uma vergonha para esse país a entrega e a geração de risco ambiental de entregar a iniciativa privada a administração das nossas bacias hidrográficas senhor presidente privatizar Eletrobras é um crime de lesa pátria por isso nós queremos sim aprovar o requerimento de adiamento de votação o PC do B vota sim e ergue a voz para que o Brasil entenda que vai haver aumento de tarifa e infelizmente vamos dizer não aos programas sociais como luz para todos é sim o nosso voto orienta cidadania cidadania presidente orienta o voto não como orienta patriota PV rede seu presidente a rede é a favor do requerimento mas quer orientar a obstrução e nós chamamos atenção para esse fato que a Eletrobras ela é responsável pela produção de 30% da energia elétrica do país e por 50% da transmissão dessa energia somente em 2020 o ano passado teve um lucro de 6 milhões e meio bilhões aliás e aí eu pergunto quem interessa essa privatização quem ganha com isto porque certamente não é o Brasil e mais ainda depois que privatizada a Eletrobras o que o governo que o governo não venha com mais medidas provisórias amistiar dívidas dessas empresas como já houve aqui algum tempo no passado empresas sendo privatizadas e depois me pedir amnistia para que o recurso público pagasse dívida de empresas sendo compradas com preços exilisórios seu presidente aproveito e peço o tempo de lida da rede você poderia conceder do melhor momento cada um 30 minutos presidente cidadania orientou não ali já e não está no painel cidadania não maioria presidente a maioria vota não minoria presidente a minoria vota obstrução e eu quero aproveitar este minuto para trazer um dos argumentos centrais neste debate privatizar um setor essencial como o setor de energia elétrica um setor que é de consumo obrigatório onde não há competição real porque a pessoa só pode comprar energia elétrica de um fornecedor que lhe entrega na região onde ela está torna o sistema mais ineficiente este projeto não vai gerar nenhum investimento novo no Brasil ele vai só vender tudo aquilo que já foi feito e que já é do povo brasileiro e o que é pior vai vender para permitir de que a energia elétrica gerada por esse sistema que o povo brasileiro já construiu se torne mais cara então este projeto vai gerar tarifas mais caras risco de apagão e menos desenvolvimento para o nosso país é uma péssima ideia privatizar a Eletrobras como ali está a posição Presidente o que o que me lasca é a minha memória a Eletrobras é a sexta a sexta empresa do Brasil lucrativa e é exatamente por isso que foi pelo lucro da Eletrobras senhor Presidente que eu lembro num passado muito recente quando o povo no campo eles não tinham energia elétrica deputado Iglesi para ter uma televisão ou uma simples geladeira e quase 17 milhões de brasileiros tiveram acesso a energia elétrica em pleno século XXI graças a Eletrobras que dá lucro ao Brasil vamos vender a preço de bananas e o pior e o pior senhor Presidente isso vai trazer o aumento do preço da energia a médio e a longo prazo num país em que os alimentos estão subindo o gás de cozinha já bateu a casa dos 100 reais a gasolina já passou dos 5 reais mas é o governo Bolsonaro fazendo a pressão aqui na casa com orienta o governo o governo vota não senhor Presidente nós queremos votar hoje essa matéria PC do B é sim viu presidente PC do B é sim está encerrada a votação sim 123 não 288 abstenção 1 total 412 está rejeitado o requerimento passa-se a votação em votação parecer da comissão mista na parte que manifesta opinião favorável quanto ao atendimento dos pressupostos constitucionais de relevância e urgência e de sua adequação financeira e orçamentária nos termos do artigo 8º da resolução número 1 de 2002 congresso nacional como orienta o PSL como orienta Presidente o PSL quanto aos pressupostos constitucionais de relevância e urgência da medida provisória orienta sim a presidência solicita as senhoras deputadas e os senhores deputados que registrem seus votos no infolec parlamentar está iniciada a votação como orienta o PT Presidente eu solicitaria para alcançar para o deputado Sr. Presidente Ander Mauro votou com partido na última votação deputado José Hildo por favor vai fazer orientação pelo PT deputado José Hildo deputado José Hildo não está presente deputado eu vou dormir agora como orienta o PL o PL orienta orienta sim como orienta o progressista como orienta o PSD o PSD orienta sim Sr. Presidente pela privatização como orienta o MDB MDB orienta não Sr. Presidente como orienta os republicanos presidente republicanos encaminham voto sim como orienta o PSDB Sr. Presidente o PSDB tem convicção da importância desse tema o PSDB apoia esse tema porque ele é bom para o Brasil ele acompanha todos os pressupostos constitucionais por isso o PSDB pede apoio de todos no plenário e o PSDB orienta sim o PSB o PSB não presidente nós entendemos que esse projeto ele é completamente descabido e está na contramão do movimento internacional não tem nenhum sentido privatizar Eletrobras as empresas nos principais países do mundo no setor elétrico é de controle público no Canadá é assim na Rússia é assim na China é assim na França é assim até nos Estados Unidos da América que lá eles dão tanta importância para o setor elétrico que eles colocaram o exército para cuidar do setor elétrico lá nos Estados Unidos e aqui no Brasil querem entregar de mão beijada para o mercado financeiro é um absurdo o que está acontecendo aqui nós temos que denunciar a população brasileira e denunciar para a história porque quem vai colocar digitais nesse projeto está sujando as suas mãos e a história do nosso país PSB orienta não como orienta o Democratas o PDT deputado Vônia como orienta o Solidariedade sim presidente Solidariedade sim o Bloco PROS PSC PTB o Bloco orienta sim presidente como orienta o Podemos Podemos orienta sim presidente como orienta o PSOL deputado Ivan Valente deputado Ivan microfone deputado Ivan foi por uma sessão foi por uma sessão está aberta ali deputado Ivan o senhor me ouve deputado e o deputado Ivan mandou mensagem dizendo que está tentando abrir o microfone que não está sendo liberado pela mesa não está tudo liberado agora abriu agora abriu agora abriu agora abriu presidente bom senhor presidente o pessoal vota não a esse projeto é um projeto que atenta contra a segurança hídrica energética do Brasil entende é realmente um atentado a bom senso vender uma das maiores empresas da América Latina e que ainda não foi falado mas a verdade é que o aumento do preço das tarifas vai ser paga pelo consumidor até o partido novo reconheceu isso e esse custo da descotização vai ser ao longo de 30 anos 400 bilhões nas costas dos trabalhadores uma empresa que dá lucro não tem álibi para vender isso isso aqui é um crime contra o patrimônio nacional e mais não haverá segurança hídrica porque há um uso múltiplo das barragens inclusive para água ou geração de energia que não pode ficar nas costas do setor privado senhor presidente não pode não a privatização da Eletrobras PDT presidente PDT PDT presidente Pompeu de Matos deputado Pompeu rapidamente que eu já tinha chamado o PDT sim eu não consegui abrir o microfone antes presidente mas agradeço a vossa generosidade e dizer que o PDT presidente é frontalmente contra a privatização da Eletrobras é um absurdo e neste caso que nós estamos votando ainda há urgência ou seja privatizar correndo tudo louco depressa na forma de medida provisória uma medida provisória para entregar um patrimônio energético do país a maior empresa energética do país a Eletrobras das maiores da América Latina rentável lucrativa a sexta empresa mais lucrativa mais expressiva do país nós entregado em mão beijada a toque de caixa correndo tudo no desespero como se fôssemos tirar o pai da forca mas que absurdo em plena pandemia não com o voto do PDT o PDT do Brizola tem lado não a venda do patrimônio público não a entrega da Eletrobras essa é a nossa postura presidente muito obrigado é como orienta o novo o pessoal foi obstrução ou não foi não o pessoal não como orienta o novo sim senhor presidente o novo sim como orienta o avante PC do B presidente é um absurdo uma empresa lucrativa e estratégica como a Eletrobras ser vendida nessas condições veja aqui presidente o que disse Getúlio Vargas pedem as empresas de serviços elétricos câmbio para pagar as instalações a serem feitas e pedem uma base média de 30 milhões de dólares por ano nessas condições não há investimentos se fornecer através de câmbio os dólares para a compra das instalações onde estará o capital estrangeiro eu não pretendo nacionalizar nem bens nem o capital estrangeiro não pretendo encampar nem desapropriar empresas o que tem o dever é evitar a desnacionalização do Brasil eis porque se impõe a criação da Eletrobras como orienta o PC do B é sim ou não deputado o PC do B encaminha o voto sim para aí o PC do B encaminha o voto não deputado Orlando orienta o voto sim ao parecer e queremos votar a matéria porque ela é importante para o Brasil abrir para a capitalização a Eletrobras eu me orienta o PV patriota PV me orienta a rede presidente a rede é não ao atendimento das postos constitucionais o texto ele tem problemas estruturais ilícitos que vão prejudicar a população que é atendida hoje pela Eletrobras primeiro a Eletrobras ela abrange áreas estratégicas para o Estado brasileiro a energia elétrica petróleo gás isso é para manter a soberania nacional e a privatização é inconstitucional uma vez que vai colocar em risco essa soberania segundo a tramitação ela deve ser feita através de uma comissão mista é isso que determina a nossa Constituição Federal é uma obrigação e isso não está sendo seguido por isso que a rede vai orientar não a esses atendimentos de pressupostos constitucionais e presidente eu vou novamente pedir quando tiver um tempo de líder para ser usado muito obrigada tá bom deputada já ainda já lhe concedo é PT deputado é o deputado José Hildo estava aguardando só não abrir não abriu o microfone para o deputado José Hildo o José Hildo está para orientar depois a minoria presidente deputado José Hildo tem o progressista eu voto a minoria progressista senhor presidente não calma deputado deputado José Hildo deputado José Hildo ele está na guarda eu não abri o microfone para ele é muito mais fácil eu já tinha orientado a gente para provar presidente que um minuto está me ouvindo estou me ouvindo deputado José Hildo sempre é um prazer ouvi-lo olha os pressupostos de urgência e emergência estão contidos nesse processo o que ocorre é que as condições do sistema político e eleitoral brasileiro faz com que este parlamento em todo o período republicano seja o mais conservador de todo de toda a história recente do país por conta disso nós estamos votando contra o interesse público por isso que o partido dos trabalhadores e a sua bancada vota de acordo com o interesse da sociedade brasileira é neste momento que a gente vota não porque sabemos de maneira consistente de que essa votação vai significar de que o volume de recursos estatais que foram construídos ao longo da história recente vão dar de mão beijada como orienta progressistas para provar presidente ao meu querido amigo deputado renildo que um minuto é muito tempo o progressistas orienta sim só gastei cinco eita renildo agora deu democrata menoria presidente a maioria encaminha sim gostaria de reiterar que a importância dos recursos que estão colocados como por exemplo para a revitalização do lago de furnas 230 milhões de reais corrigidos anuais para que a gente consiga recuperar ao longo do tempo o nível do lago e fortalecer ali a bacia do lago de furnas então é importante esse ponto da matéria e a gente orienta sim presidente como orienta a minoria presidente nós estamos falando aqui de pressupostos constitucionais tem alguns aspectos da constituição que estão sendo profundamente violados o primeiro deles é a soberania nacional essa privatização viola a soberania nacional o segundo é a água a água dos rios nós estamos privatizando os rios brasileiros inclusive o rio são francisco a gestão sobre as águas fluviais terceiro o acesso universal a bens fundamentais como o acesso a energia não precisava mais nada para tratar essa medida provisória como uma medida inconstitucional mas a gente pode agregar a desnacionalização desse patrimônio público que é o que vai acontecer e agregar a consequência terrível que será o não acesso universal e o aumento da tarifa pública de energia portanto a minoria encaminha o voto não com muita convicção como orienta a oposição senhor presidente é bom que fique claro aqui a votação que nós estamos tendo neste momento para privatizar a Eletrobras vai aumentar em pelo menos 20% a conta de energia dos brasileiros repito privatizar a Eletrobras vai aumentar em pelo menos 20% a conta de energia dos brasileiros o apagão que aconteceu no Amapá foi um apagão provocado por uma empresa privada e quem socorreu a vida do povo do Amapá foi uma empresa pública a Eletrobras que o governo e parte deste parlamento agora quer privatizar só um país que não se dá ao respeito privatiza a sua energia só um país que não se dá ao respeito não sabe o que é soberania entrega a sua energia ao capital estrangeiro ao capital especulativo a oposição é não governo o governo vota sim senhor presidente pelo tempo de liderança do partido liberal deputado Marcelo Ramos senhor presidente senhores deputados senhoras deputadas antes de qualquer coisa senhor presidente eu quero aqui desagravar o relator da matéria deputado Elmar Nascimento aqui quando a gente trata de matérias relacionadas a sindicato a gente conversa com sindicalistas quando a gente trata com matéria relacionada a meio ambiente a gente conversa com ambientalista quando a gente trata com matérias relacionadas a indústria a gente conversa com a indústria isso é legítimo portanto ainda que houvesse um diálogo que o deputado Elmar relata que e obviamente que a palavra dele é digna da nossa confiança ela seria absolutamente legítima feita em padrões republicanos de quem tem interesse numa matéria e que tem o legítimo direito de procurar o relator da matéria para tratativas acatar ou não a demanda é outra história quando as relações se estabelecem e eu tenho certeza que tem sido assim na conduta do deputado Elmar sobre bases republicanas então minha primeira fala aqui é para desagravar o deputado Elmar do que aconteceu no início dessa sessão mas senhores deputados senhoras deputadas telespectadores da tv câmara que nos assistem nós precisamos antes de qualquer coisa fazer uma correção terminológica do que nós estamos discutindo e do que está contido na medida provisória tem hora que se fala de capitalização tem hora que se fala de privatização como se capitalização e privatização fosse a mesma coisa não é então a primeira coisa que tem que ficar clara para o conjunto de deputados e deputadas e para o povo brasileiro é que aqui não tem nenhuma proposta de privatização da Eletrobras ninguém está discutindo privatização da Eletrobras privatização significa venda de ativos privatização significa vender a empresa vender as hidrelétricas vender as termoelétricas vender as linhas de transmissão vender as linhas de distribuição não é isso que está em debate aqui o que nós estamos debatendo na medida provisória é um processo de capitalização da empresa que significa um lançamento de novas ações no mercado com vedação de que a União possa comprar essas novas ações para diminuir a participação da União no controle acionário da empresa que hoje é de 61% para 45% são coisas completamente diferentes todo o ativo da empresa continua sendo da empresa mas o que é mais significativo e que ninguém diz é que a União terá 45% e nenhum outro acionista poderá ter mais de 10% das ações nenhum outro acionista poderá ter mais de 10% e a União terá 45% das ações isso é o que se chama tecnicamente no mercado de um IPO de ações na empresa o lançamento de novas ações para capitalizar a empresa para que ela tenha capacidade de investimento para os desafios energéticos que o Brasil terá daqui para frente nos próximos anos quando da retomada econômica pós pandemia então nós precisamos aqui primeiro nivelar tratar com termos corretos e com a verdade um não existe projeto de privatização da Eletrobras dois nós estamos tratando de capitalização três a União seguirá sendo a maior acionista da empresa com 45% das ações e com os outros acionistas tendo no máximo 10% das ações quatro essas novas ações que vão ser lançadas no mercado elas serão o mecanismo para que a empresa retome a sua capacidade de investimento e quem tiver dúvida de que esse é um caminho correto só é analisar a série histórica da empresa a Eletrobras já deteve em 2011 36% da geração de energia no Brasil em 2019 30 e a previsão para 2019 é 23 na transmissão deputado Altineu a mesma redução 56% em 2011 45% em 2019 e previsão de 32% em 2029 então peraí nós estamos vendo uma empresa em que a União detém 65% das suas ações perdendo ano a ano a sua capacidade de geração a sua capacidade de transmissão e achando que nós estamos num caminho correto não nós não estamos num caminho correto objetivamente nós não estamos até topo discutir que a capitalização não é o melhor caminho alguns defendem a privatização mas certamente manter como está significa uma participação cada vez menor da empresa tanto na geração como na transmissão aí eu ouço aqui falar que o simples processo de capitalização vai aumentar a tarifa eu não sei se vai aumentar ou se vai diminuir porque o que decide se vai aumentar ou diminuir a tarifa não deve ser se a empresa é pública ou privada se a maior parte das ações são públicas ou são privadas o que decide se a energia vai aumentar ou diminuir são os custos sistêmicos da geração no nosso país se o custo sistêmico aumentar a energia aumenta se ele diminui as energias diminui ah mas com a empresa pública o custo sistêmico pode aumentar e a energia diminuir verdade pode o Brasil fez isso no governo Dilma sabe o que deu deu um desequilíbrio absurdo no sistema energético no país que obrigou um aumento em cadeia nos anos seguintes porque tarifa pública não cabe demagogia tarifa pública tem que ser técnica nós temos dentro do sistema tarifário brasileiro mecanismos de tarifa social mecanismo de compensação através da conta CDE nós já temos mecanismos para reequilibrar o sistema isso independe da empresa ser pública ou da empresa ser privada agora obviamente a hora que a União tiver 45% e não 61% das ações se os custos sistêmicos aumentarem não vai ter quem garanta redução superficial de tarifa acumulando o débito para o futuro próximo e para as próximas gerações portanto eu acho que o texto pode ser objeto de ajuste no decorrer do debate no decorrer dos destaques mas nós precisávamos nivelar o debate que estava orientado por uma grande confusão muito obrigado senhor presidente está encerrada a votação presidente a orientação pelo bloco PTB PSC e PRO será feita pelo deputado Paulo Martins ok deputado 305 sim 167 não total 472 estão aprovados os pressupostos em votação o parecer da comissão mista na parte que manifesta a opinião pelo não atendimento dos pressupostos constitucionais de relevância e urgência de sua adequação financeira e orçamentária nos termos do artigo 8 da resolução número 1 do 2002 do Congresso Nacional como orienta o PSL PSL presidente ciente de conforme o deputado Marcelo Ramos colocou que a capitalização é fundamental o não atendimento dos pressupostos constitucionais das emendas parlamentares o PSL orienta sim a presidência solicita senhoras deputadas e senhores deputados que registrem seus votos no infolec parlamentar está iniciada a votação como orienta o PT deputado Zaratini senhor presidente nós vamos orientar não mas eu gostaria aqui de fazer esse debate com o orador que me antecedeu porque o que vai acontecer com a aprovação desse projeto é que a energia produzida pelas usinas da Eletrobras hoje é cotizada a um preço de 60 reais o megawatt e o projeto propõe que essa energia seja disponibilizada ao mercado ao mercado livre pelo preço de 250 reais como é que não vai ter aumento quer enganar o povo brasileiro ou quer omitir aquilo que está escrito com todas as letras seja na medida provisória que veio do governo Bolsonaro seja no projeto de conversão do relator vai haver aumento de energia e se calcula que chega a quase 20% como orienta o partido liberal ele orienta sim senhor presidente como orienta o progressistas progressistas orienta sim presidente PSD é bom é isso PSD orienta sim senhor presidente MDB senhor presidente o MDB orienta não a privatização da Eletrobras não é bom para o Brasil não é bom para a população brasileira por isso nós votamos indicamos votação não no painel republicanos deputado Vinícius como orienta o PSDB senhor presidente queremos destacar e realçar o relatório que foi feito e que propõe a revitalização do São Francisco essa é uma bandeira de todos os brasileiros mas especialmente do nosso estado onde tem a nascente do rio onde ele percorre grande parte do seu trecho e para nós é fundamental que o rio São Francisco seja revitalizado ele é um símbolo da unidade do nosso país é um símbolo para Minas Gerais banha uma região muito importante no nosso estado por isso estamos punidos também em prol desse projeto e o PSDB orienta sim senhor presidente PSB senhor presidente PSB orienta não a gente entende que o Brasil tem uma das matrizes energéticas mais limpa do planeta isso foi construído isso foi construído com esforço do povo brasileiro através da Eletrobras que é uma empresa lucrativa e que o grande desafio que nós vamos ter é continuar fortalecendo essa empresa continuar fortalecendo essa matriz energética não carbonária que a gente tem no Brasil fortalecendo a energia a hora que fortalecendo a energia solar produzindo a microgeração distribuída ou seja a gente entende que esse processo de privatização de uma empresa como a Eletrobras através de medida provisória também é descabido por isso o PSB vota não presidente como orienta o Democratas PDT presidente o PDT presidente vota não e nós queremos insistir persistir tem mar contra esse absurdo que é a entrega da energia elétrica do país a privatização da maior empresa que gera energia que gera progresso que gera desenvolvimento presidente para que com a sua venda o mercado se lucuplete e o povo pague a conta com tarifas caras cada vez mais caras que não dá absolutamente não dá para suportar a gente sabe naquela famosa audiência do presidente Bolsonaro com os seus ministros tem que passar a boiada eles querem que passe a boiada passe a eletrobrás bando do brasil passa a caixa econômica federal e aí vai passando a petrobrás não vai sobrar nada presidente vão vender a mãe entrega a velha não por voto do PDT não sem a nossa indignação não sem a nossa contrariedade é não presidente solidariedade sim senhor presidente nós PSC PTB deputado Paulo a gente o bloco vota sim presidente como orienta o Podemos Podemos orienta sim presidente entendendo a relevância do tema que está sendo discutido e principalmente os investimentos que serão feitos na recuperação das bacias do Rio São Francisco e o Lago de Furnas importantíssimo para o estado de Minas Gerais nós temos ciência o que torna cada vez mais caro a conta de energia é a falta de investimento é a incapacidade de gestão principalmente por serem transformados em cabide de emprego nós entendemos que é importante renovar por isso orientamos sim pessoal deputada Sâmia deputada Sâmia está na sala presidente republicano vota sim está na sala não deputado está na sala e não liberaram ainda o microfone o pessoal orienta não o Bolsonaro durante as eleições diz que não privatizaria a Eletrobras no entanto através de uma medida provisória com o rito completamente atropelado que é entregar para a iniciativa privada um setor que é absolutamente estratégico para o país que somente nos últimos três anos rendeu lucro de 30 bilhões para o estado brasileiro e não explica quais são as motivações senão interesses exclusos em tentar lucrar com aquilo que é fundamental para garantir a soberania do nosso país e que já ficou comprovado que pode aumentar a conta dos consumidores e consumidores brasileiros calcula-se que pode chegar até mesmo no 20% num contexto de piora das condições de vida da população brasileira em que as pessoas não têm dinheiro sequer para comprar gás e para comprar comida para poder alimentar a sua família nós não podemos admitir que o Brasil seja entregue dessa forma somos contra a privadição na Eletrobras como orienta o novo presidente o novo orienta sim o novo é favorável ao MP ao texto original queremos capitalizar queremos privatizar queremos diminuir a participação do Estado nessa empresa em qualquer outra empresa pública agora não queremos os absurdos que foram inseridos no texto é muito diferente votar a favor do texto original da MP e votar a favor do texto do parecer do relator por isso vamos orientar favoráveis ao destaque de preferência vamos votar contra o PLV porque é importante que as pessoas saibam que muita gente inclusive parlamentar não sabe não sabe mesmo depois de votar o destaque de preferência se o PLV for derrotado a gente não derruba a MP a gente pode voltar a votar o texto original por isso sim como orienta o PCdoB deputado Daniel Almeida presidente deputado Daniel Almeida senhor presidente o PCdoB vota não a este projeto porque considera a Eletrobras fruto do esforço dos brasileiros sangue suor plano estratégico que os brasileiros foram capazes de produzir para integrar esse país de norte a sul e nenhum país do mundo nenhuma nação abre mão de setores estratégicos o discurso da capitalização mais uma falsificação deste governo na verdade este termo é utilizado para levar a esta empresa a deixar de ter o controle estatal e passar para o controle privado para os fundos financeiros para o sistema financeiro submetendo ao mercado encarecendo a tarifa abrindo mão de programas sociais como luz para todos não a nossa chesta está no bolo e nós não vamos permitir é não a esse absurdo morrendo cidadania cidadania presidente orienta o voto sim é importante destacar o que foi dito agora pelo deputado Marcelo Ramos nós estamos falando aqui da capitalização que a eletrobrás continuará tendo 49% das cotas poder de veto na mudança do estatuto e mais que nós temos a conta de desenvolvimento energético que dará o subsídio para os investidores os consumidores de baixa renda especialmente por exemplo a tarifa social e isso não acabará nós continuaremos manter esses programas com subsídios que estão ali nesse momento e que serão repassados aos consumidores cativos por isso cidadania orienta o voto sim uma questão de ordem presidente posso fazer agora? questão de ordem obrigada presidente minha questão de ordem é conforme o artigo 3A da portaria 107 de 20 de abril de 2020 presidente que fica determinada obrigatoriedade de utilização de máscara de proteção facial a partir de 30 de abril de 2020 em todas as dependências da câmara dos deputados nos termos do decreto distrital número 40.648 temos aqui o deputado Eder Mauro que aliás graças a minha questão de ordem acabou de botar a máscara pelo menos serviu para alguma coisa que é acostumado acostumado a gritar a desrespeitar as mulheres a nos ameaçar presidente eu quero aproveitar eu quero aproveitar meus dois minutos presidente eu não tinha feito essa formalização aqui no plenário mas esse cidadão nos ameaçou na comissão de constituição e justiça disse depois de dizer e se auto defender como assassino e todos sabem que já foi investigado como torturador enfim ele falou não fui eu e aí ele disse que esperava que nós não acordássemos eu não tinha trazido ao plenário eu estava debatendo só a máscara mas como o deputado gosta de gritar já começou a gritar comigo eu quero trazer esse tema ao plenário primeiro porque não pode ser normal num parlamento um deputado não gostar de um relatório dar o soco no presidente da comissão como aconteceu ontem com o deputado Paulo Teixeira porque não pode ser normal numa comissão uma mulher fazer uma intervenção e ser chamada de Maria do Chilique ou Maria do Barraco que não pode ser normal numa comissão um deputado dizer que espera que uma deputada não acorde na manhã seguinte sabe Eder Mauro que eu acordei e vou acordar todas as manhãs assim como as mulheres desse parlamento porque nós não aceitamos ser intimidadas não aceitamos ser ameaçadas não aceitamos a tentativa de nos silenciar não aceito seus gritos a minha questão de ordem é baseada num artigo o senhor estava sentado a mais de meia hora sem máscara a câmara está lotada de parlamentares a situação é tensa nós temos uma opinião contrária a MP 1031 e temos muitos parlamentares aqui pela gravidade da pauta e o senhor estava sentado ao lado de seus colegas sem máscara sujeito a se contaminar e eu não desejo o covid nem para o senhor porque aquilo que a gente deseja de mal para os outros volta para a gente o senhor que deseja tão mal as mulheres da esquerda que ataca tanto aquelas mulheres que não tem medo de dizer o seu nome de não tem medo de dizer que são esquerda valendo essas mulheres não se intimidarão eu não tenho medo do senhor aliás estou esperando o senhor falar na minha cara o que falou lá na comissão mas pia grosso quando está sozinho lá na frente da câmera quando está aqui na minha frente não tem coragem de me ameaçar o senhor não mete medo nas mulheres brasileiras e o senhor saiba que nós exigimos respeito e máscara no plenário senhor presidente eu quero foi mencionado eu sei que o senhor foi mencionado mas eu quero fazer o último lembrete a todos os deputados que compõem tanto o plenário quanto as comissões e ontem aconteceu um fato desagradável a minha recomendação foi que fizesse uma representação contra o deputado e vamos apurar o que aconteceu da mesma forma deputada Fernanda cabia representação não nenhum tipo de de xingamentos como foram feitos aí então baseado no artigo 173 do seu inciso 12º eu queria ler para definitivamente nós pormos uma meta de prática neste plenário sob pena da gente ter que tomar medidas injustas ou justas para com algum deputado então inciso 12 diz nenhum deputado nenhum deputado poderá referir isso de forma descortês ou injuriosa a membros do poder legislativo ou as autoridades constituídas deste ou de demais poderes da república as instituições nacionais ou chefe de estado estrangeiro com o qual o Brasil mantém relações diplomáticas então vamos tentar com o máximo de cortesia e educação manter um nível elevado nas discussões no plenário desta casa é o último aviso que eu faço para as injúrias as difamações as calúnias as agressões de parte a parte no plenário deste poder deputado Ademauro com vossa excelência foi citado um minuto para que vossa excelência use e eu penso que o senhor pode responder sem causar mais conflito também esse é o grande problema senhor presidente tanto aqui quanto nas comissões porque nas comissões eles tentam querer dominar tudo e é interessante que eles conseguem chamar a mim e outros deputados de assassino torturador fascista genocida e o cacete a quatro e a gente tem que aceitar eu simplesmente porque disse graças a Deus porque a fala dela estava chata para porra eu disse graças a Deus no momento no momento em que caiu a internet disse única e exclusivamente a isso agora me diga senhor presidente o que é mais sério eu ter dito graças a Deus ou eles chamarem de fascista de torturador de assassino então o choro das deputadas da esquerda que eu não tenho nada contra as mulheres já disse sou casado com uma mulher e uma mulher e não uma barata e sou filho de uma mãe e não de uma jocadeira portanto não tenho medo de nenhuma de vocês senhoras deputadas obrigado senhor presidente eu determino que as notas traquigráficas da casa não peguem as falas que foram proferidas no plenário neste momento ficou bem claro de onde vem o baixo nível né presidente ficou bem claro o deputado era simplesmente o fato sem causar tanta questão de se pedir e apontar que o deputado estava sem máscara e a mesa pediria que o deputado se recompusesse com relação às máscara não precisava só dessa polêmica o pv o pv ficou bem claro de onde vem o baixo nível né rede senhor presidente maioria rede deputada joelho presidente a rede vai orientar não eu estava falando e eu novamente reforçar que essa questão na hora pois não desculpe opa na questão que o relator diversas vezes tentou apontar e talvez rechafou todos os argumentos da oposição mas eu volto a afirmar que esse texto ele traz sérios vícios estruturais e coloca a população brasileira uma situação de vulnerabilidade a questão da eletrobras é uma questão estratégica ela coloca a situação da matriz energética em risco principalmente em relação aos controles nós precisamos discutir essa questão em tempo suficiente que não houve e principalmente coloca em questão uma situação que não é prioridade e nem urgente nessa pandemia novamente senhor presidente eu volto a requerer meu tempo de líder antes de terminar a sessão muito obrigada doutora Joênia eu estou seguindo aqui uma lista de pedidos que foram feitos no plenário e depois do deputado Rodrigo de Castro do PSDB vossa excelência usará o tempo de líder também obrigado como orienta a maioria a maioria a minoria a minoria senhor presidente em primeiro lugar quer se solidarizar com a deputada Maria do Rosário quer fazer coro com o pedido da deputada Fernanda Belchiona com as regras sanitárias desse plenário e acima de tudo concordar com vossa excelência que é preciso ter urbanidade é preciso respeitar o contraditório é preciso entender que mulheres podem falar tem voz e não vão se intimidar diante de qualquer ameaça ficou claro nas notas taquigráficas agora quem que agride quem que usa a terminologia inadequada e merecia por parte de vossa excelência não somente a retirada das notas mas a repreensão extremamente dura como vossa excelência sabe dar quando é do interesse do ponto de vista inclusive de impedir que o debate político se expanda então é isso que eu peço a vossa excelência igualdade de tratamento com e... a maioria sim presidente como orienta a oposição senhor presidente a oposição orienta não tem compreensão de que a autorização para a privatização da Eletrobras é profundamente lesiva aos interesses do país em razão de uma medida provisória sem estudos técnicos que embasem esse debate com a ANEL tendo dito que implicará essa privatização em aumento de tarifa que é o que aconteceu com as últimas privatizações de distribuidores de energia elétrica no Brasil com oitário e fácil e apagão esse é o produto das privatizações então vamos dizer as coisas como elas são o Brasil está nesta noite cometendo uma inconsequência que é alienar o patrimônio estratégico do país um ativo que os países do mundo todo Estados Unidos Canadá China Rússia África do Sul Noruega estão exatamente tendo em sentido contrário por isso a oposição convictamente orienta não essa medida provisória como orienta o governo o senhor presidente de governo orienta sim e pede a todos os senhores parlamentares aos líderes da base do governo atenção para a próxima votação que é destaque de preferência para o texto original da medida provisória deputado o deputado Elmar Nascimento fez um grande trabalho de conciliação melhorou o texto avançou com a ajuda do governo cedeu em vários pontos que haviam sido solicitados como foi dito aqui são mais de 500 emendas desse projeto e ele analisou a todas então é muito importante prestarem atenção a próxima votação nós vamos votar não ao destaque de preferência do texto original nós vamos trabalhar com nas próximas votações com dois destaques que querem votar o texto original e nós queremos votar o texto do relator votaremos com o senhor presidente pelo tempo de liderança do PSDB tempo de líder do PSDB para o deputado Rodrigo de Castro senhor presidente senhoras e senhores parlamentares hoje estamos enfrentando um tema da maior importância para o país a desestatização da Eletrobras uma das mais importantes e emblemáticas empresas de nosso país e é preciso que a gente comece restabelecendo aqui a verdade após críticas de partidos da oposição especialmente o PT é bom nós recordarmos que o maior ataque da história da Eletrobras foi perpetrado no governo do PT da ex-presidente Dilma Rousseff através da famigerada MP 579 que no ato de absoluto populismo provocou a redução artificial da conta de energia dos brasileiros a gente sabia que aquilo não poderia ser mantido sem observar o lastro de equilíbrio financeiro das empresas de energia a Eletrobras passou a vender a energia a um preço muito menor do que deveria o resultado desse populismo barato do PT foi o destroçamento da Eletrobras um desequilíbrio completo do setor energético brasileiro e o pior dois anos depois o custo do kilowatt hora disparou para o consumidor final especialmente para aqueles de menor renda os brasileiros pobres foram traídos mais uma vez pelo PT isso inviabilizou a capacidade de investimento da Eletrobras hoje ela investe aproximadamente 3 bilhões de reais ao ano quando deveria investir 14 bilhões resultado o parque de geração em crescente obsolescência linhas de transmissão com alto risco de pane que ocasionam apagões e assim graças a esse desastre patrocinado repito pelo PT a Eletrobras foi perdendo relevância no país basta dizer que em 2011 ela era responsável por 34% da geração de energia no Brasil em 2030 a projeção é que seja apenas 16% menos da metade é uma empresa que está definhando em 2011 ela tinha 52% da transmissão do país em 2030 hoje ela tem 45% em 2030 ela terá 29% nós não podemos permitir que isso aconteça com o patrimônio com o Eletrobras é preciso revitalizar a empresa com a aprovação dessa MP ela poderá começar a praticar preços de mercado pelo kilowatt hora em um período de transição entre 3 e 10 anos será o início da recuperação dos seus ativos após as medidas do governo do PT da mesma forma essa desestatização ela também beneficia em muito o consumidor porque na conta CDE do desenvolvimento econômico terá ao longo do tempo considerável aporte de recursos o que ajuda a amenizar os constantes aumentos de energia que atinge há anos principalmente os consumidores de baixa renda além disso a questão ambiental tão importante para todos nós também foi preservada no texto do relator Elmar Nascimento nós teremos a revitalização da bacia do São Francisco do Parnaíba e do Reservatório de Furnas de forma a recuperar as nascentes e matas ciliares esses projetos receberão aporte de recursos pelos próximos 10 anos com acompanhamento da Agência Nacional das Águas e da Anel por fim não menos importante o relator foi muito feliz aí sim ao acolher sugestões dos partidos de oposição para valorizarmos os funcionários da Eletrobras primeiro a possibilidade de aproveitamento deles em outras subsidiárias de outras empresas públicas federais e também esses servidores poderão ser realocados além disso será aqueles aos empregados desligados será garantida a chance de adquirirem ações da Eletrobras em poder da União em condições favoráveis vale lembrar que a desestatização está no DNA do PSDB nós enfrentamos esse tema na privatização dos serviços de telecomunicação e por isso o brasileiro disse adeus as filhas as filas de orelhão disse adeus a tristeza de pagarem aluguel por linhas telefônicas e hoje o telefone celular é o telefone da população brasileira todo mundo tem acesso à internet então nós tivemos um ganho muito grande e posteriormente um aumento de arrecadação por fim quero salientar aqui o trabalho do relator Elmar Nascimento Elmar um deputado sério respeitado aqui no Congresso Nacional e que procurou ouvir todos os setores envolvidos na questão ouvir os partidos de todos os matizes ideológicos conversou aí com todo o Brasil e produziu um texto e o líder Ricardo Barros bem reconheceu muito melhor do que o que tínhamos antes por isso nós apoiamos o texto do relator Elmar Nascimento e pedimos agora atenção especial aos próximos destaques porque é muito importante que a gente aproveite todos esses avanços que foram propostos pelo relator todos esses avanços que beneficiam o consumidor que beneficiam o meio ambiente que beneficiam os funcionários enfim que beneficiam a Eletrobras nós estamos dando um passo histórico com a desestatização da Eletrobras por isso o PSDB é favorável a esse tema pede muita atenção aí nos próximos destaques e vamos se Deus quiser na noite de hoje fazer uma entrega histórica aos interesses da nação atendendo aos legítimos interesses dos consumidores dos investidores e fazendo um avanço muito grande muito obrigado senhor presidente senhoras e senhores parlamentares tempo de líder senhor presidente tempo de líder do governo deputado Ricardo Barros senhor presidente corroborar aqui as palavras do líder Rodrigo de Castro que deixou claro que temos muitas vantagens nós brasileiros com a capitalização da Eletrobras não é uma privatização uma privatização é um leilão onde uma empresa adquire uma concessão e fica dona daquele patrimônio numa capitalização a Eletrobras se transformará numa corporação não tem um dono a Eletrobras terá 45% do capital dessa empresa mas na hora de eleger o conselho este capital da Eletrobras terá 10% de peso na escolha do conselho outros exatamente deputado Bongas só 10% justamente para que os outros sócios minoritários tenham a participação na escolha dos conselheiros na escolha dos diretores porque passa a ser uma corporação uma empresa como tantas outras grandes empresas nacionais que não tem um dono ela é simplesmente é uma empresa onde vários e vários milhares de acionistas tem ali a sua aposta de que aquela empresa vai prosperar vai evoluir as ações abriram hoje a 42 reais cinco dias antes da publicação da medida provisória estavam a 29 o que demonstra que o processo iniciado de capitalização está valorizando o patrimônio da Eletrobras que é patrimônio da União os 45% que a União terá em patrimônio depois da votação depois de efetivada a capitalização valerão muito mais do que os 52% que ela tem hoje a União está ganhando o povo brasileiro está ganhando em valor patrimonial e está ganhando em agilidade em geração de empregos em investimento em captação de parcerias para que nós tenhamos mais infraestrutura mais energia e possamos enfrentar um bom momento de crescimento econômico que o Brasil certamente há de ter mas que se tivesse hoje não teria energia para suportar o crescimento econômico que viria de uma retomada de uma grande retomada de crescimento ontem ainda os agentes financeiros de rating mudaram a expectativa de crescimento econômico do Brasil de 3.9 para 4.5% neste ano ainda então há todo um movimento positivo levando o nosso país para um momento melhor aos olhos dos investidores e quando falamos em mais investimentos falamos em mais emprego mais impostos mais oportunidades para os nossos jovens então é muito importante deixar claro que esses investimentos vão preservar bacias hidrográficas melhorar a qualidade da gestão dos nossos recursos hídricos com isso gerar mais energia hidráulica permitir um custo menor da energia como um todo estamos aqui nos comprometendo a adquirir mais 6 gigawatts de energia térmica por quê? porque a crise hídrica que nós passamos agora ela vai continuar por algum tempo o custo médio do megawatt é de 60 reais esse é o custo preço que se paga mas pagamos mais 47 reais por megawatt pelo risco hídrico então o risco hídrico que hoje é pago pelo consumidor será pago agora pela empresa não mais pelo consumidor isso é muito importante as bandeiras vermelhas vão diminuir porque não será mais o nosso consumidor que vai pagar esse risco hídrico então nós temos muita oportunidade de investimento serão 8 bilhões e 700 no norte nordeste centro-oeste de investimentos que estão previstos nas fontes de energias renováveis que a Eletrobras passará a também viabilizar então é um conjunto muito grande agora o governo continua com a Golden Share continua com a possibilidade de veto das decisões não tem a maioria não vai ser o dono da companhia mas pode ter a possibilidade de vetar decisões que não sejam do interesse nacional então com essas questões nós estamos incluindo as PCHs as pequenas centrais como opção para os estados do sul que tem quando contratarem ampliação de energia poderão fazê-la com parte até 40% em PCHs até 2 giga de aumento de carga final então é um projeto que só tem vantagens parabéns deputado Elmar Nascimento que ouviu a todos inclusive a oposição que melhorou o texto que lutou com o governo pelos seus pontos de vista e com isso permitiu um avanço significativo deste processo de qualidade do projeto que sai do parlamento para o senado ao nosso presidente Arthur Lira que está cumprindo aqui o compromisso com o senado de mandar o texto a tempo que o senado possa debater melhorar o texto e devolver para a câmara então tudo isso vai ajudar dos 25 bilhões que serão arrecadados nessa capitalização e a maioria desse recurso metade desse recurso vai para que para a CDE para baixar o custo da energia para os consumidores que estão nas distribuidoras e estamos falando também das sobras excedentes de recursos de Itaipu que deixará de pagar o financiamento de um bilhão de dólares por ano a partir do ano de 23 e esses recursos não serão mais um bilhão porque nós não pagaremos mais 370 reais por megawatt porque o mercado está abaixo disso vamos pagar em torno de 200 250 então teremos 2 bilhões e meio de excedente de recursos da Itaipu que estão propostos no projeto 75% do CDE para baixar o custo da energia para o consumidor e 25% para um programa de transferência de renda então com essas condições eu posso assegurar aos senhores na condição de líder do governo Bolsonaro do pensamento liberal que está perpassando esse governo de que nós estamos no caminho certo a quem estiver votando conosco nesta matéria estará fazendo um bem para o Brasil nós faremos a votação portanto do texto do relator eu peço apoio dos senhores líderes dos senhores parlamentares para aprovarmos o texto do relator Omar Nascimento que é o texto do governo também está encerrada a votação sim 303 não 168 total 472 está aprovado o parecer pelo não atendimento dos pressupostos constitucionais requerimento destaque de bancada número 2 requer nos termos do artigo 161 preciso o quarto parágrafo segundo regimento interno destaque de preferência para emenda de plenário número 6 apresentada em medida provisória 1031 que seja votada em detrimento do texto com precedência regimental para encaminhar o requerimento a favor do deputado Arlino Quinalha Presidente questão de ordem aqui questão de ordem deputado Gamim Sr. Presidente o parágrafo terceiro do artigo 100 do regimento interno da Câmara é claro ao preconizar nenhuma proposição poderá conter matéria estranha ao enunciado objetivamente declarado na emenda ou dele de recorrente a resolução 1 de 2002 do Congresso Nacional também dispõe sobre a impossibilidade de inclusão de matéria estranha em medida provisória em seu artigo 4º parágrafo 4º ao dizer é vedada a apresentação de emendas que vessem sobre a matéria estranha aquela tratada na medida provisória cabendo ao Presidente da Comissão ou o seu indeferimento liminar tal entendimento já foi consolidado em outras questões de ordens suscitadas em sessões remotas recentes ocorre que o relator inseriu em seu relatório o parágrafo primeiro do artigo primeiro o artigo 19º os quais tem por objetivo gerar uma obrigação de contratação de gás natural de determinadas regiões algo totalmente fora do escopo da medida provisória 1031 de 2021 enviada pelo Poder Executivo com esses dispositivos adicionados o consumidor de energia pagará para o sistema garantir preferência a contratação de térmicas a gás inclusive como forma de incentivar a interiorização de gasodutos que podem ser inviáveis economicamente contratação de térmicas a gás é assunto estranho a capitalização da Eletrobras e ainda é matéria que foi recentemente rejeitada pela Câmara dos Deputados quando da apreciação do marco legal do gás presente o Partido Novo entende que esse dispositivo da subemenda substitutiva global apresentada MPV 1031 de 2021 é matéria totalmente estranha à medida provisória por isso solicito a Vossa Excelência que considere os referidos dispositivos com matéria não escrita essa é a questão de ordem presidente e reintero aqui além de considerarmos como matéria estranha essa matéria foi vencida na recente discussão da lei do gás e foi rejeitada aqui nessa plenária da Câmara obrigado presidente deputado Ganim a questão de ordem de Vossa Excelência o relator não atendimento às matérias que não atendiam os pressupostos já fez a retirada não há matéria estranha segundo a assessoria da mesa todas as matérias versam sobre energia e não há nenhuma previsão de uma matéria ter sido rejeitada e não poder ser votada no mesmo ano em outra matéria indefiro a questão de ordem de Vossa Excelência com a palavra o deputado Arlino Quinaria senhor presidente senhores e senhoras parlamentares estou aqui em nome da bancada do PT para o destaque de preferência para que a emenda de plenário número 6 apresentada a medida provisória 1031 seja votada em detrimento do texto com precedência regimental gostaria de aceitar o répto feito para que se falar a verdade até porque eu quero devolver esta eu diria quase provocação na medida que foi apresentada contrariamente a nossa posição primeiro tentam confundir com uma terminologia dizendo o que se defende é capitalização ninguém defende a privatização com a proposta do relator a união ficará com 45% das ações falta explicar que 35% dessas ações são estéreis ou seja na medida que há o teto de apenas 10% das ações que estejam na mão de quem quer que seja também na mão do estado brasileiro a partir daí não tem direito a voto portanto de 60% das ações votantes vai passar para 10% significa que o controle acionário votante vai ficar na mão da iniciativa privada isso é privatização ou não chamar de capitalização é tentar enganar me perdoe segunda coisa por que é que nós estamos defendendo essa emenda global apresentada em plenário ela é apenas um exemplo importantíssimo de uma proposta dentre outras elaborada pela associação de engenheiros da Eletrobras aqui eu já disse e vou repetir a única maneira que se busca valorizar a empresa e valoriza é a possibilidade real que vai acontecer se aprovado for da descotização aumenta brutalmente o preço da energia e já relatei não quero repetir agora o que é que ocorre quando fala que isso aumenta o ganho da União é que se é para fazer o aumento de energia para o povo pagar façamos com a empresa estatal ao invés de ter uma parte valendo 60 bilhões nós teremos a totalidade o povo brasileiro valendo 140 bilhões e ao mesmo tempo ouvir aqui com atenção a preocupação com a bacia com o lago de furnas a nossa proposta muito obrigado deputado Arlindo orientação de bancada como orienta o PSL presidente o destaque 2 do PT é um destaque de preferência o PSL nesse caso orienta não a preferência a presidência solicita senhoras deputadas e senhores deputados que registrem seus votos no infoleque parlamentar está iniciando a votação como orienta o PT deputado Zanetti senhor presidente nós orientamos sim não podemos imaginar que perderemos o controle público que é isso que tem por trás de uma empresa que tem 30 bilhões nos últimos 3 anos de lucro que gera 6,4 bilhões e entrega a União 1,6 bilhões nós somos o segundo país em capacidade de pagamento do mundo em termos de condição de pagamento para a energia elétrica vamos passar a ser o primeiro defender a Eletrobras é defender soberania é defender tarifas justas é defender possibilidade de nos manter buscando um lugar ao sol no mundo modernizado não é hora de fazer esse debate aqui nós devíamos estar discutindo pandemia não a privatização da Eletrobras como orienta o PL deputado o PL orienta não como orienta o progressistas progressistas também orienta o voto não presidente aproveito para reiterar o pedido a todos os parlamentares que nos acompanhem no voto não nesse destaque como orienta o PSD como orienta o MDB senhor presidente nobres pares o MDB orienta sim quer enriquecer o debate discutindo o texto que chegou nesta casa por isso indicamos o voto sim nesta orientação como orienta o republicanos como orienta o PSDB o PSDB orienta não senhor presidente como orienta o PSB senhor presidente antes uma pergunta a vossa excelência eu estou com a delegação do líder Molon para poder falar também pela oposição quero saber se eu posso falar os dois minutos eu tenho direito a um minuto na orientação a oposição fala quem o líder designar pode falar aí pode orientar aí fala no tempo da oposição então eu queria utilizar os dois minutos que foi delegado pelo líder Molon mas não de uma vez você vai falar um minuto e um minuto eu vou falo pico e volto isso está certa sei que o senhor vai picar mas que o senhor vai dividir o teu tempo eu posso deixar para o final então orienta os dois ao final não fala deputado senão a gente vai criar outra norma aqui na casa eu já ia perguntar se eu ia poder falar enquanto estava tendo a votação o deputado Ricardo Barros líder usou o tempo todo queria que vossa silência voltasse pelo menos meu um minuto já gastou um meio um minuto falar picado senhor presidente nós estamos votando a medida provisória nós vamos encaminhar favorável ao destaque do partido dos trabalhadores mas eu queria que usar porque nós quanto nós estamos votando a medida provisória com esse assondamento com essa correria tratando da possibilidade de privatização de um Eletrobras mexendo com Furnas mexendo com a Chesp ninguém aqui hoje está falando da operação a cuanduba do ministro Ricardo Salles senhor presidente 14 milhões movimentou a conta do ministro Ricardo Salles ministro Ricardo Salles não dá satisfação nesse momento a empresa de operação tem histórico de infrações ambientais o ministro o ministro o ministro o ministro está deixando isso haver navios e no próximo um minuto eu vou concluir colocando aqui os pontos que foram levantados pela a operação a cuanduba muito obrigado senhor presidente como orienta o democratas como orienta o PDT presidente nós vamos votar sim a a a emenda legislativa substitutiva do PDT e reafirmar aqui a indignação de todos nós PDTistas trabalhistas contra a privatização da Eletrobras uma empresa lucrativa uma empresa rentável que representa aí presidente 50% da água que está aí armazenada em reservatórios para a geração da energia é da Eletrobras as transmissão mais de 40% a rentabilidade a lucratividade olha privatizar presidente uma empresa dessas as 10 as 10 maiores usinas de geração de energia do Brasil 9 estão nas nas mãos da Eletrobras vamos entregar todo esse patrimônio de mão beijada preço de banana é isso que querem o PDT se levanta indignado presidente contra tudo isso estão entregando o patrimônio com orienta a solidariedade deputado Lucas não senhor presidente como orienta o prós PCPTB deputado Paulo nós orientamos não presidente como orienta o podemos podemos orienta não presidente o pessoal deputado Fernando o pessoal orienta sim para que a gente possa discutir presidente e votar o destaque de preferência com a emenda do PT que de fato repõe muitos temas muitos temas envolvendo a defesa do patrimônio nacional é um escândalo que o mesmo governo que fez o teto do Plex para aumentar o salário do Bolsonaro e dos seus ministros privatize uma empresa como a Eletrobras amplamente superavitária uma das empresas mais lucrativas do país não só das empresas públicas que coloque em risco os nossos recursos hídricos e ainda dê a conta para os trabalhadores e trabalhadoras brasileiros que vai cobrar 20 bilhões de aumento na prática para os consumidores para financiar a privatização a preço de banana e também interesses privados exclusos como é esse interesse sistemático do setor envolvendo o empresário Soares de colocar em todos os projetos de lei matéria Republicanos meu presidente Republicanos Presidente Republicanos em caminho voto não quero só justificar que na votação anterior a deputada Aline Gurgel votou conforme orientação do partido obrigado presidente Presidente Caminha não Pode deixar PSD PSD não seu presidente PSD não é novo o novo orienta não presidente a gente apesar de estar contrário ao texto do relator a gente é favorável avançar na capitalização a gente quer votar o texto original e não ir contra o texto original da MP que é o que faz aqui e presidente muito respeitosamente direciono a palavra vossa excelência que foi contra a minha questão de ordem com respeito mas a a MP ela dispõe sobre a desestatização das centrais elétricas brasileiras e eletrobras e altera a lei número 5.899 a lei 9.991 a lei 10.438 elas não falam sobre energia no sentido amplo se for assim nesse entendimento a gente podia estar falando aqui de royalties de petróleo sobre combustíveis sobre todas as formas de energia ela trata sobre uma empresa pública e as demais tratam sobre outras empresas e tudo mais então assim com muito respeito discordo sem entendimento como orienta o PC do B presidente ainda há pouco li aqui o trecho onde Getúlio Vargas criou a Eletrobras isso se deu nas circunstâncias onde o governo federal era fortemente pressionado pelo setor elétrico que era todo privatizado no Brasil e eles queriam do governo dinheiro para fazer investimentos então Getúlio ao invés de dar dinheiro para eles fazerem investimentos criou a Eletrobras agora a Eletrobras é uma empresa altamente lucrativa no ano passado deu 6 bilhões e meio de lucros e nesse primeiro trimestre já deu 1.6 bilhão de lucros que é 31% superior ao ano passado uma parte do empresariado brasileiro tem a lógica do capitalismo sem risco não faz investimento onde está dando lucro ele quer o PCdoB encaminha um voto sim para melhorar o desfecho dessa matéria como orienta o cidadania deputado Manente presidente a cidadania orienta o voto não nós entendemos que é importante votar o PLV diferente do que foi dito possui inclusive investimentos que serão realizados ali por isso a gente orienta o voto não como orienta o PV como orienta a rede a rede orienta sim a preferência justamente para que possa rever todo esse retrocesso que já vem sendo sistemático nós tivemos aí mudança drástica em termos de legislação desde a semana passada a questão da flexibilização das regras ambientais e hoje nós estamos vendo o cenário que está o meio ambiente aí com essas investigações em relação ao meio ambiente e hoje nós estamos vendo colocando em pauta também a questão de uma privatização de uma das estatais que detém a responsabilidade de um patrimônio brasileiro que agora está se desfazendo então o que há por trás dessa privatização colocar a Eletrobras assim na mão da privatização é justamente favorecer o mercado é favorecer empresas e colocar em risco os direitos e também a soberania da população do Brasil a rede vai orientar sim como orienta a maioria a maioria orienta não presidente a minoria a minoria encaminha um voto sim presidente registrando que ao tempo que a oposição encaminha o voto contra a privatização da Eletrobras oferece uma alternativa de quem tem compromisso com o desenvolvimento do nosso país e a proposta alternativa apresentada pela bancada do PT em primeiro lugar manter o controle acionário por parte da União em segundo diminui o impacto tarifar do consumidor em terceiro lugar amplia os recursos para os fundos especialmente o fundo de revitalização das bacias do São Francisco o rio que pertence ao Brasil especialmente ao nordeste brasileiro portanto é uma alternativa para que evitemos que uma empresa do tamanho do porte e do significado da Petrobras ou da Eletrobras seja aprovada a sua venda né melhoria sim a posição deputado Júlio retomando senhor presidente foi determinada a quebra do sigilo bancário e fiscal do Motosales assim como dos outros 22 alvos da investigação que a Polícia Federal mira grave esquema de facilitação ou contrabando de produtos florestais empresa alvo de operação que mira em Motosales tem histórico de infrações ambientais servidor do Ibama disse a Polícia Federal que foi intimidado por assessor do Motosales e não se quer instalar uma CPI aqui e quer privatizar a Eletrobras nós temos que caminhar para isso tem um ditado deputado Molon um cancioneiro de Minas que disse o seguinte ei ei vaqueiro é hora de passar sacrifico o boi cansado para boiada se salvar vamos lá instalar a CPI senhor presidente como orienta o governo o governo encaminha não senhor presidente nós queremos votar o texto do relator Omar Nascimento importante a articulação feita por ele para consensar o texto nesta votação e na próxima muito importante votar não já vou antecipar a orientação do governo para o próximo destaque não vamos votar o texto que é acordo e que tem muitos avanços conquistados pelo relator democrata encaminha não também senhor presidente democratas não concedo o tempo de liderança deputada joenia obrigada senhor presidente senhoras e senhores parlamentares senhoras ele é mais membro dessa casa desde o início do atual governo estamos acompanhando o desmonte da política ambiental em especial as políticas de preservação e fiscalização sempre questionamos por quem servia essa fragilidade da fiscalização ambiental e hoje tivemos algumas respostas nesta manhã o ministro do meio ambiente Ricardo Salles e o presidente do IBAMA Eduardo Fortunato foram alvos de uma operação da polícia federal Salles e Fortunato são investigados por corrupção facilitação de contrabando e outros crimes que podem ser cometidos por agentes públicos e empresários do ramo madeireiro é inadmissível e inadmissível que Ricardo Salles continue à frente do Ministério do Meio Ambiente está mais do que comprovado senhor presidente que a agenda do ministro Salles não é a de defesa do meio ambiente mas sim a destruição do meio ambiente e agora nós vemos fortes indícios que também há no seu próprio interesse econômico nessa destruição em abril de 2019 depois daquela reunião ministerial em que o ministro Salles disse no pior momento da pandemia que era a oportunidade de passar a boiada pedimos o impeachment do ministro estamos diariamente acompanhando o aumento desenfreado do desmatamento na Amazônia o mês de abril foi o pior da história segundo o INPE uma área de 580 km² desmatada e na semana passada essa casa aprovou de forma vergonhosa o projeto que desmonta o licenciamento ambiental que essa boiada pare que a polícia federal aprofunde as investigações e leve à justiça os responsáveis pela destruição incalculável que vem sendo praticada em nosso meio ambiente gostaria senhor presidente também de usar esse tempo para falar também dessa votação de hoje que privatiza a Eletrobras a mesma pergunta que fiz sobre a agenda da destruição no meio ambiente e faço também para essa matéria a quem interessa a privatização da Eletrobras o Brasil ele precisa rediscutir a sua matriz energética a modernização e colocar de forma alinhada com as energias renováveis nós temos um potencial bastante grande que precisa ser utilizado de forma sustentável e essa discussão ela precisa ser feita com calma baseada em estudos em dados pesquisas dialogada com sociedade civil com especialistas na área enfim de forma ampliada e de forma séria e responsável agora senhoras e senhores pensem pensem em nosso papel como parlamentar o que esse plenário está fazendo aqui hoje por fim senhor presidente eu gostaria de reforçar as denúncias do que está acontecendo na terra indígena em Anomami no meu estado de Roraima a Gurgias os conflitos armados contra indígenas provocados por garimperos ilegais e cada vez mais violentos eu já oficiei aos órgãos competentes e reitero que o estado precisa tomar providência para garantir a segurança aos povos indígenas nós não queremos ver acontecer como aconteceu no passado no caso Hashimu onde uma comunidade inteira foi dizimada onde houve sim o genocídio daquele povo nós não queremos ver as mulheres desesperadas crianças mortas como aconteceu na última denúncia da associação Ruto Cara que já encaminhou para as autoridades competentes a morte de duas crianças uma de um ano e uma de cinco anos que morreram afogadas porque suas mães suas comunidades se assustaram com a invasão de garimperos é preciso ter sensibilidade é preciso ter humanidade senhoras e senhoras presidentes é a voz do povo indígena então eu peço a responsabilidade das nossas autoridades brasileiras e com fim senhor presidente dizer que essa casa também tem responsabilidade tanto de cobrar que as nossas ações e a nossa legislação seja de fato implementada mas também cobrar a nossa obrigação de fiscalizar as ações e também as omissões do governo é preciso dar um baixo dessa violência é preciso respeitar os direitos dos povos indígenas e acima de tudo garantir a vida daqueles que estão mais fragilizados nesse momento muito obrigada está encerrada a votação sim 158 não 293 total 451 está rejeitado o destaque como líder do MDB o deputado Gisnaldo Gulhões de Barro Júnior senhor presidente Arthur César Pereira de Lira queridas colegas deputadas queridos colegas deputados primeiro lugar a gente tem cada vez mais que deixar claro o que estamos votando aqui não está em pauta nenhuma novidade nenhuma pauta recente mas sim um programa na verdade um projeto estruturado no governo passado no governo do presidente Michel Temer e trazido como alternativa pelo atual governo para estruturação por meio de capitalização da Eletrobras essa é a realidade essa estruturação foi feita no governo anterior e nós temos senhor presidente por meio do destaque nove buscar aquilo que sempre foi o intuito da matéria a partir do momento que foi editada essa medida provisória o destaque nove significa votar o texto original o texto que realmente aqui como falou o deputado Marcelo Ramos de forma muito didática vai diminuir a participação do governo para estruturar a empresa para que ela tenha uma condição maior de investimentos para que ela realmente venha a ser valorizada e tenha a possibilidade de garantir de alguma forma um retorno ao consumidor a gente tem que preservar o texto principal senhor presidente mesmo reconhecendo o trabalho do relator deputado Elmar Nascimento eu conversei bastante com ele deixei sempre clara a minha posição e a posição do MDB e no final agora na votação nós não encontramos ao contrário do que falou aqui o líder do governo deputado Ricardo Barros uma evolução no texto o que a gente encontra é um texto que vem várias matérias estranhas sendo tratadas um texto que condiciona a contratação prévia de energia a térmicas movidas a gás nós votamos nós votamos senhor presidente a lei do gás há poucos dias atrás então se era para tratar desse tipo de matéria deveria ter sido tratada naquele momento ou no momento posterior aonde tenhamos a oportunidade de tratar dessa matéria portanto a esse destaque esse destaque de preferência que atende realmente o que há de mais lúcido e o que há de avanço nessa legislação que estamos aqui apreciando então eu quero aqui falar para todos os deputados tenho certeza que não vou me surpreender um posicionamento de nenhum deles mas não dá para convencer que dentro o PLV apresentado pelo relator e dentro o texto original o texto original não seja o melhor e o que deve realmente ser apreciado portanto essa é a oportunidade eu acho que essa casa tem que com altivez independente de ser de oposição de ser do governo votar preferencialmente aquele texto que é possível e sem dúvida nenhuma o melhor texto então eu quero também aqui fazer um apelo aos deputados de oposição se é a dificuldade que há mas entre as opções apresentadas o que a gente tem que caminhar é com o texto original e também aos partidos da base aliada ao líder do governo aos deputados do partido da base que analisem bem analisem bem e vote sim vote sim ao destaque nove para votar preferencialmente essa legislação durante essa sessão e essa votação muito obrigado presidente pela liderança do DEM o deputado Eumar Nascimento na sequência pela liderança do PSC deputado Ottonio senhor presidente senhores deputados graças a generosidade de vossa excelência tive a honra de relatar um tema de absoluta importância para o país nesse instante e ao escutar o destaque apresentado pelo meu queridíssimo amigo sua excelência líder do MDB deputado Zinaldo Bulhões não poderia deixar de vir aqui esclarecer alguns pontos é claro que até porque o projeto enviado pelo governo via medida provisória é muito similar ao projeto enviado pelo presidente Michel Temer que ele defenda aquele projeto aquele texto básico e é preciso que eu traga esses esclarecimentos a os membros da base do governo e da oposição que votaram o texto que votar o destaque de preferência do deputado Zinaldo é exatamente votar o texto do PL enviado pelo presidente Michel Temer e ele tem razão é claro de defender mas seria votar contra o PLV que nós apresentamos que tem algumas evoluções recebemos nessa medida provisória 570 emendas e eu acatei dezenas delas diga-se de passagem 90% das emendas acatadas foram de autoria de deputados da oposição nós tivemos que negociar bastante com o governo fazer alguns avanços alguns inclusive para ser leal com o governo não teve a concordância do governo e o líder Ricardo Barros quando for falar sobre o texto é claro é claro que vai se reservar ao governo o direito de vetar mas nós atendemos dezenas e dezenas de emendas de deputado do PT líder bom gás que garantiu o emprego dos servidores que podem ser alocados em outras estatais emendas que vossas excelências apresentaram e que o líder do MDB infelizmente não quer que sejam apreciadas não ser que sejam acatados nós acatamos que os servidores de todas as estatais puderão comprar a preço de 29 reais que era o preço de 5 dias antes da medida provisória usando para isso as suas indenizações trabalhistas com a expectativa de que se fosse hoje o leilão já valeria 39 e que se houver o aumento que todos esperam e o mercado espera um servidor que tenha 300 mil reais de indenização vai receber um milhão de reais é contra isso que se insurge o líder do MDB é contra a perenização dos fundos de recuperação das bacias que havia previsão de 10 anos e nós estamos trazendo para que esses fundos de revitalização do São Francisco fundo de revitalização de furnas fundo de expansão da energia elétrica da Amazônia seja estendido ad infinito até completar assegurado pela ANA e pela ANEL a completa revitalização dessas bacias votar o texto do presidente Michel Temer representado pelo MDB é votar contra Furnas é votar contra São Francisco é votar contra a modicidade tarifária porque nós pegamos todo o lucro de Itaipu e dirigimos a CDE para reduzir tarifa pegamos os 20 bilhões que estão previstos de outorga para 25 bilhões para a CDE que vinha de forma proporcional para os pobres e para os ricos em que os pobres teriam direito a dois terços e os ricos a um terço e dirigimos totalmente ao pobre votar o destaque de preferência do MDB do presidente Michel Temer é votar contra o pobre é votar contra os fundos que vão revitalizar bacias é votar contra as emendas que foram acatadas dos deputados do PT do PSOL do PSB que garantem o emprego dos trabalhadores é votar contra esse acréscimo e esse benefício aos trabalhadores então senhores líderes da oposição vossas excelências fiquem à vontade de votar com o nosso PLV que abrigou um monte um monte de emendas mais de centenas de emendas dos deputados de oposição ou com o destaque de preferência do presidente Michel Temer exposto aqui pelos líderes Naldo Burhões muito obrigado senhores deputados tempo de liderança ao deputado Ottoni Ottoni de Paula pela liderança do PSC eu quero manifestar dessa tribuna a minha tristeza em nome de todas as famílias que desejam que a escola pública que a escola particular seja um lugar de conhecimento didático e não de doutrinação esquerdista eu lamento profundamente a lei sancionada no estado do Rio de Janeiro lei esta que teve o nome de escola sem mordaça na verdade esta tal escola sem mordaça é a antítese da escola sem partido só que feita e fabricada por aqueles que tem interesse de transformar o palco escolar aonde deveríamos celebrar a didática e o conhecimento em um show de horrores de lavagem cerebral de nossas crianças e de nossos adolescentes com a aprovação desta lei no estado do Rio de Janeiro nossos filhos e nossas filhas estão entregues oficialmente e legalmente a ideologia de gênero e a doutrinação esquerdista é mentira cariocas e fluminenses e povo do Brasil que o sancionar desta lei vai transformar a escola em um ambiente mais democrático porque porque a doutrinação esquerdista de nossas crianças e adolescentes não prevê o contraditório aos professores esquerdistas não é só vocês verem vídeos que estão na internet de professores aos gritos sem admitir o contraditório por parte de nenhum aluno porque esta é a característica da esquerda quando entra em sala de aula para pregar os seus valores e os seus princípios antifamília portanto senhor presidente e senhores deputados eu tomo a decisão em defesa da liberdade educacional sim a escola é um lugar de debate sim mas o que nós teremos com sancionar desta lei não é um debate é uma imposição ideológica por isso estamos entrando com uma ação na justiça para derrubarmos para tentarmos corrigir este erro que foi o sancionar desta lei aprovada pela alerje infelizmente o estado do rio de janeiro se tornou o primeiro estado da federação a transformar em lei o direito da esquerda fazer uma lavagem cerebral em nossos filhos e ensinar a eles princípios anti-valores da família como a ideologia de gênero isto não vai ficar assim nós vamos reagir destaque de bancada número 9 requer nos termos do artigo 614 parágrafo 2 destaque de preferência para a votação do texto original da medida provisória número 1031 em detimento do respectivo PLV oferecido em plenário pelo relator emenda do bloco do MDB para encaminhar a favor do requerimento deputado Celso Maldana deputado Felipe Rigoni então os deputados os deputados daqui a pouquinho vão votar o texto mas antes tem este de preferência lembra você que está nos acompanhando que quando há destaque de preferência para serem votados eles precisam ser votados antes do texto do relator nesse caso que é o projeto principal a ser avaliado e votado pelos deputados caso esses de preferência sejam aprovados então todos os procedimentos depois a serem tomados vão ter como parâmetro exatamente o texto de preferência que caso ele seja aprovado deputado Felipe Rigoni o projeto original da MP de fato traz avanços muito grandes e dá um sinal muito bom não só para o mercado para os investidores mas em especial para os consumidores porque não só vai ter capacidade de modicidade tarifária através do valor que vai para o CDE mas também vai ter ganhos de eficiência em toda a rede do sistema elétrico brasileiro agora o que a gente fez aqui com o novo relatório infelizmente por mais que acate alguma emenda ou outra que possa até trazer algum benefício mas no todo traz uma ineficiência muito grande para o sistema elétrico brasileiro nós estamos obrigando o Estado através da privatização da Eletrobras a contratar termoelétricas em lugares onde não tem gás e por consequência nós vamos ter que pagar a ida dos gasodutos até lá o que vai trazer naturalmente uma ineficiência absurda além disso nós estamos dando uma reserva para a contratação de energia em uma modalidade específica que são as PCH as pequenas centrais hidrelétricas algumas falam assim não, mas aqui pode ser uma opção pode ser uma opção inclusive se você não obrigar a fazer isso de qualquer jeito seria uma opção e a gente está fazendo isso inclusive dando o preço no teto do último do último leilão que é o dobro do valor de mercado que hoje é comprada essa energia então presidente infelizmente o novo relatório que foi apresentado aqui ele ainda traz ineficiências muito grandes para o sistema elétrico brasileiro vai custar caro para o Brasil vai custar caro para os consumidores então é por isso que é tão importante votarmos a favor da preferência da MP original para a gente sim dar um belo sinal para o mercado e começar de fato essa reforma do sistema elétrico que a gente tanto precisa então presidente caminhamento aqui sim pela preferência da MP original para encaminhar contrário deputado Pompeu de Matos senhor presidente senhor presidente posso usar o minuto não o minuto está fora do nosso regimento por favor deputado nós na votação do último regimento com acordo feito aí pelo deputado Freixo e deputado Renildo tornou impossível deputado Pompeu para orientar e caminhar contrário está me ouvindo presidente não pode falar deputado Pompeu presidente o PDT presidente tem uma posição muito clara no que diz respeito a medida provisória que trata da desestatização da privatização para nós da entrega da Eletrobras um patrimônio tão valioso e que para nós tem um significado muito grande aliás o doutor Brizola aqui no Rio Grande do Sul quando o governador ele estatizou uma empresa privada para formar e consolidar a CE a Companhia Estadual da Energia Elétrica ou seja o nosso olhar a nossa visão a nossa compreensão é no sentido de que o poder público ocupe seu espaço e ele de maneira plural coletiva ampla abrangente atenda aos reclamos do cidadão e da sociedade o governo do presidente Bolsonaro faz exatamente o contrário ao longo dos anos governos vieram passaram constituíram construíram o patrimônio da Eletrobras e agora que o patrimônio está feito vem o governante de plantão e desmonta entrega ora a Eletrobras ela tem um valor inestimável não é só um valor econômico porque o desenvolvimento do país do comércio da indústria do serviço o crescimento econômico o PIB do país depende da energia e uma empresa estatal vai fornecer a energia em condições para que o país possa voltar a crescer no período pós pandemia agora entregando a Eletrobras é como matar a galinha dos ovos de ouro é o que nós estamos fazendo matando a galinha dos ovos de ouro da geração de energia das dez maiores empresas de energia elétrica do país a Eletrobras participa em nove ou seja quem tem os maiores reservatórios de água do país quem tem as maiores redes de transmissões de energia elétrica no país ou seja toda uma estrutura e vão entregar preço de banana para o mercado o seu mercado o dom mercado o Deus mercado uma coisa absurda vergonhosa estão vilipendiando o patrimônio público uma ação para nós do PDT do Brizola de lesa pátria é o que estão fazendo com a energia do país mas o PDT tem lar tem posição nós votamos contra nós denunciamos isso é importante que o cidadão a sociedade o povo gaúcho o povo brasileiro compreendam isso porque depois vão pagar caro para a energia elétrica cobrem dos deputados que votaram para a entrega deste patrimônio que não é do presidente Bolsonaro que não é do governo Bolsonaro que é do Brasil e dos brasileiros podem aprovar mas não com o nosso voto orientação de bancada como orienta o PSL presidente o destaque número nove é o destaque de preferência e ele remete conforme já foi muito esplanado ao texto original da medida provisória mas o relator que usou a tribuna há pouco informou das vantagens dessas alterações inclusive com uma ampla participação da oposição de vários partidos e do próprio governo salientou a importância de onde virão os recursos para o CDE recursos esses que vai beneficiar em especial os mais pobres com esse foco de que o mais pobre vai ser o beneficiado é que o PSL orienta não a preferência a presidência solicita senhoras deputadas e senhores deputados que registem seus votos no infolec parlamentar como orienta o PT presidente desde o início nós estamos dizendo que o conteúdo e o método estão errados por isso que o PT é contra reafirma claramente queria o debate tinha que passar pelas medidas provisórias em debate em sessões isso não aconteceu então o processo está totalmente errado no conteúdo está errado também porque é a privatização e todo esforço nosso aqui é para construir aqui uma maioria para não votar hoje porque se for pelo acordo que o governo agora está concordando com o voto do relator é para encerrar o processo hoje e o clima das indenizações aos servidores aos trabalhadores nós não queremos indenização nós queremos que fique a empresa pública para manter o emprego para essa gente é isso que nós precisamos por isso nosso esforço aqui é exatamente construir uma maioria aqui para poder levar para frente essa discussão porque se nós concordarmos e não votar o destaque irá tudo ser decidido as alterações o presidente para esclarecer como relator como relator o deputado é um apete esclarecimento do destaque o presidente na qualidade de relator me sinto obrigado a esclarecer o PT acaba de orientar sim conforme o destaque do PMDB do presidente Michel Temer retirando o direito dos trabalhadores que eu acatei das emendas do PT do deputado Valmir Assunção do deputado do Rio Grande do Sul vários deputados do PT 90% das emendas acatadas foram deputados do PT votar a favor desse destaque significa cair todas as emendas que foram acatadas que beneficiam os funcionários portanto se for privatizado pelo texto original a responsabilidade será do encaminhamento da bancada do PT que orienta contra os trabalhadores nesse instante os deputados do PT podem estar sendo levados a engano porque 90% das emendas acatadas foram as deles o retorno ao original vai na linha do que defende o novo eu já vi de tudo nessa casa agora votar contra as suas próprias emendas emendas que foram acatadas para beneficiar os trabalhadores para impedir que eles sejam demitidos e sejam obrigatoriamente recepcionados em outras estatais para impedir que eles ganhem um bônus de gratificação que pode triplicar o valor das suas indenizações eu nunca vi isso acontecer o partido dos trabalhadores votar contra as suas emendas que beneficiam os trabalhadores brasileiros eu faço questão de fazer esses esclarecimentos porque realmente hoje a não ser que o PT tenha ficado absolutamente convencido que o projeto original do governo está absolutamente correto já foi mostrado aqui no painel que o governo tem mais de 300 votos para aprovar esse projeto se aprovar o texto original estará rejeitando todas as emendas da oposição que foram acatadas pelo nosso relatório como orienta o partido liberal ele orienta não senhor presidente como orienta o progressistas presidente diferente do texto do deputado Delmar Nascimento que teve a oportunidade de dialogar com todos os colegas com todos os parlamentares e acatar como ele próprio falou aqui há pouco tempo atrás as sugestões dos parlamentares o que está para ser votado agora e o que quer ser votado agora é exatamente o retrocesso desse projeto é por isso que com toda a nossa convicção peço aos parlamentares do progressistas que nos acompanhem votando não como orienta o PSD PSD não senhor presidente como orienta o MDB presidente não adianta querer criar narrativas como o relator acabou de falar que há prejuízos para trabalhadores e ele está preservando o que todos aqui sabem é que o texto apresentado por ele é um texto deformado por matéria estranha com jabutice isso está correndo entre todos os deputados e a realidade o que o governo deveria mesmo era mudar a orientação e votar o texto que ele adotou do governo anterior que foi estruturado na época do presidente Michel Temer e tudo do pouco que o governo tem conseguido avançar nesse sentido em matérias estruturantes tem sido todas herdadas pelo governo como orienta republicanos republicanos em caminho votos não presidente como orienta o PSDB senhor presidente senhoras e senhores parlamentares ao contrário dos deputados da oposição nós estamos votando favoravelmente aos direitos dos trabalhadores nós ao votarmos não nessa matéria estamos votando pela manutenção dos direitos pela preferência de compra de ação nós estamos favorecendo os trabalhadores o PSDB preza o emprego o PSDB preza a valorização dos funcionários por isso orientamos não senhor presidente PSB PSB senhor presidente vai orientar sim a apresentação desse destaque de preferência mas fazendo o registro que nós não temos concordância de mérito nem com um nem com outro na nossa avaliação a proposta as duas elas são perversas para o povo brasileiro e perversas para o nosso país nenhuma delas nos atende o que nós queremos é garantir a continuidade de um debate a gente tentou fazer uma interlocução algumas pequenas eu diria perfumarias foram incorporadas no novo relatório que não responde a essência se a gente não consegue abrir um diálogo a gente tem que forçar esse diálogo e forçar esse diálogo é colocar um bode na sala o bode na sala que nós estamos colocando agora na base do governo é a gente voltar a discutir o projeto original para que eles ensaiem melhor esse maracatu deles que está muito mal ensaiado esse é o verdadeiro discurso pernambucano o pessoal está em obstrução e eu oriento daqui a pouco o pessoal está em obstrução o pessoal em obstrução e no tempo orienta como orienta o DEM presidente é claro que o DEM orienta não assistir o discurso do líder do MDB é claro nunca gostou o MDB sempre foi inimigo do trabalhador nunca gostou de benefício esse deve ser o jabuti e o meu amigo líder pernambucano que vota acaba de orientar o voto contra a prorrogação do fundo do São Francisco que estende a eternidade o nosso voto foi no sentido de garantir nessa medida provisória que seja completamente revitalizada a bacia do São Francisco e o líder do PSB orienta contra o São Francisco e já vi de tudo nessa casa presidente o democrata orienta não como orienta o PDT presidente nós estamos votando na verdade propostas alternativas e as duas presidente na essência são ruins o que nós estamos votando então é uma espécie assim de redução de danos para que o que é ruim não seja tão ruim essa é a ideia porque veja bem a Eletrobras ela vai ser vendida vai ser entregue esse patrimônio público por valor equivalente a dois anos de lucro ou seja aquilo que ela tem em dois anos de lucro é o preço para o qual será ofertada e vendida ela pois sabe o tanto a Caixa Pante ela tem um terço da geração de energia do Brasil esta empresa rentável lucrativa vai ser entregue a preço de banana valor viu é por isso que nos indigna e o PDT do Brizola tem lado está ao lado do povo brasileiro e do seu patrimônio conta como orienta solidariedade não solidariedade não como orienta o PROS PCPTB presidente apesar de minhas ressalvas individuais ao texto do relator o encaminhamento do bloco é não como orienta o Podemos Podemos orienta não seu presidente como orienta o PSOL o PSOL manteve a sua obstrução mas entendendo a diferença tática na tentativa de derrotar o governo que nesse momento existe na orientação com os demais partidos de oposição quero saudar aqui a greve dos metroviários os estudantes contra o fechamento da UFRJ no Rio de Janeiro os atos antirracistas contra a chacina no Jacarezinho a paralisação dos portuários por vacina trabalhadores da CEDAI Eletrobras Correios isso daqui que está acontecendo hoje é uma farsa ou a gente se mobiliza na rua para derrotar esse governo e a sua agenda criminosa ou eles vão continuar passando a boiada que nos inspiremos nos exemplos da Colômbia e do Chile e que derrotemos esse governo como orienta o PDT a orientação foi sim ou não deputado Pompeu deputado Pompeu deputado Vônia a orientação foi sim ou não sim presidente contra o PDT é sim obrigado novo presidente novo orienta sim novo é favorável a capitalização a privatização que seja da Eletrobras mas o que a gente está falando aqui nesse texto é a criação de privilégios no texto do relator é a criação de subsídio é fazer não é fazer o pobre ter benefício não é o contrário é encarecer a conta de luz é isso mesmo porque a gente está falando de investimentos baseados no pagamento que o pobre o mais pobre vai pagar na sua conta de luz é favorecer privilégios e benefícios para grupos de interesse a gente não pode compactar compactuar com isso presidente e eu não entendo o governo que apresentou uma medida provisória correta e não era perfeita não eu tinha críticas mas era correta ser favorável a esse texto e não ao destaque isso é absurdo é vergonhoso o que a gente está vendo aqui e o erro está desde o início porque o relatório como orienta o PCdoB presidente o PCdoB é contra a privatização da Eletrobras só para se ter uma ideia há uma previsão hoje de um investimento de 12 bilhões na revitalização do Rio São Francisco com o substitutivo esse investimento já cai para 3 bilhões e meio é isso que vai ocorrer é sempre a precarização nós assistimos o ocorrido no estado do Amapá com a iniciativa privada tomando conta da energia de lá o que vai se votar aqui é muito ruim para a sociedade brasileira é muito ruim para o povo brasileiro na verdade vai sair o interesse público e vai entrar o interesse do ganhador de dinheiro o que nós estamos fazendo aqui é adotando uma tática inteligente de plenário que é na verdade balançar a árvore para assistir os jabutis irem caindo um a um dos galhos desta árvore é exatamente por isso que o PCdoB encaminha o voto sim como orienta o PCdoB cidadania deputado Manente cidadania não presidente como orienta o PV rede a rede orienta sim senhor presidente é maioria presidente a maioria orienta não que a casa do acordo da construção e o texto ele está positivo construído a gente precisa de avançar aprovar e seguir para o Senado o Senado aprovar também e a gente modernizar essa questão é importante frisar aqui que nós temos agências reguladoras fortes como a ANEEL como a ANA para poder fiscalizar e o governo tem que cuidar mesmo da educação da saúde da segurança pública chega de se meter em tanto é petróleo é energia quer mexer com tanta coisa e não dá conta de fazer nada direito petróleo mesmo é um absurdo o preço que nós pagamos por isso a maioria vota aí a favor de manter o texto do deputado Delmar minoria senhor presidente o que está se debatendo aqui não é quem é favorável contra o trabalhador sejamos francos porque se fosse para proteger o trabalhador não tinha texto a gente não ia estar votando proposta nenhuma a gente vai dar garantia da Eletrobras pública com investimento público dos recursos que ela mesmo gera então não dá para agora fingir que esse debate é para proteger o trabalhador por favor se fosse a gente estaria escutando os trabalhadores fazendo audiência pública numa comissão mista o que se trata aqui de uma questão tática nós somos contra qualquer texto seja o primeiro ou o segundo vou repetir nós somos contrários a qualquer texto porque os textos são ruins atendem interesse privado e não público agora é uma tática para sacudir é uma tática que é a única alternativa que a gente tem somos contrários no mérito a qualquer um deles a minoria encaminha sim não por concordar com o texto por ser contra os dois mas é a única tática que nos resta nesse momento oposição presidente nós estamos adotando uma tática de plenário com o objetivo de derrotar essa proposta seja a original seja o texto substitutivo se o destaque de preferência for aprovado e nós estamos votando a favor nós votaremos contra o texto original da medida provisória diante do tamanho da oposição do número de deputados que temos aqui cerca de 130 a nossa única alternativa é nos somarmos a outros partidos que se dispõem a derrotar essa proposta que está sendo votada nesse caso o MDB fez esse destaque nós cumprimentamos o líder Isnaldo vamos acompanhar o MDB e se aprovada a preferência votaremos contra o texto original da medida provisória porque nós da oposição somos contra a privatização da Eletrobras e é privatização não se tente iludir o eleitor brasileiro é privatização o governo o governo não senhor presidente nós queremos o texto do relator Elmar Nascimento acordado com o governo que tem muitos avanços para redução na conta de luz e para investimentos na recuperação das bacias hidrográficas do Brasil está encerrada a votação sim 178 não 271 abstenção 6 total 455 está rejeitado o destaque em votação a subemenda substitutiva oferecida a medida provisória número 1031 de 21 resolvados os destaques orientação de bancada como orienta o PSL PSL presidente por tudo que já foi debatido no mérito dessa medida provisória o PSL orienta sim a presidência solicita senhoras deputadas e senhores deputados que registem seus votos no infolec parlamentar está iniciada a votação como orienta o PT senhor presidente nossa orientação é não nossa orientação é não porque nós somos contra aumento da tarifa colocar em risco colocar em risco o setor produtivo nacional desindustrializar esse país e contem a verdade se era para fazer o melhor para o Brasil não precisava fazer nem as pressas nem quase as escondidas porque nós caminhamos no sentido inverso do bom debate hoje nós tivemos lá na comissão de desenvolvimento econômico um debate sobre esse tema hoje que a semana passada não seria hoje a votação nós precisamos esclarecer votar as coisas muitas claras para o país esse momento é um momento de entrega das nossas riquezas um momento de entrega da nossa Eletrobras um momento de entrega do esforço do povo brasileiro para ter um futuro melhor orienta o partido liberal capitão pela licença presidente o progressistas presidente mais uma vez elogiando a capacidade de diálogo e tudo que foi construído pelo deputado Elmar Nascimento progressistas convictamente que está fazendo um bem ao nosso país orienta o voto sim como orienta o PSD PSD orienta sim senhor presidente orienta o MDB MDB não senhor presidente orienta não como orienta os republicanos como orienta o PSDB senhor presidente esse é um projeto que interessa a todos os brasileiros a desestatização da Eletrobras é um apontamento no sentido de nós temos no futuro mais geração por um preço menor nós temos mais eletricidade disponível para os brasileiros nós temos proteção do meio ambiente proteção dos direitos dos trabalhadores da Eletrobras por isso o PSDB de maneira forte diz sim a esse projeto sim a desestatização da Eletrobras deputado Vinícius republicano sim deputado Vinícius sim muito obrigado como orienta o PSB deputado Dorico presidente o PSB entende que o setor da energia produção de energia de qualquer país é um setor estratégico e foi baseado nisso que esse país desenvolveu empresas extremamente importantes para o Brasil e para o mundo como é o caso da Petrobras e como é o caso da Eletrobras nós produzimos a matriz energética mais limpa do mundo esse patrimônio não pode ser privatizado esse patrimônio é do povo brasileiro ele precisa ser fortalecido nós entendemos que essa é uma empresa que tem muito ainda contribuindo para o país avançando no setor energético como um todo por isso o PSB é contra a privatização o PSB vota não senhor presidente democrata senhor presidente o MDB faz uma correção no painel mudando para sim e vai continuar a sua luta para aprimorar o texto nos destaques muito obrigado democrata vota sim democrata vota sim como orienta o PDT deputado Pompeu presidente agora nós estamos votando na essência o mérito dessa matéria ou seja é a raiz é o cerne e nós do PDT somos contra esse absurdo da entrega da Eletrobras a gente sabe porteira onde passa um boi passa uma boiada e aí vai a troca e nós temos consciência disso por isso estamos advertindo hoje é a Eletrobras amanhã é a Caixa Econômica Federal depois de amanhã o Banco do Brasil vem a Petrobras se deixar vende a mãe entrega a velha e nós precisamos deixar isso muito claro perante a opinião pública é uma empresa estatal rentável lucrativa não dá prejuízo não venham com essa cantilena e estão se louco completando com o patrimônio público e esta é a razão de ser porque que o PDT se levanta em argumentos contra a privatização contra esse projeto é não presidente sim mas é porque votou primeiro é como orienta o solidariedade diz o líder aqui que é sim mas ele tem que dizer no microfone sim senhor presidente PROIS PTB PSC é sim presidente podemos como orienta o pessoal é claramente não presidente eu quero dialogar com os milhares de trabalhadores que estão acompanhando essa sessão porque infelizmente parece que muitos que a maioria na câmara tem parede nos ouvidos no sentido do clamor dos trabalhadores e trabalhadoras da Eletrobras e dos trabalhadores brasileiros que não querem pagar 14% a mais na energia elétrica os trabalhadores do Amapá que só tiveram recomposta sua energia quando a Eletronorte entrou em ação os trabalhadores do Rio Grande do Sul que tem na CGTE uma subsidiária que cumpre a sua função infelizmente aqui está se passando uma boiada uma boiada que significa a perda da soberania nacional que significa o aumento das tarifas que significa a piora da qualidade de serviços mas nós apostamos na mobilização nós apostamos que a denúncia dessa bandalheira de uma MP com carimbo que aliás o relator Elmar tentou botar em vários projetos e foi derrubado por essa câmara comova a sociedade e garanta que esse texto seja reprovado no Senado o pessoal é não presente novo novo deputado primeiro a gente tem que explicar como é que funciona isso aqui se a gente derrubar o texto do relator a gente ainda vota o texto original do MP isso é muito importante para quem está acompanhando a gente e é isso que o novo quer a gente quer votar não aqui para derrubar o texto do relator e depois votar o texto do MP que é o texto correto a gente está falando da capitalização da Eletrobras que somos favoráveis mas não podemos aceitar retrocessos que o relator incluiu nesse texto no setor de energia e é disso que a gente está falando aqui capitalização sim retrocesso no setor de energia não a gente está brigando tanto contra esse retrocesso que aumenta a conta de luz gera subsídio gera custos gera investimentos ineficientes e aqui a gente vai aprovar isso não pode está indo na contramão do que o Brasil quer por isso não ao texto do relator para depois votar sim ao texto original como orienta o PC do B presidente aqui presidente queria que vossa excelência incorporasse o meu tempo de líder tempo de líder do PC do B deputado Renildo presidente eu queria começar lendo o parágrafo segundo do artigo primeiro diz ele o aumento do capital social da Eletrobras poderá ser acompanhado da oferta pública secundária de ações de propriedade da União ou de empresa por ela controlada direto ou indiretamente respeitado o disposto no parágrafo sexto ou seja trata-se da privatização colocada aqui de maneira sofisticada e que não mais passará pelo Congresso Nacional é uma delegação uma autorização que o Congresso Nacional estará dentro se votar a favor para a privatização da Eletrobras a Eletrobras não precisa ser privatizada primeiro porque é uma empresa que tem cumprido o seu papel é uma empresa lucrativa que no ano passado mesmo com a economia brasileira no governo Bolsonaro caindo mais de 4% ela deu 6 bilhões e meio de lucro no primeiro trimestre de 21 ela já rendeu de lucro 1.6 bilhões que é 31% acima do lucro que ela deu no ano de 2020 e mais presidente privatizar a Eletrobras é de alguma maneira privatizar os rios privatizar as águas porque quem controla as usinas hidrelétricas controla sobretudo a vazão de água nas barragens controla sobretudo a distribuição de água veja no nosso caso do Nordeste a Chesf a Chesf tem grandes projetos de irrigação contribui muito com a economia contribui muito com a agricultura tudo isso ficará a critério de empresas privadas que venham adquirir a Chesf o Brasil fez um esforço para fazer a transposição de água do Rio São Francisco que leva a água para o Estado do Ceará e lá aproveitando a declividade traz essas águas de volta para o São Francisco banhando não só o Estado do Ceará mas o Estado da Bahia e o próprio Estado de Pernambuco comprar a Chesf comprar a Eletrobras é de alguma maneira meter a mão nas águas do Rio São Francisco porque isso vai passar de alguma forma para as mãos da iniciativa privada é um crime contra a soberania nacional é um crime contra a economia nacional e aqui já tive a oportunidade de mostrar que o setor elétrico era todo privado do Brasil ele passou a ser público porque para investir as empresas privadas queriam o dinheiro público queriam o dinheiro do governo então foi criada a Eletrobras para fazer esse aporte de recursos mas para sustentar o interesse público como empresa pública hoje que essas hidrelétricas já pagaram o financiamento passaram a ser superavitárias então essa parte do empresariado brasileiro que advoga o capitalismo sem riscos agora ele quer exatamente ter o controle desse sistema na verdade isso é um atentado contra os trabalhadores contra os mais pobres que pagarão tarifas mais caras ao contrário do que sempre se diz aqui nessa tribuna para os pobres a situação só piora e o PCdoB vota não podemos seu presidente podemos 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 orienta sim seu presidente ao texto relator que permitiu o debate foi extremamente acessível para que as propostas fossem feitas e infelizmente presidente a gente às vezes escuta discursos raivosos aí no plenário de pessoas que tiveram oportunidade de fazer com que a coisa funcionasse e não fizeram e agora ficam aí pedindo novas ideias novas propostas para o avanço do nosso país principalmente para geração de energia mais barata para o consumidor podemos orienta sim presidente cidadania cidadania presidente orienta o voto sim e quer esclarecer alguns pontos que aqui são falados primeiro eu já ouvi de tudo aqui de que a conta vai aumentar 10, 14, 20 30% eu não sei de onde tiram essa conta eu não sei de onde tiram os percentuais é uma criação de uma narrativa porque na verdade inclusive no relatório do deputado Elmar ele aceitou uma emenda do deputado Arnaldo Jardim que trata todo o subsídio para o consumidor cativo que é o de mais baixa renda uma possibilidade real de nós termos uma conta mais barata nós defendemos sim a capitalização que é o início do processo da privatização porque nós precisamos dos investimentos privados para fazer chegar a energia com a garantia que a capitalização está dando de ter 45% das ações e com isso garantir poder de veto a qualquer mudança no estatuto por isso cidadania orienta o voto como orienta patriota PV rede a rede orienta não senhor presidente a rede tem um posicionamento de defender patrimônio brasileiro a Eletrobras ela teve por esses anos muitos anos um investimento de recursos públicos e é uma das principais empresas brasileiras que tem que considerar toda a questão do potencial de ser estratégica de colocar em risco inclusive sobre a privatização a questão da soberania nacional é uma empresa que vem se destacando e tem o potencial de melhorar ainda em especial senhor presidente nesse momento de pandemia é preciso fazer um planejamento com o próprio patrimônio brasileiro no sentido de ter uma visão que depois dessa pandemia a gente vai precisar de ter essa estratégica em relação ao patrimônio brasileiro então a rede enxerga que é um risco em relação a isso é tudo que o governo tem proposto retrocesso infelizmente estamos vendo que vai ser aprovado então é não a privatização não a essa medida provisória como orienta a maioria minoria tempo de líder presidente por favor minoria tempo de líder a maioria sim senhor presidente governo governo senhor presidente encaminha o voto sim e informa que a partir da próxima do próximo destaque general Peter Nelly que é o primeiro a encaminhar encaminhará pelos partidos da base maioria e governo presidente pode zerar o tempo aqui são oito minutos mais um né claro é oito com um da orientação né claro senhor que vossa excelência que ele é pela hora me dá um desconto nove minutos para o deputado Freixo obrigado presidente então presidente senhoras e senhores deputados primeiro dizer que o debate se isso aqui é ou não é uma privatização precisa ser esclarecido deputado da Jandira o que está se discutindo são modelos de privatização mas evidentemente tanto uma proposta quanto a outra tira a responsabilidade a soberania do poder público sobre um setor estratégico então deputado Molon seja pela questão das cotas seja pela privatização todos eles no final das contas reduzem o papel do estado no setor estratégico não é válido dizer que esse debate um projeto privatiza e o outro não os dois projetos privatizam e aí entra um debate importante a gente está falando da sexta companhia da sexta empresa mais importante do Brasil da sexta empresa se pegarmos todas as empresas brasileiras públicas e privadas a Eletrobras é a sexta empresa mais importante do Brasil é esta empresa com esse patrimônio que a gente está fazendo com que agora o setor privado tenha maior poder sobre ela do que o setor público na contramão do mundo deputado Renato porque é estratégico metade da água metade da água que é utilizada em barragens hoje na Eletrobras o projeto deputado Elmar tem diversas lacunas não cita a questão da tarifa eu queria responder a cidadania quando se fala não sei de onde está tirando que vai aumentar a tarifa a própria ANEL a própria ANEL está dizendo que a tarifa vai aumentar em 16% somos nós que estamos inventando isso isso está claro isso está dito porque vai jogar numa lógica de mercado a gente está falando de uma empresa que é lucrativa a gente está falando de uma empresa que teve investimento quero citar aqui deputado deputado Alice são 48 hidrelétricas são 12 termoelétricas são 62 usinas eólicas tem uma estrutura que dependeu de dinheiro público de investimento ao longo de décadas e esse investimento foi pago a empresa hoje é lucrativa dá 6 bilhões de lucro tem dinheiro em caixa gera emprego é estratégica para o desenvolvimento desse país faz chegar a energia 30% de toda a energia do país é eletrobras eu quero lembrar aqui o episódio deputado Arthur Lira do Amapá o apagão do Amapá ele precisa ser lembrado aqui e ele fica escondido na defesa desse projeto o apagão do Amapá o Amapá tem um setor privado que muitas vezes no discurso enganoso parece sempre que é mais competente privatiza que melhora não foi o que aconteceu no setor elétrico no Amapá nós tivemos 13 cidades com apagão de 20 dias 13 cidades com apagão de 20 dias todo mundo aqui acompanhou o que é que solucionou a crise o apagão do Amapá foi quando o governo chamou a eletrobras porque tem conhecimento técnico tem conhecimento acumulado tem expertise de anos então nesse sentido a gente está falando de uma empresa que tem planejamento que tem estratégia de um país de dimensão continental é inaceitável você esvaziar e você vender uma empresa como essa e jogar para o lucro a importância do setor energético enfim a gente está falando de 47% de toda a transmissão são 71 mil quilômetros de linhas isso tudo vai ser jogado para o interesse que é privado e que elas vão perder o controle o deputado Renildo tem algumas mentiras que são muito clássicas e elas foram repetidas aqui inúmeras vezes uma delas é dizer o seguinte tem que privatizar ou tem que aprovar esse projeto para ter investimento eu escutei isso aqui de vários líderes do lado de lá tem que ter investimento vamos deixar uma coisa isso não é um destino nós também achamos que o setor de energia merece investimento investimento público porque esta empresa ela dá lucro o governo não investe porque não quer isso é um projeto isso tem que ser desmascarado de uma vez por todas porque parece que para ter investimento só pode deputada Vivi se você privatizar não o maior investimento o maior retorno é da qualidade do serviço público porque esta empresa é lucrativa não tem investimento deputado Glauber porque não querem fazer investimento porque estão sucateando como um projeto não faz investimento não permite que a Letrobras participe de leilão retira do poder público a sua capacidade de investimento e depois se constrói um discurso de que só através da privatização é que tem investimento não é verdade não é verdade senhoras e senhores o investimento pode e deve ser com recurso público gerado pela própria empresa que é lucrativa então nós não temos que ficar aceitando que a qualidade melhora se for privado não, não é verdade o Amapá está aí que só tem investimento se privatizar não, não é verdade que se o governo quisesse poderia investir com o próprio recurso público então qual é a questão que está colocada a questão é o Estado mínimo é o mesmo discurso sobre a Petrobras é o mesmo discurso sobre o Banco do Brasil é o mesmo discurso sobre o Correio na verdade isso é um projeto de país que passa pela mentalidade tacanha de Paulo Guedes que pensa nos fundos de pensão que pensa numa lógica de mercado e que não tem nenhum compromisso com o poder público porque nunca teve vida pública porque nunca teve serviço público e certamente nunca mais terá faz de um governo um balcão de negócios faz de um governo o seu interesse privado e lamentavelmente outros interesses também são colocados aqui dentro esse projeto pela importância do tema evidentemente deputado Artulira com todo o respeito que a gente trata nossa diferença evidente que tinha que passar por comissão evidente que tinha que ter audiência pública sobre esse assunto não é aceitável se votar dessa forma isso não é uma queixa de perdedor isso é uma queixa de quem se preocupa com patrimônio público com desenvolvimento desse país com estratégia com planejamento com soberania nacional é esse o tema que está sendo colocado aqui não tem cabimento se tivéssemos uma comissão mista deputado Molon faríamos audiência pública ouviríamos os especialistas traríamos o que vier de melhor na sociedade faríamos um debate profundo na sociedade não nos não estaríamos votando no momento onde toda a sociedade está olhando o trapalhão do Pazuello e ninguém está olhando a decisão gravíssima que a gente está tomando aqui sem discussão adequada como a gente votou aqui o fim do licenciamento ambiental quando se discutia outra coisa no Senado e toda a sociedade olhava para lá esse desvio é muito oportuno para a falta de debate que se quer aqui nós não podemos aceitar isso então é muito importante é muito importante que a gente estabeleça um rito mais democrático e que a gente faça as comissões funcionarem aqui porque a gente está falando de algo que é estratégico para o país é soberania nacional não venham ele falar de emprego se fosse para defender emprego esse projeto jamais seria votado aqui a gente estaria fazendo uma discussão inclusive com os trabalhadores que apresentaram uma proposta que era muito melhor do que essa que nós apresentamos ao relator e que não foi e aqui nós perdemos e nós apresentamos como destaque através da bancada do PT então presidente fica aqui o nosso repúdio porque a maior empresa de energia da América Latina está sendo entregue ao interesse privado e sendo retirado do interesse público a gente está falando da maior empresa da América Latina de energia minha saudação aos trabalhadores da Eletrobras aos técnicos e essa luta a gente vai continuar do lado deles que é o lado certo obrigado senhor presidente senhor presidente em decorrência da da orientação do MDB o deputado Celso Moldaner votou não ele tentou corrigir e parece-me que não conseguiu não mas ele é problema normal ele pode mudar ele só não pode mudar para obter instrução ele não conseguiu eu ainda não encerrei é só ele tentar de novo eu dou mais ele 30 segundos para mudar então a liderança do MDB é pede a mesa que registre o voto sim do deputado Celso Moldaner não posso fazer isso deputado presidente para orientar e usar o tempo de líder antes do encerramento da votação porque eu não orientei nem usei o tempo de líder até agora presidente o tempo de líder da oposição e orientação deputado obrigado presidente nós vamos votar todos os destaques hoje inclusive com efeito administrativo presidente o governo vota sim pela emenda subemenda substitutiva e informa que no artigo primeiro parágrafo sexto e sétimo que trata do modelo de preferência aos funcionários que o governo é a favor mas não deste modelo não há compromisso de sanção no artigo 18 parágrafo único artigo 25 que tratam da propriedade da prioridade dos recursos para da casa verde e amarela também não há compromisso de sanção senhor presidente mas estamos de acordo com o texto votando sim deputado Molon Oi muito obrigado presidente senhor presidente senhoras e senhoras senhoras e senhores parlamentares nós estamos prestes a presenciar aqui no plenário da câmara uma afronta uma afronta ao Brasil uma afronta a nação primeiro uma afronta a constituição federal ela exige para se ter uma medida provisória que haja relevância e urgência e urgência não houve nenhum líder nessa noite que tenha conseguido explicar porque é urgente se votar a privatização da Eletrobras o relator o relator quando justificou a urgência mencionou a perda de participação no mercado de 2010 para cá ora algo que está ocorrendo em 11 anos não pode justificar uma votação de medida provisória em 24 horas de quando conhecemos o texto deputado Marcelo Freixo divulgado ontem às 16 horas e 47 minutos é uma afronta vender uma empresa que é a sexta empresa mais lucrativa do Brasil e dizer que apressa em vender esse ativo qual é a urgência em se vender algo que dá lucro para o Brasil uma empresa que hoje vale metade do que valia em 2010 em dólares será que esse é um bom momento para vender a empresa e por favor não tentem tratar o que é privatização como se fosse capitalização e por que se trata de privatização porque o poder público deputado a Jandira Feghali perde o controle acionário com essa operação se fosse uma mera operação de capitalização que não implicasse a privatização o controle acionário permaneceria com o poder público e ele será perdido quem vai tomar as decisões estratégicas da empresa será o poder privado e não mais o poder público é privatização o nome disso não há outro não há líder Renildo o controle acionário como é em outras sociedades de economia mista que tem ações no mercado mas o controle acionário é do poder público é uma afronta a democracia porque não houve deputado Alice Portugal a comissão mista exigida pela constituição o que houve foi o império do relator aquilo que o supremo tribunal federal na decisão do ministro Luiz Fux a DI 4029 quis acabar obrigando a comissão mista apreciar ministro Patruz todas as medidas provisórias para evitar que uma única pessoa tenha o poder de trazer o texto que quiser para o plenário e em 24 horas apresentá-lo e votá-lo não é razoável não faz sentido isso não existe em nenhum lugar do mundo aliás os 10 países que tem a maior quantidade de energia hidroelétrica produzida os 10 campeões mundiais deputada Vivi deputado Glauber nenhum deles nenhum deles entregou o controle da hidroeletricidade para o poder privado são eles a China o Canadá o Brasil os Estados Unidos da América a Noruega a Suécia a Índia a Rússia o Japão e a Venezuela visões político-ideológicas completamente diferentes governos de direita de centro de esquerda nenhum entregou a hidroeletricidade nas mãos dos entes privados o Brasil será o único ponto fora da curva como é nessa pandemia que matou mais de 430 mil brasileiros o Brasil dos dias de hoje o Brasil do governo Bolsonaro o Brasil que está sendo construído com decisões equivocadas desta casa é um ponto fora da curva do mundo faz o oposto do que o mundo inteiro civilizado faz e quer sacrificar não apenas o nosso presente que já é de um sofrimento sem fim quer sacrificar o nosso futuro quer impedir que o país tenha um projeto de desenvolvimento próprio soberano que o país tenha segurança energética que o país possa se reindustrializar porque essa medida provisória com esse texto que se quer aprovar aqui vai impedir a reindustrialização brasileira ao contrário vai aprofundar a desindustrialização por quê? porque o preço da energia impacta em toda a cadeia produtiva vai ser muito mais caro a partir desta aprovação produzir no Brasil e é isso que nós queremos evitar a conta de luz para quem nos elegeu e está nos assistindo vai ficar mais cara graças a cada um que votar sim nessa votação e não há como fugir dessa realidade vai ficar 14% mais cara a cada ano serão tirados do bolso dos brasileiros 13 bilhões de reais e serão transferidos para os acionistas da Eletrobras privatizada se esse absurdo for aprovado por isso nós fomos líder Fernanda ao Supremo Tribunal Federal toda a oposição unida e entramos com a ação e esperamos a decisão esperamos a decisão do ministro Alexandre de Moraes do ministro Luiz Roberto Barroso que reconheçam que não há razão para não se tramitar as medidas provisórias por comissões mistas ora o Senado pode fazer uma CPI virtual e presencial a Câmara pode fazer todo o procedimento virtual e presencial por que que as comissões mistas não podem ser virtuais está errado esse procedimento não houve participação da sociedade nós não ouvimos o Cepel que é um orgulho para o Brasil o maior centro de pesquisa da América Latina em eletricidade o Cepel desenvolveu tecnologias que vão da gestão do operador nacional do sistema ao cálculo do preço de energia são sistemas caros que exigiram anos de trabalho e tudo isso se coloca a perder em 24 horas a troco de que? e além do mais com temas que não deveriam constar desse substitutivo qual é o sentido desse texto obrigar a contratação de energia de térmicas? qual é o sentido de se obrigar a construção de gasodutos? o que é que isto está fazendo dentro desta subemenda? o mundo caminha para a energia eólica e solar e a Câmara dos Deputados vai obrigar a contratação de energia produzida por térmicas por quê? a troco de quê? quem ganha com isso? não é o Brasil não é o meio ambiente não é o povo brasileiro não é a economia não é a geração de emprego e renda e portanto não deveria estar na subemenda substitutiva global é uma afronta ao povo brasileiro que se está fazendo aqui é uma afronta ao nosso futuro é uma afronta às futuras gerações é um crime de lesa pátria é algo que se faz contra o Brasil isso vai custar caro para o país por isso eu quero fazer um apelo aos colegas que interrompamos essa votação que rejeitemos essa subemenda substitutiva global e que façamos um debate sobre que futuro queremos para o Brasil como produzir a energia de que o Brasil vai precisar pensemos no povo brasileiro em quem nos trouxe até aqui e não nos poucos acionistas que serão beneficiados se isso for aprovado a oposição convicta vota não em defesa do Brasil e do nosso futuro obrigado está encerrada a votação sim 313 não 166 5 abstenções total 404 está aprovada a subemenda substitutiva na forma do projeto de lei de conversão ressalvados os destaques destaque de bancada número 15 requer nos termos do artigo 61 2 e parágrafo segundo o regimento interno destaque para a votação da emenda de plenário número 1 para encaminhar a favor do requerimento deputado Vinícius Poit os deputados finalizaram a votação do texto principal e agora vamos partir para as tentativas de modificação do texto Dini Moraes o deputado Vinícius Poit já vai ser o primeiro a falar isso são cerca de 10 pedidos que os partidos fizeram de modificação no texto principal que foi aprovado há pouco e agora esse primeiro pedido do novo que é retirar algumas obrigações de condicionar a desestatização da Eletrobras vamos ouvir o deputado Vinícius Poit que a gente acredita que nesse relatório vão contra a eficiência ao objetivo principal da capitalização da Eletrobras capitalização da Eletrobras senhor presidente para pegar uma empresa que foi reestruturada inclusive pelo último senhor porque era uma empresa deficitária uma empresa que estava no limbo e recuperar a capacidade de investimento dessa empresa para suprir o tanto de energia que o Brasil precisa era esse o texto enviado pelo governo a medida provisória 1031 texto esse que o novo foi a favor votamos a favor do destaque da preferência de preferência mostrando que a gente é a favor da capitalização a favor da privatização a favor do texto enviado pelo governo o problema é que este relatório não reflete o texto enviado pelo governo nesse relatório tem a questão das pch e das termoelétricas senhor presidente que acabam distorcendo que acabam criando custos adicionais subsídios e preferências de compras de energias em certas termoelétricas tirando a flexibilidade tirando a possibilidade da empresa ter uma eficiência e dessa capitalização ser maior proveitosa então esse destaque senhor presidente para aprovar a emenda é justamente para corrigir essas distorções e o texto ficar mais próximo do que é o ideal que é respeitar a população brasileira respeitar o pagador de imposto respeitar quem quer ver seu dinheiro retornando da melhor forma e com prioridade essa emenda corrige um trecho importante gente falando inclusive com pessoas da Eletrobras e do governo que para crescer e para suprir energia eles vão ter que investir vão ter que de repente comprar energia de termoelétricas só que por que não dar flexibilidade para eles e sim obrigá-los a comprar de certas termoelétricas de uma certa região não tem cabimento gente não tem explicação para isso qual é a explicação por que essa certa região do Brasil isso vale para as questões das PCHs e para os outros subsídios então gostaria pessoal deputados e deputadas né uma emenda muito bem elaborada pelo deputado Felipe Rigoni que aqui está que pode dar mais informações Rigoni e que a gente destaca e pede a sua aprovação por isso o novo recomendo o voto sim muito obrigado senhor presidente para orientação de bancada como orienta o PSL e bloco a base o bloco a maioria e o governo orienta não a emenda o bloco orienta não a emenda o MDB acompanha ou quer orientar diferente deputado como orienta aliás a presidência solicita as senhoras deputadas e senhores deputados que registrem seus votos no infolec parlamentar está iniciada a votação como orienta o PT deputado Zanetti o PT orienta não e nesse mundo velho de meu Deus o que tem de novo sabe o que é são os países como os Estados Unidos lançar mão de 2 trilhões de dólares para fazer fomento desenvolver sua economia cuidar dos mais pobres cuidar dos investimentos cuidar do fomento e cuidar do desenvolvimento a venda da Eletrobras nesse momento é uma venda que chega a ser covarde no momento de pandemia sem o debate adequado especialmente com aqueles que vão pagar tarifa mais cara com o setor produtivo que está caindo na desindustrialização absurda que o Brasil vem vivendo e nós precisamos aqui mais uma vez de forma retumbante a oposição o PT os movimentos sociais e aqueles que acreditam no Brasil que querem o Brasil olhando para frente e olhando para o seu povo e olhando para o setor produtivo não deputado Celso Maldana pelo MDB como orienta deputado Maldana deputado Maldana vossa excelência com a palavra deputado Maldana o senhor me ouve ele está aí presidente maioria também que a minha não presidente maioria não cidadania vai na orientação também deputado presidente cidadania orienta o voto não cidadania não deputado Maldana deputado Isnaldo ele não está conseguindo acessar aqui presidente já que o deputado Maldana não está conseguindo acessar mas ele está presente na sala ele orienta a próxima o MDB presidente orienta sim porque é justamente o que a gente tem defendido desde o início agora nos destaques lutar para que os equívocos incluídos no texto sejam corrigidos portanto essa é a orientação do MDB como orienta o PSB deputado Danilo acho que agora nós vamos juntos PSB senhor presidente vai liberar a bancada quase como orienta como orienta como orienta o PDT como orienta o PDT deputado Pompeu presidente a nossa orientação é voto é voto não e nós vamos ficar aqui presidente insistindo persistindo teimando se necessário até porque diz que água mola e pedra dura bate tanto até que fura nós vamos ficar teimando porque somos contra a privatização da Eletrobras somos contra a privatização do Banco do Brasil eu sou do quadro do banco sei bem aonde querem chegar hoje é a Petrobras amanhã a Caixa Econômica Federal depois é o Banco do Brasil depois é a Petrobras e assim vai é uma ciranda é aquela história da porteira que passa um boi vai uma tropa então nós queremos estancar essa maldade essa vilania essa privataria essa entrega do patrimônio público eu sou enfático em dizer isso com clareza com transparência insistindo persistindo teimando porque isso é patrimônio do povo brasileiro que não pode ser entregue voto do PDT é não como orienta o pessoal deputado Glauber o pessoal orienta não o Cepel faz um trabalho fundamental importantíssimo que está sendo desvalorizado por essa medida que está sendo aprovada hoje aqui na Câmara dos Deputados e o Partido Novo tenta arrochar ainda mais fazendo um ataque que não nos surpreende porque se eles puderem privatizam até o ar que a gente respira eles são sempre bondosos quando é para tratar com quem tem os grandes rendimentos mas são sempre cruéis quando é para garantir direitos daqueles que tem os menores rendimentos os mais pobres mas na defesa da Eletrobras pública e essa batalha não terminou e na defesa da Cepel do Cepel que tem um papel fundamental o pessoal vota não como orienta o Novo presidente deputado não deve ter lido exatamente o destaque porque a gente trata de três pontos e pelo menos dois deles custam caro para a população que ele diz defender é aumento de conta de luz é aumento de conta de energia as custas da população para quê? para sustentar investimentos que não se sustentam economicamente a população vai pagar a conta de luz mais cara que vai sair da termoelétrica ou das centrais hidrelétricas para atender demandas que até agora eu não entendi de onde vem mas eu imagino de onde vem e é isso que ele quer favorável então esse negócio de ir contra a população mais pobre acho que quem está indo contra a população mais pobre aqui é o deputado e a gente quer privatizar tudo sim porque a gente quer favorecer a população mais pobre que paga esses custos como orienta o PC do B presidente esse destaque ele suprime algumas obrigações no processo de privatização entre elas exatamente o Proinfa que é o que obriga a contratação de energia alternativa energia eólica energia fotovoltaica importante para a sustentação de energias não poluentes e isso objetivamente contrata os pequenos produtores os pequenos empreendimentos então é importante que se mantenha essa contratação no texto e por isso o PC do B vota contra o destaque é importante que se mantenha o Proinfa neste processo como obrigatoriedade no processo de privatização como orienta o PV rede presidente o partido verde orienta favoravelmente a emenda do partido novo por entender que através desse destaque se suprimem algumas condições do processo de capitalização é que na nossa visão não cabe portanto a orientação é sim a rede orienta não o seu presidente isso é o destaque é totalmente contrário a questão da de um melhor texto então a rede vai orientar não oposição oposição orienta não presidente porque como bem explicado pela deputada Jandira esses recursos que saem do PRO-IFA deixam de financiar energias renováveis num processo de um retrocesso enorme líder Molon que coloca o que há de mais atrasado e mais poluente numa matéria que aliás não tem nada a ver com termo elétrica criando uma obrigatoriedade de financiar uma energia poluente e lamentavelmente claramente endereçada endereçada para interesses privados endereçada infelizmente a revelia dos interesses do povo brasileiro mas nós não damos essa luta por vencida orientamos não o destaque do novo tem muitos destaques para enfrentar mas acreditamos na luta do povo brasileiro para que a pressão dos eletricitários e daqueles que defendem a moralidade façam uma luta no Senado para que lá esta barbaridade da privatização da Eletrobras seja derrotada cerrar a votação minoria presidente por favor para orientar pela minoria presidente pois não deputado minoria obrigado presidente a minoria orienta o voto não e destaca neste encaminhamento a questão do aumento de tarifas mais uma vez há pouco alguns líderes da base do governo perguntavam quem calcula este aumento de tarifa diversas instituições estão calculando a ANEL calcula em 16,7% a explosão das tarifas de energia a ESEL calcula em 14% a FIESP calcula que 460 bilhões ponerarão os consumidores nos próximos 30 anos isto retira capacidade industrial do país isto retira competitividade do nosso país esta privatização torna o Brasil mais ineficiente a maior parte dos países do mundo que privatizaram o setor elétrico estão voltando atrás e reestatizando empresas está encerrada a votação 560 não 406 total 466 está rejeitado o destaque destaque de bancada número 16 é que nos termos do artigo 61 e parágrafo segundo o regimento interno destaque para votação separada da expressão e será realizada a contratação de geração termoelétrica de gás pelo poder concedente até critério de correção do leilão a 6 constante do parágrafo primeiro do artigo primeiro da subemenda substitutiva PLV para encaminhar a favor do destaque o deputado Valteni Pereira deputado Valteni não vai orientar não vai orientar deputado deputado Paulo Ganime deputado Paulo Ganime para orientar você que está nos acompanhando aqui na TV e na rádio câmara os deputados estão já nessa fase de votação dos destaques as tentativas de modificação o deputado Paulo Ganime vai falar sobre a proposta de agora ele é muito similar ao destaque anterior do novo vai no caminho de melhorar o relatório que foi muito prejudicado pelo nosso relator a gente entende presidente que a capitalização da Eletrobras ela é positiva o novo defende isso desde do início na verdade antes mesmo dessa MP chegar nessa casa o novo defende não só a capitalização como também a privatização da Eletrobras da Petrobras e de praticamente todas as empresas públicas agora isso não quer dizer que a gente aceite a inclusão de retrocessos no mercado de setor elétrico e é isso que o texto do relator fez e é isso que essa emenda e na verdade esse destaque tenta evitar voltando aquilo que era previsto na MP original retirando aqui desajustes que vão no sentido contrário ao que a gente tem feito no mercado de energia inclusive um presidente que é lamentável que é absurdo é vergonhoso porque a gente votou na lei do gás e esse plenário rejeitou duas vezes não foi só uma não porque tentaram colocar uma vez a gente rejeitou foi pro senado o senado incluiu voltou pra câmara a gente tirou de novo que é essa questão das térmicas essa questão das térmicas então muita gente está falando com a gente do governo do mercado de algumas empresas não mas a capitalização é positiva vamos avançar eu sei que tem problema eu sei que o texto é ruim mas é melhor do que ficar do jeito que está não é não é porque a gente tem a opção e se o governo tivesse força a gente estaria votando o texto da medida provisória original ou até algum texto com ajustes até porque eu mesmo tinha melhorias pra propor ao texto original mas não um texto que é ruim eu duvido alguém aqui falar desculpa aqueles que defenderam dizendo que tiveram avanços no texto do relator falar que de fato teve avanço só se for avanço pra entender atender interesses políticos ou interesses de organizações só se for isso porque não dá pra falar que isso é avanço pro mercado de energia e volto aqui mais um ponto se alguém tem dúvida que esse texto é ruim é só ouvir a fala do como presidente apenas pra esclarecer sobre o texto eu entendo se tem um partido que manteve a coerência nessa casa ao longo do tempo inteiro e nesse projeto ou novo o novo é o extremo defensor da Faria Lima dos interesses do mercado financeiro esse texto propõe contratação de seis mil térmicas a gás pra substituir o combustível que é exatamente o que tem que ser gasto de combustível sabe quanto custa o megawatt hora do óleo combustível da termoelétrica custa mil e quinhentos reais vai tirar dinheiro do rico porque agora vai ter que cobrar trezentos que é o que custa da térmica gás as pch vai beneficiar milhares que representam o mesmo tamanho de um Itaipu milhares de pequenas centrais hidrelétricas do Paraná do Tocantins de Goiás do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul por fim o Proinfra foi emenda de deputados da oposição que prevê a prorrogação do contrato para tirar o IGPM para o IPCA e reduzir a tarifa e aí eu entendo porque é que o novo é contra que se fica a favor do mercado financeiro dos mais ricos contra os mais pobres orientação de bancada como orienta o PSL e bloco posso orientar pelo novo presente? PSL, bloco maioria e governo orienta sim ao texto sim ao texto para PSL e bloco a presidência solicita as senhoras deputadas e senhores deputados que registrem seus votos no infolec parlamentar está iniciada a votação como orienta o PT fica para o final presidente a orientação por favor fica para o final como orienta o MDB deputado presidente esse é o x da questão aí é onde está o jabuti do texto substitutivo é claro agora o relator aqui falou na obrigatoriedade da contratação né de energia gerada por termoelétrica movida a gás ora nós estamos tratando da desestatização da Eletrobras da capitalização da redução da participação do governo na empresa e na disponibilização de ações para que ela seja capitalizada o texto não trata a hora nenhuma de gás nós votamos volta a repetir dias depois dias antes o texto que tratava do gás e no insucesso de emplacar no texto naquele momento como orienta o PSB PSB não presidente como orienta o PDT como orienta o PSOL presidente PDT deputado Pompeu presidente veja bem esse destaque além de votarmos a desestatização da Eletrobras ou seja a privatização entrega desse patrimônio ainda de maneira caprichosa o relator conseguiu colocar jambuti em árvore jambuti em poste e todo mundo sabe que jambuti não sobe em árvore jambuti não sobe em poste se o jambuti está lá alguém colocou se o jambuti está na árvore alguém colocou o bicho lá ou seja faz os arranjos dos rearranjos ou seja uma espécie de trampa vão rearranjando tudo isso para confundir a opinião pública nós somos contra a privatização contra esse relatório e ainda mais com jambuti como querem colocar por isso nós somos votamos não como orienta o pessoal pessoal claramente não presidente certamente aqui está o jambuti enorme jambuti desse processo concordar com o líder esnaldo quando diz que aqui entra uma matéria fora do tema mas nós queremos ir além não é só fora do tema na privatização da Eletrobras é uma tentativa permanente o relator Elmar que está aqui do meu lado tentou incluir a mesma matéria no marco do gás felizmente foi derrubada reaparece aqui na medida provisória num relatório que tem menos de 23 horas que não passou pelas comissões e a oposição questionou isso no Supremo Tribunal Federal e ao mesmo tempo tem nome aqui está o jambuti Suarez ex-OAS aqui está grandes interesses capitalistas não com o nosso voto não desta forma não no processo de privatização da Petrobras que obviamente nós somos contra já pelo mérito e não ao jambuti gigante gigante que está aqui nesse texto uma orienta ao novo presente o relator disse que o novo é coerente é coerente mesmo a gente foi contra esse item na lei do gás eu fui um dos que mais bati contra esse tema e ele foi quem mais defendeu esse tema lá na lei do gás ele também é coerente pelo menos ele está defendendo essa sacanagem desde a lei do gás e agora também e a culpa disso aqui não é de hoje não é do que a gente está votando hoje não é tê-lo como relator o governo sabia que ele queria botar essas térmicas desde a lei do gás e aceita numa medida provisória que sempre foi definido o relator pelo governo que o relator seja aquele que está aqui para defender interesses na minha opinião duvidosos pouco republicanos é disso que ele está falando e a coerência é assim o novo é o mesmo vai ser o mesmo defendendo o interesse dos brasileiros e não o interesse escuso que não está claro para defender interesse de empresário e é isso que a gente está falando aqui como orienta o PC do B é não o PC do B encaminha um voto não presidente e sobraram aí 55 segundos que eu quero juntar no outro encaminhamento não acumula não como orienta cidadania presidente sim ao texto cidadania sim PV rede a rede é não seu presidente esse aí é o jabuti das termoelétricas como a gente falou antes esse texto continha vício contém ainda né e esse é um dos jabutis que está aí para todo mundo ver totalmente diferente contraditório ao texto original da medida provisória a rede é sim aliás é não ao texto e sim ao destaque Minoria Minoria orienta o voto não presidente e volta a afirmar aqui que hoje a maioria da Câmara Federal do meu ponto de vista cometeu um verdadeiro crime de lesa pátria abrir mão do sistema Eletrobras significa abrir mão de uma ferramenta fundamental para a soberania do nosso país abrir mão do controle do interesse público do lei dos rios abrir mão da capacidade de acompanhar e regular preços uma vez que aqueles que comprarão este patrimônio pronto que foi feito ao longo de décadas por gerações de brasileiros que eu sempre me pergunto porque que o setor privado não investe naquilo que falta fazer construir uma nova usina ganhar um leilão e participar como é possível do sistema elétrico porque que querem o controle do sistema elétrico e isso é que foi autorizado hoje à noite Presidente o PV encaminha o voto não ao texto Oposição Presidente a oposição orienta não e nós orientamos não porque nós não vemos qualquer relação da obrigatoriedade de contratação de 6 mil megawatts de usinas térmicas com a proposta de privatização da Eletrobras uma coisa completamente independente da outra eu até me surpreendo com vários partidos orientando a favor da manutenção desse texto não há razão para isso para se obrigar a contratação de 6 mil megawatts de usinas térmicas e térmicas inflexíveis ou seja aquelas empresas termoelétricas que produzem ininterruptamente e que representarão um custo extra para o sistema quando se normalizar a afluência hídrica portanto é um erro grave sem qualquer razão para ser mantido no texto a oposição vota para tirar isso do texto por isso vota não PT PT vota não senhores deputados senhor presidente PT vota não a privatização do sistema eletrobras a aprovação da privatização do sistema eletrobras é diminuir o nosso país é votar contra a soberania nacional e sobretudo nós senhor presidente lá de Minas Gerais nós estamos conscientes que privatizar o sistema eletrobras é nós perdermos furnas e furnas custou caro para Minas Gerais foi um peso social muito grande para a construção do lago de Furnas portanto nosso voto é não a privatização do sistema eletrobras está encerrada a votação lembrando que essas votações de destaque estão com efeito administrativo 297 sim não 157 abstenção 3 total 457 está mantido o texto destaque de bancada número 14 requeram os termos do artigo 161 segundo e parágrafo segundo regimento interno destaque para votação de emenda de plenário número 1 para encaminhar a favor do requerimento e do destaque o deputado Merlongo Solano senhor presidente colegas deputadas e deputados em primeiro lugar eu quero registrar que esta emenda é uma iniciativa pluripartidária unânime de toda a bancada do estado do Piauí nossas três deputadas nossos sete deputados irmanados em defesa do nosso estado em segundo lugar eu quero agradecer aos líderes Bongás do PT Danilo Cabral do PSB Vônio Queiroz do PDT a vice-líder Margarete Coelho a deputada Érica Cocó e que com seu apoio permitiram que a gente apresentasse aqui esse destaque que é simples mas muito importante é um destaque que procura consagrar nesta lei a obrigação da Eletrobras quitar os valores devidos a título de indenização pela venda das concessionárias incluídas no Programa Nacional de Desestatização criado pela Lei de 9619 de 1998 e é nessa situação que o Piauí se enquadra justamente Bongás em 98 como parte do plano de ajuste fiscal coordenado pelo governo federal o Piauí aderiu ao plano nacional de desestatização e a nossa companhia energética a CEPISA foi federalizada passou a ser Eletrobras Piauí e como parte dessa operação o governo federal fez uma antecipação de 120 milhões ao estado do Piauí e de maneira acordada entre as partes contrataram o BNDES para calcular o valor da CEPISA BNDES concluiu os estudos em 2000 calculou em 260 milhões e até hoje o Piauí não recebeu essa diferença de 140 milhões e desde 2017 nós estamos numa situação no mínimo estranha a União está satisfeita porque defende a privatização e a Eletrobras Piauí foi privatizada a Equatorial que hoje tem a companhia energética do Piauí está muito satisfeita comprou a companhia as ações por 50 mil reais pagou 89 milhões a Eletrobras pela concessão e assumiu dívida de cerca de 730 milhões bom bom balanço de 2019 ela já teve um lucro de 93 milhões no balanço de 2020 já teve um lucro de 619 milhões em dois anos ela já recuperou praticamente tudo que investiu para ter a maior empresa em operação no estado do Piauí e o que essa emenda propõe é que a gente tenha a possibilidade como parte desse processo que está em andamento de recuperar esse recurso que será muito importante para o estado do Piauí nesse sentido eu peço apoio a todas as bancadas desta casa muito obrigado para orientar ao contrário o deputado Paulo Ganime presente bom essa empresa mencionada ela foi desestatizada já tem um bom tempo na época ela tinha um déficit bilionário e inclusive essa parte dos 90 e tantos milhões que a gente está falando aqui nessa emenda foi sanada lá atrás então aqui não tem dívida nenhuma não tem nada a se resolver pelo contrário então esse tema já está resolvido e na minha opinião inclusive não tem nem relação direta com a MP original por isso a gente vota não pela emenda até porque se havia alguma dívida a ser sanada ela era no sentido contrário porque a União quando federalizou ela já incorporou todo esse rombo que havia na época então presidente aqui acho que a votação mais adequada é não orientação de bancada como orienta o PSL bloco o bloco a maioria e o governo orienta não a emenda a presidência solicita a presidência solicita senhores deputados e senhores deputados que registem seus votos no Falec parlamentar está iniciada a votação como orienta o PT nós votamos favoráveis ao Estado acho que está tendo uma incompreensão a dívida é uma dívida que a Eletrobras tem para com o Estado do Piauí ela tem essa dívida porque quando houve a federalização houve um adiantamento do valor de 120 milhões e depois foi constatado que a empresa piauiense ela custava 260 milhões ficou portanto uma dívida de 140 milhões esta empresa foi privatizada em seguida federalizada privatizada e a União através da Eletrobras em nenhum momento honrou com o que é devido ao Estado do Piauí então portanto se a empresa vai ser mudar de controle acionário a empresa que assume tem que honrar a dívida porque dívida não pode sofrer calote então portanto o Estado do Piauí precisa ter ressacido o seu deputado capitão Fábio senhor presidente eu gostaria de esclarecer ao deputado Paulo Ganini de que o próprio TCU reconhece essa dívida para com o Estado do Piauí então é justo é correto que o nosso Estado seja ressacido dessa dívida inclusive com correções chega a 800 milhões o que seria de fundamental importância para o Estado do Piauí portanto eu defendo os deputados e peço aos demais deputados que apoiem esse destaque para que o Piauí não tenha esse prejuízo caso não seja aprovado o destaque porque a nossa empresa já tinha sido federalizada já havia a despesa havia o débito e agora duplamente prejudicada com essa ação então peço esse apoio para que o Piauí não tenha esse prejuízo como orienta o MDB senhor presidente o estrago já está feito uma vez que o texto já foi aprovado mas tentando reduzir ao máximo esses estragos o MDB indica não na sua orientação como orienta o PSB PSB sim presidente o PDT PDT deputado Pompeu presidente na verdade o que se tenta com os destaques não é outra coisa que não a redução de danos como foi dito o estrago está feito por conta da aprovação do mérito por conta da venda da entrega da Eletrobras todo o sistema toda uma estrutura ou seja é incrível que o Brasil abra mão deste controle estatal do controle do crescimento do desenvolvimento da viabilização da estrutura da capacidade de gerar energia e consequentemente o desenvolvimento do país e ainda agora mais castigando do Piauí o estado pequeno que precisa de aporte de suporte de socorro tem lá o seu problema com a sua empresa estatal que foi para a Eletrobras agora envolve engole tudo e levam a Eletrobras e levam também um pedaço dos recursos do Piauí nosso voto não está junto como orienta o pessoal então o pessoal vai orientar sim essa matéria deputado ganime com todo respeito vossa excelência acabou de utilizar o microfone para fazer a denúncia do relator da matéria em relação às fraudes que existem na votação dessa medida provisória eu só fico me perguntando porque que essa denúncia só foi feita por vossa excelência agora depois do texto principal já votado e aprovado porque no início dessa sessão eu subi aquela tribuna e fiz exatamente a mesma denúncia que o senhor acaba de fazer talvez se tivesse tido a sua solidariedade no início da votação a gente poderia ter um cenário diferente mas infelizmente o partido novo esperou votar o texto principal para depois se manifestar publicamente dizendo que havia uma fraude lamentável como orienta o novo bom presidente eu ia até falar sobre a matéria mas acho que a orientação já está eu fico impressionado aqui com a fala do deputado Glauber que a gente concorda até quando a gente concorda ele me critica acho que é um amor muito grande aqui por mim ou pelo novo não sei porque eu votei com ele o tempo todo contra o texto do relator falei o tempo todo que o relatório era ruim falei o tempo todo que ele estava colocando coisas no texto que eram contrários ao interesse da população que tinham interesses duvidosos por trás e tudo mais talvez eu não tenha tido a coragem de ser tão veemente como você foi até porque Glauber eu não falei aqui não lembro a palavra que você usou aqui no final mas eu não usei os mesmos termos eu não fiz acusações sem provas tão graves eu fui não não estou recordando não Glauber eu fui muito sério aqui dizendo que o texto ele tem coisas ali inexplicáveis e na minha opinião como orienta o presidente o PL é não o presidente o meu voto sim mas o PL orienta não o PL orienta não como orienta o PCdoB deputada Jandira deputada Jandira PCdoB presidente nós vamos votar sim a matéria porque é justa a emenda e o Estado do Piauí aguarda essa emenda no entanto eu quero aqui expressar a minha indignação na medida em que a noite avança e que nós temos uma pandemia lá fora nós estamos aqui vendendo esse país e aquilo que ele construiu durante tantas décadas e nesse momento eu quero me solidarizar com todas as mulheres e homens que construíram a Eletrobras e fizeram dessa empresa toda a potência que ela é de atender a população brasileira incluindo o Cepel que é um centro de pesquisa que dá orgulho ao povo brasileiro e dizer que é para chorar com o que está acontecendo aqui nessa noite de hoje dentro do parlamento brasileiro então eu expresso a minha indignação a minha solidariedade as mulheres e homens ao país e digo que nós seguimos na luta junto com todos eles Obrigada Presidente Como orienta cidadania Cidadania Presidente orienta o voto não ao destaque Como orienta o PV Presidente o PV orienta não ao destaque também Como orienta a rede A rede orienta se a emenda se é um destaque Como orienta a minoria A minoria orienta sim Presidente a esse destaque e aproveita para dialogar com Vossa Excelência Presidente no sentido de que hoje na abertura dos trabalhos mesmo com o nosso desejo de obstruir dentro das nossas possibilidades Vossa Excelência colocou desta nova sistemática em que as medidas provisórias serão votadas na Câmara sempre com 30 dias de antecedência em relação a data de enfim de caducarem as medidas para que o Senado possa analisar também Eu quero Presidente pedir a Vossa Excelência que também paute a medida provisória que introduziu o auxílio emergencial de apenas 150 e 250 reais com este prazo também para que nós possamos fazer um debate franco completo com dados e nós da oposição vamos disputar por um auxílio emergencial de 600 reais no dia dessa votação Como orienta a oposição? A oposição orienta sim evidentemente o Estado do Piauí merece essa recomposição nós aqui estamos diante de um texto que garante uma indenização que deveria ter sido feito lá atrás obviamente não reduz o tamanho do problema do ataque que significa esse texto mas é uma medida compensatória importante aliás falando em medidas compensatórias eu quero cumprimentar a decisão do Ministério Público do Trabalho do Rio Grande do Sul que decidiu a reintegração a reincorporação de vários trabalhadores da CETEC que foram demitidos de uma forma ilegal pelo governo Bolsonaro que extinguiu uma das maiores empresas de tecnologia da América Latina pública e ainda tentou de forma ilegal demitir os trabalhadores o Ministério Público do Trabalho acatou uma denúncia desta parlamentar e outros e readmitiu os trabalhadores está encerrada a votação sim 141 não 316 total 457 está rejeitada a emenda destaque de bancada número 3 é que eram os termos do artigo 61 primeiro parágrafo segundo regimento interno destaque com vista a supressão do artigo segundo do PLV oferecido a MP 1031 de 21 para encaminhar a favor do requerimento do deputado Bongás sim presidente deputados nós estamos já avançados nesse debate e aqui está um tema importante para nós compreendermos o que é boa parte o centro dessa discussão da privatização e é bom que a gente diga que é privatização mesmo essa ideia de capitalização o próprio governo vai aqui dizer não temos mais a parte acionária mais do que 50% tem 45% mas a regra está clara que nenhuma empresa poderá ter no conselho da administração a gerência de mais de 10% então a nossa empresa brasileira vai ficar com até 10% e outras empresas poderão privadas se juntar 10% uma outra 10% fazer um acordo informal e ter a maioria nós estamos nos desfazendo então é privatização sim não podemos aceitar outro tipo de argumento e sobre o tema das cotas o que que acontece deputado Zener quando está amortizado de uma empresa antiga hidrelétrica os seus custos durante vários anos que são pagos dentro da tarifa pelo consumidor então quando você tem 20 anos 30 anos e está pago o investimento em 2015 foi feita uma lei acertadamente de que a partir deste momento a empresa já que o pagamento foi feito dentro da tarifa foi amortizado que ela ofereça cotas mais baratas pra que? porque já foi pago se não a descotização que o governo está fazendo agora sabe o que é a descotização? é o duplo pagamento é pagar duas vezes a mesma empresa só que quem vai pagar é o povo porque a tarifa vai ficar mais alta o que os senhores estão aprovando hoje à noite é tarifas mais altas e é neste cálculo das cotas que está essa tarifa mais alta então nós não podemos descotizar porque descotizar significa pagar duas vezes a obra da instalação dos seus custos então a nossa emenda é exatamente pra que a gente mantenha cotas pra que tenha o custo não pago duas vezes que diminua o custo para o consumidor porque aqui vai aumentar porque nós estamos aqui ouvindo só mentira atrás de mentira eu lembro da reforma da previdência da terceirização da reforma administrativa do teto de gastos o que o governo dizia? vamos fazer a reforma que vai dar emprego não deu vamos fazer a reforma que a economia vai crescer não cresceu vamos fazer a reforma que vai ter a traição de capital externo não teve agora de novo estão mentindo pro povo brasileiro mas vamos falar com as pessoas que agora estão a rede emergencial de 150 reais a comida aumentando tudo aumentando e agora vai aumentar o custo também da energia por isso nós queremos aprovar essa emenda aqui para orientar contra o deputado Paulo Gamimi presidente essa medida a gente sabe que não funcionou não funciona e gerou muito prejuízo ao Brasil então a gente está falando aqui de algo que a gente tem que realmente resolver não adianta a gente criar valores valores artificiais abaixo do mercado valores que não se sustentam esse negócio de que estou defendendo mais pobre estou defendendo aqueles que mais precisam quem paga essa conta esse discurso até incoerente com o discurso que a gente vê e que é verdade e que é verdade porque esse eu concordo de que a carga tributária no Brasil ela é regressiva e isso é verdade a esquerda fala muito isso eu falo muito isso se a carga tributária no Brasil é regressiva e quem paga a conta no final de tudo que as empresas ou que as estatais e também os modelos são o contribuinte o pagador de impostos ou nesse caso está na conta de luz em alguns casos está na conta do ônibus quando a gente artificializa os preços independente de de onde vai sair o dinheiro no primeiro momento no momento final vai ser quem? quem paga imposto quem paga tarifa quem paga a conta de luz e quem mais paga impactando o seu bolso é o mais pobre então é uma medida populista é uma medida que fica bonitinha lá no primeiro momento mas depois vem a conta e a conta vem alta vem muito alta a gente viu isso nessa questão lá do congelamento de preços da Dilma que depois veio arrochando o reajuste na conta de luz e aí ninguém entende nada quando a gente artificializa preço pode ser bonito no curto prazo mas uma hora ou outra vai vir a conta e quem paga é sempre o mais pobre por isso a gente aqui encaminha o voto pelo sim pela manutenção do texto orientação de bancada como orienta o PSL bloco o deputado Paulo Gani me explicou muito bem o bloco a maioria e o governo orienta sim ao texto a presidência solicita senhoras deputadas e os deputados que registrem seus votos no foleque parlamentar está iniciada a votação como orienta o PT e o deputado o Czai PT orienta não ao texto e sim ao destaque porque esse destaque vai ter a digital dos deputados porque as cotas que tem o preço da energia mais barata porque já foi pago pelo consumidor na tarifa de energia o que os deputados vão votar aqui é se eles querem que o povo brasileiro pague de novo o que já pagou descotizando nada mais é do que aumentar a tarifa de energia qualquer outro argumento é demagogia esconder do povo brasileiro que de 61 reais o quilowatt vai para no mínimo 155 é isso que nós estamos votando votar não é manter o preço da energia atual e não aumentar a taxa de energia do povo brasileiro agora sim vamos ver se o discurso tem coerência com a prática deputado que votar sim como orienta o MDB o preço da energia MDB orienta sim senhor presidente como orienta o PSB PSB senhor presidente orienta não entende que essa é uma questão central no debate da privatização da Eletrobras a pauta da descotização quem vai pagar essa conta na prática é isso que nós estamos discutindo aqui o que nós propomos a oposição isso foi feito formalmente inclusive ao relator é qual o destino dessa descotização é possível a gente preservar a Eletrobras como a empresa estatal é possível a gente com uma mínima descotização de 15% do sistema a gente reduzir a conta de energia e é possível com esse percentual baixo de descotização a gente garantir mais investimentos inclusive na preservação das bacias por isso que o PSB discorda frontalmente desse processo os recursos da descotização estão sendo encaminhados nesse modelo para o setor privado nós queremos como orienta o PDT presidente pela votação que fizemos já entregaram a Eletrobras o que nós estamos fazendo é a redução de danos tentando diminuir o tamanho do estrago feito para com o cidadão com a população com o usuário da energia elétrica e esse destaque um destaque de texto ele permite exatamente que não se dê a chance de que aumente o preço da energia elétrica se a lá vão ter porque é como vão fazer ou seja que abram a porteira e levem tudo por diante o que nós queremos ainda é preservar o valor da energia o preço da energia o custo da energia para que o cidadão não pague com o olho da cara de tal sorte que especialmente os mais pobres que vão sofrer mais porque a energia vai aumentar 15 16 17 20% pode anotar aí mas não sem que a gente avise não sem que a gente denuncie e não com o nosso vai cair o coro como orienta o pessoal olha nós passamos muitos dias difíceis tristes com as votações que acontecem aqui na câmara dos deputados hoje é um dos piores se entrega o controle do sistema elétrico brasileiro e agora existe uma proposta simplesmente para fazer com que a conta de energia elétrica não venha a aumentar em 14% e qual é a posição da maioria dos partidos políticos que aqui se colocaram tem uma posição de tentar rejeitar o destaque nós não como nós não queremos a ampliação exponencial do preço da conta de energia elétrica para a maioria dos brasileiros nós votamos não ao texto e sim ao destaque que foi apresentado dia 29 tem uma grande mobilização de rua e o que pode virar esse jogo é a rua porque essa instituição orienta o novo presente novo orienta não e repito aqui mais uma vez orientação não essa sim é a favor da conta de luz do brasileiro pode até ter um aumento no curto prazo como é falado aqui por alguns deputados mas no final o que a gente tem que são os outros que vão pagar ou esses mesmos beneficiados agora vão pagar em algum momento não faz sentido não dá para aceitar uma tarifa artificial a conta não foi paga não a conta vai ser paga ainda e é disso que a gente está falando então presidente o novo orienta sim ao texto não ao destaque como orienta o PC do B o texto autoriza novas autorgas de concessão de geração de energia elétrica pelo prazo de mais 30 anos nós não temos dúvida senhor presidente de que essa noite de hoje irá gerar um enorme aumento na conta da energia elétrica que aliás já é muito cara no Brasil as pessoas já não conseguem pagar e hoje aqui só se aprovam medidas que irão elevar ainda mais a conta da energia elétrica em nosso país é na verdade um desserviço ao povo brasileiro um desserviço ao interesse nacional e o PC do B encaminha o voto não Cidadania Cidadania orienta o voto sim ao texto presidente registra que o deputado Daniel Coelho na última votação teve problema no sistema e votou com o partido PV Presidente o PV orienta o voto sim ao texto Rede A rede vai orientar não ao texto e sim ao destaque isso é justamente para que reveja um pouco esse funcionamento dessa concessão automática que pode otorgar por 30 anos então isso vai colocar em risco o meio ambiente vai colocar as questões que já estão com uma falta de estrutura enfim esse destaque é justamente para reverter essa situação a rede vai orientar não ao texto e seu destaque Minoria Presidente Minoria vai votar não ao texto sim sim ao destaque um destaque do PT que visa impedir que o povo seja duplamente roubado o povo já foi lesado com a privatização com a aprovação do texto principal e se mantiver desse jeito o povo vai ter que pagar duplamente por algo que ele já pagou a empresa todo o patrimônio todo o seu ativo é público o povo já pagou por isso quem levar vai ainda garantir sua exploração e a população tendo um aumento na sua conta de energia pagar duplamente por isso por isso que esse voto esse destaque impede que a população tenha um aumento na conta de luz da sua energia na sua casa se passar o texto do jeito que está o povo estará sendo novamente roubado por isso que a minoria vota não oposição oposição não obviamente é uma coisa meio escandalosa presidente a população que vai perder o patrimônio com a privatização da Eletrobras pagará a privatização da Eletrobras com 14% a mais então o novo reconheceu o relator em reunião reconheceu os partidos de oposição que haveria um aumento de energia elétrica nós obviamente nessa votação estamos dizendo que não pode ter esse 14% mas eu vou além num outro artigo num outro artigo que diz que a União ainda entra se tiver prejuízo então é o capitalismo selvagem na hora de privatizar para garantir lucros máximos para que os acionistas tenham interesse aumenta a energia elétrica do povo que vai pagar se der prejuízo a União é garantidora está lá no artigo da lei sem contar o jabuti das termoelétricas é óbvio que a oposição é não está encerrada a votação 5.330 não 135 total 4.65 está mantido o texto eu antes de entrar no destaque 7 eu queria fazer uma proposta aos senhores líderes que estão aqui tanto da oposição quanto do governo nós votaríamos o destaque 7 ficaria para amanhã o destaque 4 o destaque tem mais? aumentou do que essa aqui não, aqui tem o destaque 4 11 o destaque 11 o destaque 5 e o destaque 1 e o 8 então está faltando um outro o destaque 8 e nós poderíamos começar amanhã às 10 horas sem obstrução não, só estou perguntando não é obrigado deputado senão a gente não, o pessoal não tem o pessoal não tem qualquer tipo de acordo o que está acontecendo aqui é um absurdo não, mas é só o procedimento nem de procedimento nem de mérito nem de nada então vamos embora destaque 7 destaque 7 requer nos termos do artigo para encaminhar ao contrário o deputado Paulo Ganim bom, como para encaminhar presidente por favor contra o deputado Paulo Ganim obrigado presidente bom, aqui vou ser bem breve até porque não teve ninguém encaminhando a favor nosso encaminhamento é contrário a questão da luz para todos independente do mérito não tem nada a ver com essa matéria e não faz sentido uma política pública social de 2003 se não me engano ela tem que ser revista sempre e tem que ser revista analisando o seu impacto se ela é positiva e não como uma condicionante de uma capitalização ou seja se ela continua atendendo o seu propósito e se o propósito é bom que ela seja mantida até porque ela não está em discussão agora mas se ela não for que ela seja revista aperfeiçoada muitas vezes melhorada reendereçada então por isso pelo fato de a gente estar falando aqui de um tema que não é correlato a matéria não está em discussão a gente encaminha não a emenda orientação de bancadas como orienta o PSL o PSL presidente entende que isso já é um termo regulado e o bloco a maioria e o governo orienta não a emenda esta presidência solicita senhoras deputadas e senhores deputados os deputados que registrem os votos do fôlego parlamentar estão iniciando a votação como orienta o PT senhor presidente países já foram à guerra pelo controle de fontes de suprimento de energia aqui nós estamos vendo o governo tentar se eximir da coordenação e da execução da política de desenvolvimento energético a emenda do PDT reduz danos ao ampliar a participação da união no conselho de administração da empresa e ao possibilitar também vetos em caso de ações que venham a colocar em risco a segurança energética do país por isso o PT vota a favor desta emenda do PDT sim a emenda como orienta o MDB senhor presidente o MDB orienta não a emenda e pela manutenção do texto como orienta o PSB como orienta o PDT como orienta presidente eu só queria fazer um apelo a vossa excelência presidente nós estamos aqui acompanhando eu liguei o microfone presidente ligaram o microfone eu não pude falar porque não ligaram o microfone para mim eu só quero fazer essa manifestação eu falei aqui fiquei falando mas fiquei falando sozinho e o PDT perdeu a chance de fazer a defesa do seu próprio destaque presidente e é um destaque importante para nós porque diz respeito a manutenção eu lhe concederei mais três minutos agora deputado Pompeu eu agradeço a sua generosidade presidente pois não é fruto exatamente de quem tem a grandeza que vossa excelência tem então eu quero aqui em nome do PDT dizer que esse destaque para nós tem uma importância muito grande na medida em que ele busca proteger a soberania energética do país o Brasil está entregando o seu sistema energético para a iniciativa privada e perde o controle mas nós queremos ficar ainda com as determinações as regras sob a batuta do Estado brasileiro nós não podemos perder a soberania nacional sobre a energia que é fundamental para o desenvolvimento para o crescimento do país para que nós possamos implementar a indústria o comércio enfim possamos retomar a economia retomar o crescimento do país o PIB o produto interno bruto então nós não podemos abrir mão desta soberania nós não podemos ficar à mercê da vontade do mercado o mercado diz e o país se ajoelha para o mercado para o estrangeiro para o capital todo poderoso o capital o Estado brasileiro não pode ficar sem um mínimo de controle e esta é a proposta esse é o propósito do PDT na nossa proposta querem vender vão vender a Eletrobras não tem o nosso voto não tem o nosso apoio tem a nossa crítica mas o país ficar ajoelhado ao capital ao capital estrangeiro em muitos casos ficar à mercê do mercado perder o poder de controle não é aceitável não é razoável ou seja é inacreditável que o Brasil o país o Estado brasileiro abra a mão da sua soberania energética quando ele pode dar as diretrizes dos caminhos do norte do rumo da direção do crescimento do desenvolvimento do país é isso que nós estamos defendendo apelando mas a gente está vendo que estão cegos surdos não estão mudos mas não estão ouvindo e não estão vendo e o pior cego não é quem não vê é quem não quer ver e só quem não quer ver é quem não enxerga o que estão fazendo numa atitude de lesa pátria de entrega do patrimônio eu vou repetir é uma vilania o que estão fazendo com o sistema Eletrobras no país empresa rentável lucrativa estruturado anos e anos se estruturando agora entregam assim vou entregar preço de banana vai ser entregue pelo valor equivalente a dois anos do lucro da Eletrobras é difícil de acreditar é difícil de compreender de alguém em sã consciência mas é verdade mesmo isso é verdade é verdade está escrito estão aqui as dez maiores geradoras de energias as dez maiores hidrelétricas do Brasil nove estão na mão do Eletrobras nós vamos entregar tudo e vamos perder o controle disso aí então isso é entregar a soberania nacional e nós temos que queremos salvar o nosso destaque vamos lá tá agora não pessoal presidente essa diante dessa entrega do setor elétrico à iniciativa privada essa emenda ela busca preservar o poder da união em questões fundamentais em questões referentes à soberania nacional a segurança energética e hídrica do país por isso o pessoal orienta sim nesta votação e aproveito os minutos que me restam para fazer aqui o chamado para o dia 29 dia 29 é um grande dia de luta é um dia inclusive que está sendo feito um chamado para que sejam realizadas mobilizações em todo o Brasil mobilizações em defesa dos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras em defesa da vida da saúde e contra esse presidente que tem um projeto genocida terceiro presidente destaque do PDT absolutamente positivo na medida em que ele busca recuperar mais poder a união ou seja o povo brasileiro nós estamos aqui vendo o governo Bolsonaro através da medida provisória se ajoelhar mais uma vez o governo Bolsonaro é isso é o ajoelho é a genoflexão esse ajoelhar se submeter favorecer o grande capital o grande capital financeiro os grandes fundos globais isso é o governo Bolsonaro para além de todas as o distanciamento da realidade do povo da defesa da vida de ser um mercador da morte para variar nós aqui estamos votando essa emenda porque ela busca recuperar o maior poder da união inclusive de defesa da soberania nacional por isso o PCdoB vota a favor dessa emenda vota sim é novo presidente PSB novo não senhor presidente já vota PSB cidadania cidadania não presidente PV rede PV sim presidente a rede é assim a emenda é assim o destaque justamente para manter os poderes da união para as decisões estratégicas da Eletrobras como já tinha falado antes a Eletrobras ela mantém justamente essa questão estratégica da energia não somente em relação às matrizes energéticas mas também ao petróleo ao gás enfim é preciso manter esse patrimônio na responsabilidade dos poderes da união por isso que a rede orienta assim a emenda minoria desculpe perdão PSB presidente PSB salda o PDT pela iniciativa dessa emenda entende que algumas questões são fundamentais para essa emenda primeiro uma questão de governança em todo o processo de estruturação que está sendo previsto em relação a papel da união isso vai ampliar a governança do papel do governo dentro dessa negociação da da futura do futuro processo e a outra questão de soberania nacional nós vivemos agora um momento por exemplo do ponto de vista do complexo produtivo da saúde o país totalmente dependente de várias áreas né e esse é um momento estratégico que a gente tem que também estar defendendo a questão da soberania nacional por isso aumentar o papel do governo nessa governança é fundamental por isso o PSB vota sim minoria minoria vota sim presidente e nós em primeiro lugar esperamos que o senado reverta este crime de lesa pátria que infelizmente a maioria da câmara decidiu votar deputado Pompeu de Marcos vamos também buscar a justiça brasileira porque aqui diversas inconstitucionalidades marcam esta votação e o conteúdo desta matéria que do meu ponto de vista não respeita a constituição brasileira por fim eu tenho certeza de que o povo brasileiro dará vitória na próxima eleição a um dos candidatos da oposição as oposições tem o compromisso de reverter este processo de privatização de fazer profundas análises em todos esses negócios que estão fazendo que eu prefiro chamar de negociatas e que deverão ser revertidos inclusive com justificativa dentro da justiça oposição as ações da Eletrobras nós votamos sim essa importante emenda do PDT a quem cumprimentamos pela apresentação desse texto a oposição vota sim presidente está encerrada a votação sim 140 não 332 total 472 está rejeitada a emenda destaque de bancada número 4 para encaminhar o requerimento a favor deputado Renildo Calheiros deputado Alice Portugal PC do B da Bahia Obrigada senhor presidente presidente otorga onerosa é um dispositivo que reconhece a necessidade de se arrecadar recursos para investir no desenvolvimento esse nosso destaque ele quer retornar ao texto que vige hoje o texto que pretendemos suprimir é para que volte tal qual a legislação atual prevê o caráter oneroso para novas concessões essa medida provisória autoriza novas concessões no setor elétrico sem que o concessionário precise pagar pelo uso do bem público pelo prazo de 5 anos o equivalente a 2,5% essa privatização é uma privatização cruel cruel porque inclusive abre mão da autor gulnerosa porque abre mão de um patrimônio de uma empresa lucrativa e que garante que no norte no nordeste em todo o país nós tenhamos a geração de energia limpa e hoje a Chesf chora hoje o nordeste chora com a venda de uma empresa que é decididamente uma das maiores um dos maiores pontos de desenvolvimento e de crescimento daquela tão pobre região da nossa região então nesse momento eu quero fazer a minha saudação a todo o sistema sindical do segmento da energia em nosso país faço em nome do Sinergia Bahia faço em nome de todos aqueles e todas aquelas que se levantaram em defesa desta grande empresa em defesa deste especial patrimônio nacional entre as maiores empresas brasileiras e gera lucro para o país no mundo inteiro as empresas de energia são estatais porque elas fazem parte do núcleo soberano das nações e hoje esse plenário com raciocínio infelizmente embotado abre mão desse patrimônio eu espero que o povo brasileiro levante a cabeça e diga ao senhor Bolsonaro que mudou o discurso que dizia que era nacionalista enrola-se na bandeira verde e amarela e vende o Brasil todas as semanas entregou o banco central quer entregar os correios tem feito direto ataques a Petrobras senhor presidente e que nesse momento abre a privatização não é a capitalização a privatização da Eletrobras a luta vai continuar esse texto vai ao senado as ruas vão voltar a ter presença e nós temos que gritar bem alto que a soberania é algo que não se abre mão no momento em que o mundo diz que precisa de vacinas e mais estado o Brasil anda exatamente para orientar a conta deputado Paulo Ganime orientação de bancada como orienta o PSL e bloco o bloco a maioria e o governo nesse destaque 4 orienta pela manutenção do texto 5 a presidência solicita senhoras deputadas e senhores deputados que registrem seus votos no infolec parlamentar está iniciada a votação como orienta o PT PT não o texto o que nós estamos vivenciando nesta noite lembra a canção dormir a pátria mãe tão distraída sem perceber que era subtraída em tenebrosas transações este parlamento que tem denúncias de orçamento secreto este parlamento está se curvando para entregar um patrimônio que é do povo brasileiro energia não é mercadoria energia é vital para a vida para o bem viver é vital para o desenvolvimento industrial é vital para o desenvolvimento agrícola energia é um bem para todo o país e aqui se quer entregar entregar a Eletrobras entregar uma empresa com hidrelétricas que o povo brasileiro já pagou por elas já pagou por elas que se entregar a soberania deste país é não ao texto como orienta o MDB deputado Maldana está na sala deputado Maldana senhor presidente e demais colegas parlamentares o MDB vota sim ao texto e eu queria aproveitar senhor presidente nesse minuto que meresta apenas para dizer que Santa Catarina governador decretou sete dias de luto oficial onde nós perdemos um ano o Cacildo que foi vereador foi duas vezes deputado estadual foi deputado federal foi vice-governador foi governador e foi senador da república por 12 anos eu gostaria que a Câmara Federal também desse um minuto de silêncio porque ele honrou o nosso sobrenome nosso irmão Cacildo João Maldana um minuto de silêncio e reconhecimento pela sua biografia que deixou tanto orgulho ao povo catarinense era isso presidente aproveito o pedido do deputado Celso Maldana e também estendo esse minuto de silêncio ao ex-deputado ex-prefeito de São Paulo Bruno Covas Paralelas parciales Como orienta o PSB? O PSB, presidente, orienta não em relação a esse destaque e aproveitando esse tempo aqui para fazer uma reflexão sobre um argumento que tem sido usado não só em torno desse debate da Eletrobras, mas de todo um processo de privatizações que vem sendo imposto pelo governo do presidente Bolsonaro. Essa é uma das mais importantes empresas que nós estamos submetendo a esse processo, mas muitas outras virão pela frente e pela pauta do governo. E um argumento que sempre se coloca é que a iniciativa privada é sempre mais eficiente do que o poder público. Não é isso que a gente tem visto, inclusive dentro do próprio setor elétrico. O que a gente viu acontecer agora recentemente no Amapá, um apagão, que quem salvou o apagão foi a empresa pública. O que está acontecendo em Goiás, um governador do DEM, de um partido liberal, está colocando praticamente para fora a empresa que foi privatizada lá do setor elétrico. Então é preciso a gente fazer uma reflexão que o público... Como orienta o PDT. Presidente, o PDT orienta não. Temos bem claro, presidente, que a seguir o que estamos votando nesta linha, nós além de entregar o sistema Eletrobras, nós vamos perder sobre todos os aspectos do comando da soberania energética no país. Aliás, eu sou presidente da frente parlamentar da soberania energética no Brasil e nós vamos perder essa soberania, estamos entregando. Depois vamos ter que pedir pinico, lambebota para o estrangeiro que vai tomar conta, o capital estrangeiro vai tomar conta do sistema energético rentável, lucrativo. Hoje nós vamos depender do desenvolvimento, do crescimento do Brasil, do que eles vão fazer, se quiserem fazer. Como hoje nós dependemos da vacina da China, nós vamos depender do capital estrangeiro, das empresas estrangeiras para ter a energia elétrica. Cara, muito cara. Anote aí. Pode ver, a tarifa vai lá. Pessoal, trabalhadores eletricitários dos Correios, urbanitários da área de saneamento, CEDAI no Rio de Janeiro, petroleiros, petroleiras, Isso daqui se esgotou como alternativa de garantir que as medidas de desmonte do governo de Jair Bolsonaro com esse acordo amplo com mais de 300 deputados possa estar sendo evitado. Ou a gente se mobiliza com intensidade nas ruas, como fizeram os colombianos e colombianas, ou essa turma aqui vai continuar a passar a boiada. Dia 29 tem grandes atos e é fundamental... Como orienta o novo, deputado Ponte? Novo sim pelo texto, original. Sendo bem. Sr. Presidente, nós defendemos o destaque e não ao texto porque entendemos que a privatização, ela se dá em bases que são bases absurdamente desnacionalizantes, sem o cuidado necessário, para que o Brasil não abra mão desse patrimônio indispensável que é a Eletrobras e a autórgona erosa é algo que é inclusive praxe em todas as privatizações. E nós somos contrárias as privatizações, mas desta forma ela se transforma em uma entrega. Por isso, é não, o PCdoB defende não ao texto e sim ao nosso destaque. Cidadania. Presidente, sim ao texto. PV. PV, sim ao texto, presidente. Rede. A rede é não ao texto e sim ao destaque do PCdoB, justamente para que seja votado e separado, para retirar essa previsão de benefícios e concessões a futuros contratos. Minoria. É não ao texto, presidente, e sim ao destaque. E é muito interessante porque, de fato, quando se forma um bloco monolítico, como está formado agora, este bloco se forma por diferentes interesses. O que se percebe é que, neste encerramento do governo Bolsonaro, que já é um governo cada vez mais desacreditado no Brasil, todas as pesquisas indicam que é um governo com baixíssima probabilidade de continuar governando o país, se estabelece, deputado Atalíria, uma espécie de fim de feira. É um governo que procura liquidar o patrimônio público, deixar o maior volume de marcas negativas possível naquilo que era o grande plano de Bolsonaro. Destruir coisas. Construir nada. Vender, vender, vender. Construir nada. Queimar o patrimônio público como se fosse herança. Oposição, deputado Molonco. Presidente, nós votamos não. Para tirar do texto esse trecho, como sugerido pelo PCdoB, em defesa do interesse público contra o interesse privado. Essa abertura de mão da otorga onerosa, que o PCdoB tenta retirar do texto, é mais uma medida de um partido da oposição em defesa do interesse público. E aqui, nós, entre o interesse público e os interesses privados dos acionistas, ficamos com o interesse público, ficamos ao lado do povo brasileiro. Por isso, votamos não ao texto, a favor desse destaque do PCdoB, que incumprimentamos pela iniciativa, presidente. Está encerrada a votação. 345 sim, 130 não, total 475, está mantido o texto. Destaque 11, requer nos termos do artigo 61, 1º, parágrafo 2º, de regimento interno, destaque para a votação separada do artigo 12, o sustitutivo apresentado pelo relator MP 1031, com fim de supressão para encaminhar a favor do requerimento, deputada Talíria Petrone. Bem, presidente, mais um dia triste e vergonhoso para o parlamento brasileiro. Nosso destaque visa reduzir os danos do escândalo, sim, escândalo, seu presidente, que está sendo botado aqui. É inacreditável que a gente chegue a quase meio milhão de mortos, vítimas do presidente e da maior crise sanitária experimentada pelas gerações vivas. E esse parlamento, ao lado do governo Bolsonaro, queira entregar, vender o patrimônio público brasileiro, seu presidente. É escandaloso porque aumentar a conta de luz dos trabalhadores em quase 17% nesse cenário de crise econômica é chocante. É escandaloso porque entregar para o mercado uma empresa que lucrou mais de 6 bilhões no último ano, que tem 15 bilhões em caixa, é vergonhoso, seu presidente. É escandaloso porque precarizar as condições de trabalho daqueles que, pela sua expertise, até então, promoveram segurança das barragens, diferentemente do que aconteceu, por exemplo, em Brumadinho, da privatizada, é preciso dizer, vale, seu presidente. É escandaloso que a gente, nesse momento, esteja precarizando a vida desses trabalhadores. Foram 47 barragens e a responsabilidade desses trabalhadores fez com que nenhuma delas até então tenha causado nenhuma tragédia socioambiental. É escandaloso atacar a soberania nacional nesse momento. Nosso destaque, ele visa suprimir o artigo 12. No artigo 12, vocês apontam que ficam mantidas as garantias concedidas pela União, a Eletrobras e as suas subsidiárias. Veja, hoje a União é garantidora dos empréstimos que a Eletrobras fez para construir usinas, desenvolver os empreendimentos, para garantir a energia elétrica como direito. Aliás, direito conquistado com muita luta. Agora, com essa MP, a União deixa de ser controladora da Eletrobras, mas vocês querem que ela siga sendo a garantidora. É defensável, mais um escândalo. Colocar a União, que não é mais dona, para seguir sendo a garantidora. É como você vender um carro, entregar um carro que estão fazendo com a Eletrobras e continuar pagando o seguro dele. A gente quer corrigir esse erro e dizer que estamos ao lado dos trabalhadores em luta, e que é a luta popular, a luta dos trabalhadores do Eletrobras, que vai fazer derrubar essa votação escandalosa no Senado. É para a rua, dia 29, seguimos na resistência. Orientação de bancada, como orienta o PSL em bloco. O PSL em bloco, a maioria e o governo orienta sim ao tempo. A presidência solicita, senhoras deputadas e senhores deputados, que registrem seus votos no Info-Leg parlamentar. Está iniciada a votação, como orienta o PT. Sr. Presidente, nós vamos com o PSOL, não ao texto, não ao destaque do PSOL. Não é possível, não é concebível que, depois de tanta entrega, a União só sirva aí, do ponto de vista do interesse público, para dar garantias a quem, nesse instante, retira do Brasil, no momento de pandemia, eu acho uma covardia, um bem tão valioso, tão necessário, para as donas de casa, para os lares, para as famílias, mas também para o setor produtivo, e também para esse novo Estado que está sendo montado no mundo, onde cada um procura cuidar dos seus, cuidar da sua economia e cuidar dos seus horizontes. Nós dizemos não ao texto, e sim à proposição do PSOL. Como orienta o PSB, o PSB, deputado Danilo, deputado Dorico? O PSB orienta não, presidente, entendendo que a forma como está sendo construída esse substitutivo, ele traz um cheque em branco, porque são dívidas que serão assumidas, e com isso não se sabe nem a qualidade dessa dívida. Então, é toda a estrutura que está sendo montada, que reduz a governança, que reduz a soberania nacional, e que constrói uma série de benesses, né? para o processo. Nesse sentido, o PSB orienta não, presidente. Senhor presidente, embora... Vai eu querer orientar o MDB? Sim, sim. O MDB orienta sim, embora já esteja mencionado lá na orientação. Muito obrigado, deputado. Como orienta o PDT, deputado Pompeu? Deputado Pompeu? Presidente. Está me ouvindo, presidente? Estou me ouvindo, deputado. Olha, presidente, na verdade, o que nós estamos assistindo aí, nesse destaque, é algo assim inusitado. Ou seja, nós vamos entregar a Eletrobras, e o Brasil, o Estado brasileiro, vai continuar dando garantias, garantias econômicas, como se a valista fosse das dívidas da Eletrobras. Então, é inaceitável. É por isso que eu digo que apelar para a consciência desta classe dominante tem sido a minha meta constante neste jogo de paciência, que determina a indigência, que é produto desse modelo. Quem pode, não quer fazê-lo. E assim a pátria mergulha no buraco de uma agulha, não vai passar um camelo. Mas nós temos certeza que o povo, o povo gaúcho brasileiro, que ainda tem dignidade, sabe que a verdade, a verdade pode tardar, mas virá, e não vai no mais se entregar em nome da liberdade. Como orienta o pessoal. Me dirijo aos trabalhadores que ainda estão por aqui acompanhando essa sessão. Vocês vejam o que estão votando. Aumento do preço da conta de luz, 45 bilhões que a Eletrobras pública tinha a receber como indenização da União, vai para a empresa privada e mais. Os prejuízos que a empresa privada venha a ter vão ser pagos pela União. É o capitalismo sem risco. Os trabalhadores não têm esse tipo de tratamento por parte dos deputados federais. Mas, evidentemente, o pessoal está votando não ao texto, sim ao destaque. E quem vota desse jeito, com essas medidas, não vai conseguir o seu passaporte para o céu. Com certeza, vai estar indo direto para o inferno. Morienta o novo. Novo sim ao texto, senhor presidente. C do B. Presidente, o PCdoB encaminha o voto não. Solidário a emenda do pessoal, que consideramos meritória. O que a emenda do pessoal pretende é que o governo brasileiro, a União, não arque com mais nenhuma garantia depois de privatizada a Eletrobras. O que me parece óbvio. Vão comprar a Eletrobras a preço de banana. Uma empresa altamente lucrativa, conforme o balanço do ano passado e do primeiro trimestre desse ano, comprovam. É um setor empresarial que critica muito o setor público, critica muito o Estado, mas quando você vai ver, eles estão sempre pendurados no Estado, sempre pendurados no setor público, botando o setor público para arcar, até com os riscos mínimos que eles correm. É não. Como orienta a cidadania? Sim, presidente. Sim ao texto. PV? PV, sim ao texto, presidente. Rede? A rede é não ao texto e se é um destaque do pessoal, justamente para amenizar os impactos, para manter mesmo na privatização as garantias de benefícios governamentais. E com toda razão, o líder Renil, do PCdoB, que fala da questão que quando se privatiza, muitas vezes, mesmo com toda essa questão de comprar por preços menores, irrisório muitas vezes, e eu já vi aqui acontecendo, vim buscar o recurso público para pagar dívidas, para buscar anistia, como aconteceu aqui através de medidas provisórias, tendo que colocar o recurso público que já é pouco para a educação, para a saúde, para quitar dívidas de empresas que compraram alguma estatal, algum empreendimento que era público. Então, a rede vai orientar não ao texto e se é um destaque do pessoal. Noria? Noria orienta não ao texto, sim ao destaque. E chama a atenção disso que o deputado Renil, o deputado Glauber colocaram, é quase inacreditável, só não é inacreditável porque a elite do atraso brasileira, ela é capaz de tudo. Ou seja, querem entregar a Eletrobras a preço vil, vão fazer aumentar a tarifa de energia para que o povo brasileiro pague de novo por usinas que ele já construiu, e querem que o povo brasileiro dê garantia para esse setor privado que vai comprar a Eletrobras. É impressionante, é quase inacreditável. É realmente a elite do atraso em ação no capitalismo sem risco. Agora, se esse projeto fosse submetido a um plebiscito popular, eu tenho certeza que a ampla maioria do povo brasileiro, o deputado Pompeu, não abriria mão da Eletrobras. E essa resposta virá nos próximos embates, porque a maioria do povo é contra a privatização da Eletrobras. Oposição. O presidente e a oposição votam não ao texto, acompanhando o correto destaque do PSOL. E por que, presidente? A União hoje, ela é garantidora da Eletrobras, porque ela é controladora da Eletrobras. A medida em que o Congresso Nacional decida fazer a União abrir mão do controle da Eletrobras, por que razão deveria a União continuar sendo garantidora de uma empresa privada? Qual o sentido dessa medida? Não faz nenhum sentido. Por isso, se é para ser privada, a garantidora não pode ser pública, que seja privada. A oposição vota não, acompanhando o destaque do PSOL. Está encerrada a votação. Sim, 333, não 127, total 460. Está mantido o texto. E que destaque de bancada número 5, requeram os termos do artigo 61, primeiro e parágrafo segundo, do regimento 3, destaque para votação em separação da expressão Eletrobras e as suas subsidiárias. E constante no artigo 12 do PLV, apresentada a medida provisória número 10, 31 de 21, para encaminhar o requerimento a favor do deputado Danilo Cabral. Senhor presidente, esse destaque que está sendo apresentado pelo PSB vai na mesma linha das preocupações que foram apresentadas aqui também pelo destaque do PSOL, reafirmando aqui as preocupações que estão presentes nesse processo de privatização e que não são exclusivamente nossas. No relatório que, inclusive, foi disponibilizado um anterior pelo relator deputado Delmar, ele faz uma referência expressa, inclusive, a um questionamento que é feito pelo Tribunal de Contas da União de que é necessário que seja feito um levantamento, inclusive, de todo o passivo que existe em torno da Eletrobras e faz uma estimativa desse passivo de despesas que não são provisionadas no seu balanço, que podem chegar a quase 80 bilhões de reais, o que representaria 63% do passivo de todo o conglomerado. Essa preocupação está posta porque é essa garantia que hoje ela é dada pela União, pela Eletrobras ser uma empresa pública que o processo de privatização quer perpetuar mesmo depois da empresa ser privatizada. Ou seja, na prática, a gente está, de fato, dando um cheque em branco para a nova empresa privatizada não ter nenhum tipo de responsabilidade com dívidas. Isso é uma coisa completamente inconcebível. O nosso destaque, ele suprime isso, mas preserva a possibilidade da garantia no caso da nova empresa estatal. Essa sim, aquela que vai herdar, digamos assim, a responsabilidade de conduzir Itaipu e todo o setor de energia nuclear. Se vamos ter uma nova empresa estatal, aí sim é razoável que a União seja garantidora dessa dívida. Então, o destaque do PSB é neste sentido para que a gente possa garantir a garantia para a nova empresa estatal, mas não para a nova Eletrobras privatizada, presidente. Deputado Coronel Tadeu, para encaminhar contrário. Presidente, bem rápido, sim ao texto, não ao destaque, assunto errado. Parabéns ao deputado Eumar pelo relatório. Muito obrigado, deputado Coronel Tadeu. Com orientação de bancada, como orienta o PSL e o bloco? O PSL, o bloco, a maioria e o governo, esse destaque é muito igual ao anterior, orienta sim ao texto. Sim ao texto. Para o PSL e bloco, a presidência solicita, senhoras e deputadas, e senhores deputados, que registrem seus votos no Info Alegre parlamentar, está iniciada a votação, como orienta o PT, deputada Erika. PT é contra o texto. Traduzindo o que está acontecendo aqui nesta noite, a União deve mais de 40 bilhões à Eletrobras. Esta dívida a União vai ter com a empresa privada. A empresa privada comprará a Eletrobras, que é o Eletrobras que tem mais de 400 bilhões de ativo, por um preço, provavelmente, menos da metade do que a dívida que ela irá assumir. Ou os recursos, os recursos da União que lhe serão devidos. E agora, se quer ainda manter as garantias. As garantias. Se der prejuízo, a União banca. A União é um povo brasileiro. São esses que defendem o Estado mínimo? É o Estado mínimo para o povo. Mas o Estado não é mínimo para a iniciativa privada. E os trabalhadores têm propostas que mantêm o controle com o povo brasileiro, que diminuem as tarifas, porque as tarifas vão aumentar. PT é não. Como orienta o PSB? Senhor presidente, o PSB, como bem enfatizou o nosso líder, entende que esse destaque vai na mesma linha do destaque do PSOL. Nós somos contra o texto, a favor do destaque. entendemos que o papel do Estado como garantidor de dívidas é importante, mas para as empresas estatais, como é hoje, garantidor para a Eletrobras. E entendendo que nós vamos ter uma outra estatal que vai ser criada, nós defendemos que a gente tem que ser garantidor o Estado dessa estatal e não da privada. Porque à medida que você privatiza, então, já que você está privatizando, nós somos contra essa privatização, entendemos que o Estado não pode ser garantidor de uma empresa privada. Isso é bom demais. É o capitalismo sem risco. Então, nesse sentido, nós entendemos que somos contra o texto e a favor do destaque. Por isso, o PSB vota não, presidente. Como orienta o PDT? MDB. MDB, senhor presidente, favor. Primeiramente, eu queria que a Vossa Excelência consignasse aí, presidente, o voto do meu colega Gaúcho, Afonso Antunes da Mota. Ele não pôde votar no mérito e conseguiu o voto que ele votou com a bancada, presidente. É importante para nós a posição do deputado Afonso Mota. E quanto é a posição do PDT nesse destaque, presidente, deixar bem claro que, além de entregar a Eletrobras a preço vil, desmontando uma estrutura estatal importante de fomento, de estruturação do crescimento, do desenvolvimento do nosso país, da estruturação da nossa economia, agora, querem ainda que quem compra a Eletrobras, ou seja, a empresa privada, nacional ou estrangeira, ela tenha o Estado brasileiro como avalista, como garantidor. Ou seja, compra uma prece de banana e ainda se der problema, eles têm a garantia que a viúva paga, o povo paga. Ora, presidente, isso aí é inacreditável o futebol clube. Estão fazendo isso com a nossa Eletrobras. E o pior é que, depois da Eletrobras, Correios, Banco do Brasil, Caixa Econômica, abre a porteira e larga a moiada. Mas nós estamos denunciando isso em alto e bom tom e o povo brasileiro está assistindo. Está na hora de... MDB. MDB orienta sim ao texto, senhor presidente. Muito obrigado. Pessoal. Deputado Ivan Valente. Deputado Ivan. Microfone, deputado. Sim. Bom, o pessoal vai votar a favor do destaque e queria dizer que esse é um momento de derrota aqui do povo brasileiro. Um ataque à soberania nacional, à segurança energética, à segurança hídrica e demonstra que nós temos uma elite predatória, que não tem projeto de nação. É uma elite que quer o Estado mínimo, mas só para garantí-lo, como eles querem agora, mas no destaque do PSOL e do PSB também. Ou seja, isso é contra o povo brasileiro. Mas hoje, pelo menos, nós tivemos dois bons fatos. O Pazuello desmaiou ao mentir tanto e o Salles vai acabar sendo preso. esse delinquente que é o contrabandista de madeira e chefe de uma quadrilha. Tem corrupção no governo Bolsonaro. Como orienta o novo? Novo orienta, sim, senhor presidente. PCdo B. Senhor presidente, o PCdo B vai votar não ao texto porque o capitalismo sem risco sempre é assim, quer deixar o prejuízo com a viúva. E nós não podemos permitir que esse texto permaneça dessa forma. E eu quero também dizer que nós seguiremos porque teremos outras etapas dessa batalha, dessa luta pelo povo brasileiro, pelo Estado brasileiro e o governo Bolsonaro não vai fazer nós abaixarmos a cabeça. Digo isso para nós aqui que estamos nessa resistência. Digo isso às mulheres e homens trabalhadores brasileiros porque nós precisamos ficar de coluna ereta, cabeça erguida porque temos passos a seguir, temos passos adiante para que a nossa luta se mantenha. Então fiquemos vivos, firmes, porque a luta de fato continua e nós precisaremos manter aqui dentro e aí fora a nossa batalha. Portanto, não ao texto é o encaminhamento do PCdo B. É, cidadania. Sim ao texto, presidente. Cidadania, não ouvi deputado Manete. Sim ao texto. Sim ao texto. PV. PV, sim ao texto. Rede. Obrigado, deputada Manete. A rede é não ao texto e sim ao destaque e novamente volta a acontecer o que a gente já viu acontecer. Em 2017, eu lembro que aconteceu que o governo estipulou um valor de 50 mil para cada venda de seis distribuidoras de eletricidade hoje que é controlada pela Eletrobras. 50 mil reais custou essa empresa. Boa Vista da Engia e depois de algum tempo novamente requerer o apoio para sanar dívidas, pagar, ser anistiado e quem paga a conta é o povo brasileiro. E aí é responsabilidade nossa que estamos vendo novamente acontecer esse mesmo caso da privatização e as consequências que vai estar gerando para os cofres públicos e para o patrimônio principalmente. A Eletrobras deveria ser muito bem vestida. Isso é falta de um planejamento sério e responsável com o país. Então a rede vai orientar não ao texto e sim ao destaque. Minoria. Minoria orienta não ao texto sim ao destaque e quero falar um pouco sobre o depoimento vergonhoso do general Pazuello hoje na CPI da Covid. Um depoimento covarde, um depoimento cínico de alguém que sustentou uma política o tempo inteiro enquanto esteve no ministério ao lado de Jair Bolsonaro em favor da cloroquina contra as vacinas que adotou a lógica da imunidade de rebanho que não trabalhou para efetivamente adotar as medidas de controle da pandemia e que quando vai fazer um depoimento diz o contrário do que fez por que que não sustenta aquilo que fez este tipo de covardia do governo Bolsonaro estas mudanças de posição como aqui onde ele havia dito que não venderia Eletrobras e agora está vendendo vão cobrar o seu preço no devido tempo histórico. maioria senhor presidente a posição da maioria é sim mas eu só quero deixar claro duas coisas primeiro é uma mentira não é verdade dizer que nós estamos votando pelo aumento da tarifa isso não é verdade não tem fundamento nenhum isso é tentar enganar a população brasileira e segundo no quarto trimestre de 2018 a Eletrobras deu lucro de 12 bilhões aproximadamente e em 2017 no mesmo período deu prejuízo de 3 bilhões então no governo da oposição a Eletrobras foi deficitária ela começou a dar lucro no governo Temer e agora no nosso governo e são dados está lá estampado no balanço da empresa isso tem que ficar claro para a população brasileira senhor presidente oposição oposição presidente é não correto destaque do PSB nós todos os partidos da oposição acompanham destaque eu queria dizer que é evidente que o governo Bolsonaro aproveitou a pandemia para passar boiada essa foi a fala da reunião do sindicato do crime do ministro do meio ambiente que hoje teve uma busca e apreensão na sua casa investigado por esquentar madeira ilegal né e ao que tudo indica vai ser preso logo ali na frente e eu quero dizer aqueles que hoje comemoram essa derrota amarga ao povo brasileiro que não se esqueçam que quando o governo é mais letal que o vírus a população toma as ruas nós iremos dia 29 que mesmo diante de muitos massacres o povo se levanta e o Chile deu a resposta na votação da constituinte colocando uma derrota histórica à direita neoliberal que o povo da Bolívia derrotou um golpe antes tarde do que nunca chegará aqui está encerrada a votação sim 328 não 128 total 456 está mantido o texto destaque de bancada número 1 requer nos termos do artigo 612 parágrafo 2 do regimento interno destaque para votação de emenda comissão de número 369 para encaminhar a favor do requerimento o deputado Danilo Cabral senhor presidente e senhores deputados a todos que nos acompanham através da TV Câmara essa madrugada mais uma madrugada que a gente vê aqui avançando os trabalhos na casa e com a pauta que de fato traz uma consequência muito dura para o Brasil aqui senhor presidente eu falo para fazer a defesa desse destaque na condição de presidente da frente parlamentar em defesa da Achesf nós fizemos todo esse debate aqui da Eletrobras mas aqui eu quero dar um corte regional as consequências que isso tem lá para a nossa região o Nordeste a Achesf que é uma empresa de quase 60 anos 70 anos ela é hoje presidente talvez a última representante da presença estratégica do Estado brasileiro no Nordeste a gente viu o Nordeste perder a Sudene praticamente hoje um órgão figurativo a gente viu o Banco do Nordeste ser esvaziado a gente viu a própria Codevasf perder o seu objeto e a gente vê hoje como ela trabalha e a Achesf é esse último bastião da presença do Estado estrategicamente no Nordeste a Achesf é responsável pela geração de 10% da energia do Nordeste mas mais do que isso a Achesf é dona daquele que é o principal ativo do Nordeste brasileiro que é o Rio São Francisco e aquelas águas do São Francisco ela tem um uso múltiplo ela garante a sobrevivência de milhões de nordestinos não só na geração da energia com a chegada a luz da luz aos grotões do Nordeste brasileiro mas desenvolvendo o polo de fruticultura irrigada com as águas do São Francisco e fazendo chegar água para o consumo humano para o semiárido maior do mundo onde reside 26 milhões de brasileiros essa água é feita através da transposição do São Francisco nós precisamos garantir aqui preservar nessa etapa final eu acho que é simbólico a gente ter aqui um gesto com o povo do Nordeste garantir que o povo do Nordeste vai continuar a ter das águas do São Francisco o seu uso orientado pelo interesse público não podemos entregar a chave da caixa d'água do Nordeste para um privado orientar o uso daquelas águas a partir do lucro e não do interesse público é este apelo que eu faço aqui hoje sobretudo a bancada do Nordeste o povo do Nordeste está acompanhando essa votação o povo do Nordeste sabe a importância da Chesp o povo do Nordeste sabe as consequências da sua privatização então é muito importante que vocês fiquem atentos e honrem o compromisso com o Nordeste hora de caminhar contra o deputado coronel Tadeu o presidente não não a emenda vamos manter o texto e seguir a votação orientação de bancada como orienta o PSL bloco bloco a maioria o governo orienta não a emenda não a emenda a presidência solicita senhoras deputadas e senhores deputados que registrem seus votos do Folec Parlamentar está iniciando a votação como orienta o PT e o deputado Zaneto senhor presidente é preciso tirar a Chesp da privatização e da abertura de capital não é qualquer coisa vossas excelências estão pensando que vão ficar aqui votando contra o povo e que isso não vai ter efeito nenhum vossas excelências estão brincando com a cor da chita como se diz na Bahia vossas excelências estão querendo pescar de bomba na política vossas excelências estão no contrapé do povo numa pandemia votando coisas absurdas aqui que vão prejudicar o setor produtivo vão prejudicar os mais pobres vão prejudicar os ribeirinhos vão prejudicar Paulo Afonso vão prejudicar as cidades todas do Nordeste que precisam como Pernambuco que agora há pouco falou com o Danilo e nós precisamos dizer não é preciso tirar a Chesp nós estamos aqui tentando reduzir danos dessa abertura de capital e dessa privatização salve a Chesp salve a Letrobras como orienta o PSB ou desculpe o MDB MDB senhor presidente indica não a emenda e pela manutenção do texto PSB PSB senhor presidente diz sim a emenda e não a manutenção do texto PSB PSB indica sim sim a sua votação correta é sim senhor presidente eu tenho certeza que vossa excelência foi criada nas Alagoas ouvindo o povo celebrar e comemorar a chegada de Paulo Afonso foi assim como eu pequenininho lá no Arneróis deputado Danilo a chegada da Paulo Afonso era a chegada da SESF que aliás o primeiro a utilizar a queda de Paulo Afonso foi o cearense Delmeiro Gouveia e nesses anos ela vem representando a redenção do Nordeste com o uso múltiplo das águas para agricultura para irrigação para uso humano e hoje com a transposição por isso o PSB defende sim a emenda PDT presidente além de entregar a Eletrobras entrega a CHESP entrega Paulo Afonso o Rio São Francisco o velho Chico chora chora e eu estou impressionado que os meus colegas do Nordeste nem um pouco de sensibilidade todos juntos ou grande maioria grande parte votando pela entrega do patrimônio que é um patrimônio do Brasil mas que fundamentalmente é um patrimônio do Nordeste porque a CHESP tem o seu valor o seu significado sua memória a sua história aliás todo o sistema Eletrobras as estatais empresas estatais dos estados como é o caso da CIE venderam por 50 mil aqui a CIE 100 mil reais com AGE ou seja foram desmontando todo o sistema elétrico dos estados das regiões do país agora com a entrega da Eletrobras e a CHESP vai junto Télio Chico vai junto mas não com o voto do PDT não sinto como orienta o pessoal deputado Ivan Valente deputado Ivan presidente eu vou estar favorável a esse destaque e queria lembrar que ao discutir essa questão da CHESP é preciso ver o seguinte nós estamos apagando inclusive uma memória do povo brasileiro o significado histórico cultural multiuso que tem o Rio São Francisco Delmiro Gouveia foi citado aí agora Paulo Afonso em 55 foi fundada tem bolsina logo atrás que é de Xinguó uma das mais modernas eu visitei pessoalmente entende isso tudo é patrimônio nacional é patrimônio do povo brasileiro viva a Eletrobras viva os seus trabalhadores viva a luta do povo brasileiro viva o Estado brasileiro abaixo os entreguistas como orienta o novo presidente o novo orienta não é impressionante aqui a diferença de entendimento do que é um patrimônio patrimônio é aquilo que você tem que é bom para você que te rende frutos sejam frutos financeiros frutos sentimentais algum tipo de benefício quando gera problema gera despesa gera ponte para corrupção ponte para uso político e tudo isso deixa de ser um patrimônio e vira um problema e é isso que a gente quer resolver para a população brasileira então acho que a gente tem que ser contrário a essa emenda e fazer o que o povo brasileiro precisa tirar esses problemas esses transtornos esse ônus do bolso e da vida dos brasileiros por isso a gente orienta não a emenda presidente essa emenda do psb é muito importante para o brasil especialmente para o nordeste o nordeste e a chesf são pioneiros na construção de usinas hidrelétricas primeiro vem o feito de delmiro goveia com a usina de angiquinhos depois a usina de paulo afonso na baía disse aí o deputado ivan valente a usina hidrelétrica de xingó é uma das mais modernas do brasil e a chesf tem um significado muito grande para o nordeste não só a chesf quanto empresa mas o próprio rio são francisco que privatizar essa empresa é de alguma maneira privatizar o rio que tem uma série de funções de abastecimento d'água com a transposição de fornecimento de água para o desenvolvimento da agricultura em vários estados é um crime a privatização da chesf o pc do b acompanha a emenda do psb e vota sim como orienta a cidadania cidadania orienta o voto não presidente como orienta o pv o pv orienta o voto não emenda presidente rede rede e assim a emenda e se é um destaque do psb senhor presidente minoria nós apoiamos a emenda para proteger a chesf seria minimizar o problema que estamos aqui gerando para o futuro do brasil mas é interessante que estes governos do fundamentalismo liberal do fanatismo liberal como este governo bolsonaro eles são governos estilo filho mimado de pai rico que queima a herança em poucos anos um governo que está destruindo a economia brasileira que não constrói nada de novo não há nenhuma construção de riqueza para o futuro do país e o que é pior em dois ou três anos tentam vender riquezas que foram construídas ao longo de 60 anos patrimônio valioso deputado tão valioso que está cheio de gente querendo comprar inclusive estatais de outros países só mesmo um governo estilo babaca é que vende um patrimônio como esse oposição presidente a oposição vota sim a favor do destaque do psb é um destaque muito importante o líder Danilo Cabral mencionou aqui ao encaminhar a matéria a importância da Chesp para o Nordeste e portanto para o Brasil é um erro grave privatizar a Eletrobras é um erro grave privatizar a Chesp e nós vamos continuar líder Danilo lutando aqui no Congresso contando que o Senado corriga os rumos dos erros praticados pela Câmara e continuaremos a nossa luta no Supremo Tribunal Federal onde vossa excelência e os demais líderes de oposição recorremos pedindo que essa medida provisória seja mandada à comissão mista preciso refazer toda essa votação presidente e por fim dizer que não é verdade que o povo brasileiro quer a privatização todas as pesquisas de opinião mostram que cerca de 70% dos brasileiros são contra a privatização porque sabem que quem acaba pagando a conta é o próprio povo a oposição vota sim está encerrada a votação 319 não 133 sim abstenção 1 total 453 está rejeitada a emenda último destaque destaque do PDT é o último destaque a ser votado hoje à noite após esses destaques teremos a redação final com pedido de votação nominal do partido dos trabalhadores na qual eu consolidarei a quem teve alguma falta durante as sessões as votações dos destaques requeram os termos do artigo 161 segundo parágrafo segundo do regimento interno destaque para a votação da emenda da comissão número 87 para encaminhar a favor do requerimento o deputado Pompeu de Matos presidente nós estamos com esse destaque tentando proteger os trabalhadores da nossa Eletrobras a Eletrobras todos estão vendo está vazando pelo vão dos dedos estão vendendo entregando dilapidando o patrimônio mas os servidores os trabalhadores os empregados que tem uma vida inteira dedicada a empresa ao serviço a Eletrobras ou seja a esta empresa que trouxe o crescimento o desenvolvimento para todo o país tanto que ela tem das dez maiores hidrelétricas do Brasil nove estão no sistema Eletrobras então veja bem a importância a grandeza o significado dela e não é possível que esses trabalhadores que acreditaram na empresa que se dedicaram à empresa que uma vida inteira ali estiveram agora fiquem a ver navios fiquem a ver os fios elétricos passando como aconteceu aqui por exemplo no Rio Grande do Sul na Varig a Varig é uma empresa importante que ao longo da história construiu a aviação civil no Brasil e depois foi vendida quebrou e os funcionários da Varig viram os seus direitos virarem pó as suas aposentadorias consumarem nós não queremos que isso aconteça com os servidores da Eletrobras por isso a razão de ser dessa emenda a proteção aos servidores que merece que precisam que tem direito ora presidente nós temos uma velha história que conta assim pai rico filho nobre neto pobre ou seja o pai milionário o filho perdulário e os netos viram na pobreza o Brasil é um país milionário o governo brasileiro perdulário vendendo tudo que tem vai sobrar o que para o futuro do Brasil e dos brasileiros aquilo que os netos sobrou nessa contabilidade miséria nada nada porque a riqueza do Brasil está vendendo está sendo vendida por esse governo perdulário a riqueza do sistema elétrico de ontem está sendo entregue hoje por um governo perdulário e ainda os trabalhadores das empresas vão ter que pagar caro porque não vão ter mais proteção não vão ter mais amparo as suas aposentadorias seus direitos vão sumir pelo fogo dos dedos e é isso que nós não queremos nós não queremos nem vender a Eletrobras quanto mais castigar aqueles que se dedicaram a vida inteira para formar o sistema elétrico brasileiro e dar ao Brasil o desenvolvimento que o Brasil tem hoje isso é muito importante e o PDT para encaminhar contra o deputado Coronel Tadeu presidente destacando aqui as melhorias que vossa excelência promoveram o regimento interno da casa vendo a celeridade com que as votações estão acontecendo mais uma vez parabenizando o deputado Elmar Nascimento pelo relatório eu vou encaminhar não é nem encaminhar é simplesmente fazer essa discussão não emenda mantendo o texto Obrigado e boa noite Orientação de bancada como orienta o PSL e o bloco PSL o bloco e a maioria orientam não a emenda o governo vai orientar isolado A presidência solicita senhoras deputadas e senhores deputados que registre seus votos no infolec parlamentar está iniciada a votação como orienta o PT deputada Erika PT vota favorável a emenda nós estamos aqui preservando o emprego de quem construiu um dos maiores patrimônios deste Brasil que está sendo entregue que está sendo entregue de bandeja nesta noite de hoje é importante eu tenho inclusive a emenda nesse sentido de que os empregos sejam preservados os empregos preservados por cinco anos na nova empresa e que estes trabalhadores possam ser remanejados para outros órgãos e outras estatais estes trabalhadores que eu preste para as minhas homenagens que resistem todos os dias que levaram luz para todos que possibilitaram que as pessoas tivessem energia esses trabalhadores que fizeram uma proposta onde a eletrobrás continuaria pública e mesmo assim teria redução de tarifa e mesmo assim você teria um aumento dos recursos para as bacias estes trabalhadores merecem o nosso respeito PT vota sim MDB 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 senhor presidente vota sim a emenda PSB senhor presidente PSB vota sim a emenda não o texto a gente entende que esse patrimônio que a eletrobrás representa hoje para o Brasil essa construção de várias décadas levando desenvolvimento energia o multiuso das águas em várias regiões isso o nordeste é um grande beneficiário se deve aos seus trabalhadores se deve a esse patrimônio humano de milhões de trabalhadores e aqui eu quero em particular também saudar os trabalhadores da CHESP que tem a sua organização e são contra a privatização da eletrobrás por isso o PSB entende que essa emenda faz essa correção quero aqui também saudar o PDT por ter apresentado essa emenda o PSB é sim a emenda e não o texto presidente como orienta o PDT presidente o PDT é o autor da emenda vota sim sim a eletrobrás sim aos trabalhadores da eletrobrás sim as empresas elétricas do Brasil no meu Rio Grande a CE que também está sendo vilipendiada sim ao desenvolvimento energético do Brasil fim a soberania energética do Brasil sim ao desenvolvimento do nosso país com energia elétrica e nós votamos presidente sempre não ao entreguismo não a entrega do patrimônio o aviltamento da riqueza nacional entregue como dizia o doutor Brizola para os interesses estrangeiros é o que vão fazer mas não com o apoio do PDT não sem a nossa crítica não sem a nossa ação sem a nossa reação sem a nossa postura firme intransigente contra a entrega do patrimônio salve os funcionários trabalhadores do sistema Eletrobras o pessoal orienta não a privatização da Eletrobras não a essa votação criminosa que está se operando hoje aqui no plenário da Câmara dos Deputados vota sim a essa emenda que tenta garantir direitos de trabalhadores eu aproveito esse momento para prestar minha homenagem a homenagem da bancada do pessoal a todos os trabalhadores e trabalhadoras da Eletrobras que por todo o Brasil inclusive acompanhando essa sessão nas usinas nas subestações estão vendo o que está acontecendo e com certeza não estão aceitando que seja entregue o patrimônio brasileiro de maneira repito criminosa como se dá nessa sessão no dia de hoje o nosso profundo agradecimento a esses trabalhadores e trabalhadoras incansáveis que dão a sua vida em nome do sistema elétrico novo novo não senhor presidente 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 queria parabenizar o partido democrático trabalhista o PDT pela emenda que fez onde a privatização chega ela traz sempre a companhia do desemprego toda vez que se privatiza uma empresa pública uma quantidade enorme de trabalhadores são logo em seguida demitidos e o PDT preocupado com essa questão como sempre é uma tradição do partido democrático trabalhista fez essa emenda muito importante que tem a nossa solidariedade e o nosso apoio e queria também enviar um grande abraço e a solidariedade a todos esses trabalhadores e trabalhadoras que construíram e desenvolveram essas empresas que integram o sistema eletrobras e que hoje estão profundamente tristes nessa madrugada em que o patrimônio público está sendo atacado a soberania nacional está sendo atacada um grande abraço a esses trabalhadores que construíram esse imenso patrimônio PCdoB vota sim PV Cidadania Presidente vota não Cidadania perdão deputado Manete O PV vota não presidente Cidadania deputado Manete eu não ouvi Cidadania vota não presidente Obrigado deputado Manete Rede Rede sim a emenda isso é um destaque Minoria Minoria vota sim ao destaque com muita convicção que é com este voto sim como todos partidos da oposição homenagear todas as gerações de brasileiros que se dedicaram a construir este patrimônio nacional que é o sistema eletrobras um patrimônio estratégico um patrimônio que orgulha todos nós brasileiros que infelizmente não temos um governo a altura nem uma maioria a altura neste parlamento para reconhecer o que foi a história de luta e trabalho de todos esses que ao longo de 60 anos construíram um conglomerado nacional que é orgulho para todos nós parabéns trabalhadores parabéns a maioria do Brasil que não concorda com o que a Câmara está fazendo chegará a nossa hora de falar e corrigir todos estes mandos que estão sendo cometidos aqui por uma maioria eventual governo Bolsonaro vai chegar ao fim como orienta a oposição a oposição a oposição orienta sim a essa emenda e faz um apelo a vários líderes que durante a votação disseram que votavam a favor do texto do relator porque defendiam os trabalhadores essa é a hora de mostrar que de fato tem compromisso com os trabalhadores garantindo seus empregos lamentavelmente alguns dos colegas que disseram isso ao longo da votação agora estão orientando contra o destaque correto do PDT a quem cumprimentamos pelo destaque em nome de toda a oposição brasileira senhor presidente nós queremos cumprimentar os trabalhadores dizer que estamos ao lado de vocês e que essa luta não termina hoje ainda há muita luta no senado na justiça nas ruas e nas redes e a última palavra sobre a Eletrobras e sobre o destino dessa grande empresa não será essa uma palavra de condenação há de ser uma palavra de apoio e de aposta naquilo que vocês fizeram com tanta qualidade parabéns governo presidente eu quero caminhar o voto não pelo texto do relator saudar o deputado Elmar Nascimento pela pelo espírito conciliador com que conduziu essa relatoria e que foi demonstrado aqui pelo amplo apoio que teve no seu texto tivemos 316 votos portanto mais do que o suficiente para aprovar a emenda constitucional e agradecer a todos os parlamentares da nossa base que compareceram até este horário para a votação elogiar a nossa equipe também do governo que participou das negociações e os parlamentares todos que se envolveram na construção deste texto presidente Arthur Lira neste dia que inauguramos as votações pelo novo regimento demonstramos que não faltou debate e que o que estamos fazendo é bom para o Brasil vamos reduzir o preço de energia aumentar a eficiência e produzir um Brasil melhor está encerrada a votação votou votou a multa sim 158 não 286 total 444 está rejeitada a emenda antes da votação da redação final eu acho que cometi um erro com quem passou a noite toda votando então em retrato não haverá consolidação de quem faltou alguma votação nessa última votação questão de ordem então questão de ordem da deputada Erika Cocay no final da noite questão de ordem presidente já no começo do dia é como é que tem essa sanha de entregar o patrimônio brasileiro mas faça a questão de ordem a questão de ordem tem como suporte os artigos 152 157 e 195 do regimento interno desta casa o artigo 195 exige que após a fase da votação da matéria em turno único como é o caso da MP esta criminosa que acabou de ser aprovada por esta casa a proposição seja enviada a CCJ para elaboração e votação da redação final é certo que o artigo 157 permite que nas matérias em regime de urgência os pareceres das comissões pertinentes possam ser oferecidos diretamente em plenário regras costumeiramente estendidas também às redações finais da CCJ no entanto pelo artigo 152 parágrafo primeiro inciso 1 e 2 as matérias em urgência dispensam alguns requisitos exceto solicito atenção exceto a publicação e distribuição em avulsos ou por cópia da proposição principal e se houver das acessórias pareceres das comissões ou de relator designado ou seja a conclusão da votação em turno único da MPV 1031 de 2021 esta criminosa que socializou os prejuízos e privatizou os lucros exige a produção de redação final pela CCJ por ser matéria sobre o regime de urgência a redação final pode ser oferecida também diretamente em plenário desde que solicito atenção publicada em avulsos ou por cópia isso por uma razão clara clara clareza só lá como o caráter criminoso da MP que foi aprovada aqui não se pode votar um texto sem conhecê-lo como vamos votar a redação final se a gente não a conhece se ela não foi divulgada se não tem cópias como é que possamos aqui votar uma redação final de uma matéria que vai deixar tantas marcas nesse país numa matéria que vai fazer com que o Brasil perca a sua soberania energética sem conhecê-la então presidente eu solicito feitos todos os argumentos que a redação final seja divulgada a todas e a todos os parlamentares desta casa e as parlamentares para só então ser votada esta é a questão de ordem nesta noite trádica para o povo brasileiro respondendo a vossa excelência que preste bem atenção a prática que será feita daqui a alguns minutos ela acontece nessa casa somente há 22 anos não é nenhuma casualidade nem nenhuma exceção decisão da presidência que já imaginava essa questão de ordem que poderia vir trata-se de questão de ordem alusiva à votação da redação final de projeto de lei aprovado sob o regime de urgência na mesma sessão em que é aprovada a matéria é a breve síntese que passo a responder o artigo 196 do regimento interno estabelece que as proposições submetidas ao regime de urgência devem ser sua redação final elaborada no prazo de uma sessão prorrogável por outra trata-se de prazo máximo nada impedindo e sendo mesmo desejável que a redação final esteja pronta o quanto antes imediatamente se for possível a votação imediata das redações finais constitui a praxe legislativa desta casa há bastante tempo somente há 22 anos e está respaldada em precedentes decisões nas questões de ordem de número 10.035 de 2.699 de 692 de 2002 na esteira da decisão da referida questão de ordem 692 de 2002 textos normativos previamente divulgados e integralmente lidos em sessão sobre os quais não parem qualquer dúvida não sejam controvérsia impediente da apreciação imediata da redação final pelo plenário algo inerente ao regime de urgência atribuído à matéria pelo plenário e compatível com o que sempre se fez nesta casa em tais condições assento que no regime de urgência a redação final deve ser desde logo considerada no plenário não havendo disposição regimental que o impeça nesses termos tenho como respondida a sua questão de ordem publique-se em 19 de 5 de 2021 deputado Arthur Lira nego a sua questão de ordem em votação a redação final para orientar a redação final a presidência solicita senhores deputados e senhores deputados que registrem seus votos no infolec parlamentar como orienta o PSL e bloco o PSL o bloco a maioria e o governo ressalvado alguns que gostariam é pela aprovação da redação final como orienta o PT o PT não vai votar favorável a esta redação final como o PT se posicionou desde o início contrário a este crime que foi cometido contra o país o país esta empresa a Eletrobras ela é do povo brasileiro ela é do povo brasileiro ela assegurou luz para todos eu me pergunto se uma empresa regida pelo lucro como será uma iniciativa privada ela vai estar nos rincões desse país nas dobras desse país levando energia a Eletrobras leva e dá lucro e dá lucro foram por volta de 30 bilhões de lucro nos últimos três anos ela tem 15 bilhões em caixa ela tem poder para poder investir aliás o que não foi feito quando o Brasil sofreu a privatização da década de 90 ali se originou o apagão do começo dos anos 2000 no governo Fernando Henrique Cardoso nós não somos favoráveis a esta redação final porque nós não somos favoráveis a esta matéria e a este como orienta o PSB aliás o MDB MDB sim a redação senhor presidente PSB PSB senhor presidente vai orientar não como não poderia deixar de ser e aqui eu quero aproveitar esse minuto final para fazer um cumprimento muito especial aos trabalhadores do setor elétrico do nosso país aos valorosos trabalhadores de todas as centrais que fazem parte do sistema Eletrobras que honram o serviço público brasileiro se nós temos uma empresa hoje que tem esse reconhecimento sim que tem Eletrobras ela se deve fundamentalmente ao seu capital humano e esse capital humano foi muito e continuará a ser importante para que a gente travasse essa luta aqui eu quero deixar a nossa mensagem a esses trabalhadores enquanto houver luta há esperança de vencer dizia Santo Agostinho e essa esperança ela está presente nós vamos continuar a lutar como disse aqui nosso homem de Molon em novas frentes que virão pela frente na esperança de que a gente vai sim vencer mais uma vez essa batalha como orienta o PDT presidente o PDT o PDT é contra a redação final vota não a redação final não a medida provisória não a privatização da Eletrobras não a entrega do patrimônio público brasileiro não a entrega para o estrangeiro aquilo que é razão de ser da existência do nosso país em termos de desenvolvimento que é a geração de energia elétrica eu sei os servidores estão angustiados tristes e tem razão de ser mas não está morto quem peleia a luta continua eu quero parafrasear o Darcy Ribeiro que disse que lutou por tantas lutas perdeu aqui perdeu ali perdeu acolá mas jamais trocaria de lugar com aqueles que lhe venceram vocês venceram mataram estão matando a Eletrobras mas não trocaria de lado com vocês porque jamais queria estar do lado daqueles que venceram com a morte de um patrimônio público brasileiro como orienta o pessoal hoje vocês venceram essa batalha mas a gente não vai parar não vamos parar um dia a poesia se arrebenta e aí as pedras vão cantar e eu termino então com as palavras de Marighella que disse um dia que é preciso não ter medo é preciso ter a coragem de dizer a Câmara dos Deputados hoje tenta deixar o Brasil de joelhos mas esse tipo de ataque vil baixo que os senhores operaram não vai prevalecer fora Bolsonaro e fora todos os cúmplices genocidas de plantão que dão sustentação a esse governo criminoso o Brasil não vai aceitar que esse tipo de ação seja um fato consumado sem reação contundente trabalhadores e trabalhadoras da Eletrobras dia 29 tem a chamada de uma grande mobilização para as ruas trabalhadores dos correios estudantes que fizeram uma grande mobilização no Rio de Janeiro contra o fechamento da UFRJ não são dois três quatro cinco dez ou cem canalhas que vão nos parar viva a luta do povo brasileiro contra os genocidas de plantão determino que retire por completo a fala do deputado Glauber da taquigrafia o senhor tira por completo mas a história não vai retirar o senhor não tem limites talvez a gente retire outras coisas daqui como como orienta o novo como orienta o novo como orienta o novo como orienta o novo PC do B perdão deputado o PC do B encaminha o voto contrário a redação desse projeto aqui lutamos contra a privatização da Eletrobras contra a privatização da Chesse e de mais empresas que integram o sistema Petrobras queremos mandar um grande abraço aos trabalhadores brasileiros que construíram esse importante patrimônio e dizer que Zé Dantas pela voz de Luiz Gonzaga eternizou o verso que o riacho do navio corre pro Pajéu o Rio Pajéu vai despejar no São Francisco e o Rio São Francisco vai bater no meio do mar viva Chesse viva Eletrobras viva o povo brasileiro novo o novo apesar de ser contra o texto final que é o texto do relator e não o texto da medida provisória a gente entende que aqui a gente não está discutindo mais o mérito e sim a questão processual o texto final então o novo orienta sim apesar da discordância com o que foi aprovado no final cidadania muito obrigado deputado cidadania orienta o voto sim presidente pv o pv orienta contrariamente presidente pela maioria presidente rede eu estou orientando a deputada já me dou a questão de ordem a rede é coerente à defesa dos direitos da população brasileira a rede defende patrimônio brasileiro a rede defende a questão positiva do nosso país que é o patrimônio é o avanço em termos de participação e a rede maior ainda não eu acredito que hoje não foi um dia de perda mas um dia de resistência acredito que o nosso papel parlamentar acima de tudo é ter opinião manifestação proposição defesa dos direitos e é isso que nós fizemos hoje defender os direitos daqueles que não tem voz do patrimônio brasileiro e principalmente a garantia que o país pode melhorar mas pede poderia melhorar muito mais ainda com mudanças estruturais mudança no planejamento e quem sabe a mudança dessa gestão desse país para melhorar o país mesmo então a rede vai orientar não ao texto e cumprimenta os milhões e milhões de brasileiros a ampla maioria dos brasileiros que jamais aceitaria o crime de privatizar o setor elétrico do país a ampla maioria dos brasileiros tem um sonho um projeto de nação a ampla maioria dos brasileiros quer manter o patrimônio estatal estratégico para proteger o futuro do nosso país quero dizer a todos vocês não baixemos a cabeça não é uma eventual maioria temporária que muda a história de longo prazo de um país o governo Bolsonaro e o bolsonarismo estão caminhando para o fim e nós haveremos de reencontrar os caminhos de um projeto digno de nação de um projeto que respeite um projeto de fato de desenvolvimento nacional nós lutamos como pudemos e continuaremos a posição deputada presidente oposição vota não a redação final coerente com todas as votações que fizemos combatemos o bom combate defendemos o interesse público defendemos o futuro do Brasil fizemos o que nos cabia fazer não tivemos nessa etapa vitória mas como já disse a luta não termina aqui segue no senado segue na justiça e segue na construção de um outro futuro para o país nas próximas eleições presentes para superar o desgoverno Bolsonaro eu termino fazendo um agradecimento aos líderes dos partidos de oposição as deputadas e os deputados de oposição que aqui de pé lutando trabalhando defendendo as suas ideias fizeram o que nos cabia fazer parabéns a todos da oposição que escolheram o lado certo o lado do povo brasileiro contra essa privatização criminosa da Eletrobras a oposição vota não presidente deputada Erika Cocay antes de encerrar a vossa excelência queria fazer uma questão de ordem questão de ordem presidente baseada no artigo 9.6 foi o mesmo que o senhor usou para responder sem responder a minha questão de ordem responder sem responder eu não fiz questão de ordem anterior dizendo que não se poderia votar de pronto a redação final eu disse que haveria que se ter o texto da redação final e aí a minha questão de ordem vem no sentido de dizer que não se pode fazer do regimento que se bem quer não se pode ter interpretação eu gostaria eu gostaria eu gostaria eu tenho alguma questão de ordem para fazer eu tenho uma questão de ordem em cima do artigo 9.6 eu gostaria de ter acesso a redação final a redação final matéria vencida deputada Erika eu já lhe respondi com todo respeito está encerrada a votação sim 297 não 143 abstenção 3 total 443 está aprovada a matéria vai ao senado federal incluindo o processado nada mais havendo a tratar vou encerrar os trabalhos antes convocando sessão deliberativa extraordinária para hoje quinta-feira 20 de maio às 10 horas com a seguinte ordem do dia medidas provisórias 01016 1017 e 1018 de 2020 projeto de lei número 5829 não esse não projeto mensagem número 369 de 19 projeto de lei número 823 de 21 3430 1208 2228 1136 de 19 haverá matéria sobre a mesa para a deliberação apresentação de emendas destaques e requerimentos procedimentais e matérias pautadas ocorrerá a partir de 9 horas do dia 20 de maio de 21 o período de breves comunicados terá início às 9 horas do dia 20 de maio as inscrições serão realizadas por meio do aplicativo infoleg lembro que haverá reunião de líderes amanhã quinta-feira 20 de maio às 15 horas na sala de reunião do colégio de líderes para definição da pauta de deliberação de plenário da próxima semana está encerrada a sessão Presidente da Câmara Arthur Lira da Câmara dos Deputados termina esta sessão extraordinária em que os deputados finalizaram a votação da medida provisória 1031 de 2021 essa medida provisória que prevê a desestatização da Eletrobras foram 313 votos sim 166 votos não Dini Moraes uma votação longa bastante disputada e com novidades no regimento interno então isso acabou que reduziu um pouquinho o tamanho das possibilidades obstrutivas mas mesmo assim uma votação longa para um projeto sempre disputado e complexo Boa noite Carlos boa noite a todos que acompanham a gente neste momento ao vivo pela Rádio Câmara e pela TV Câmara e pelas nossas mídias sociais isso mesmo Carlos se essa votação que permite a desestatização da Eletrobras tivesse sido feita com as regras antigas de votação aqui no plenário da Câmara com certeza teria durado dois dias teria sido mais longa do que foi hoje enfim dessa vez os partidos de oposição que não concordavam não concordam com essa medida usaram questões de ordem ou seja questionamentos sobre a aplicação do regimento para tentar adiar e postegar essa votação o máximo possível tentando aí fazer uma pressão para que isso não seja votado agora ou que fosse mudado o texto bom de fato foi aprovado assim como o Carlos falou e todos os pedidos que os partidos fizeram de modificação no texto principal apresentado pelo relator deputado Elmar Nascimento que inclusive vai falar com a gente logo mais aqui ao vivo todas essas tentativas de modificação no texto não foram não obtiveram sucesso então ficou sim o texto apresentado hoje aqui no plenário pelo relator Elmar Nascimento e antes da gente conversar com ele para a gente saber mais detalhes a respeito desse projeto o que ele traz de fato desse texto é interessante a gente falar do que é a Eletrobras né o Carlos porque a Eletrobras ela é uma maior companhia de energia elétrica da América Latina ela é responsável por 30% um terço da capacidade instalada de energia elétrica aqui no Brasil então ela é uma grande empresa hoje ela já tem participação privada mas o governo ele tem a maior parte das ações com essa medida provisória foi autorizada que desse início ao processo de desestatização ou seja o BNDES já está estudando isso e o autoriza que o Brasil que o governo brasileiro né venda o seu controle da Eletrobras então vai diminuir as cotas de ações que tem da Eletrobras ficando assim sem ser sem ter a maioria né sem ter mais de 50% das ações porém o governo ainda vai continuar tendo uma ação especial chamada Golden Share e com ela ele pode ter o poder de veto em algumas questões né o voto de Minerva digamos assim também vale a gente ressaltar que essa medida provisória ela determina que nenhum grupo pode ter mais de 10% das ações e aí ficaria mais pulverizado né a gente vai falar agora vamos ver ali se eles já estão posicionados sim dois dos grandes debatedores do dia de hoje desse tema que é um tema tão delicado e um tema tão controverso que é a desestatização da Eletrobras a gente lembra que também já foram dois projetos de lei já foram apresentados pelo governo aqui e não foram à frente né e agora o governo Bolsonaro apresentou essa medida via medida provisória medida provisória que passa a valer no momento em que ela é editada vamos conversar falando então com o relator da medida provisória deputado Elmar Nascimento do Democratas Boa noite deputado foi uma batalha mas o senhor conseguiu fazer um texto né digamos assim que conseguisse maioria apesar de toda resistência da oposição na opinião do senhor por que esse texto é tão necessário agora e de que forma que ele vai impactar a vida dos cidadãos brasileiros olha desde 1990 que esse tema vem sendo debatido muito difícil de no formato normal de tramitação de uma lei ele consiga ser levado a efeito foi reintroduzido esse debate no governo do presidente Michel Temer novamente no início através do projeto de lei enviado pelo presidente Jair Bolsonaro e agora como única e última general de oportunidade se enviou a medida provisória eu recebi a missão de em 90 dias construir um texto que pudesse se refletir a vontade da maioria da casa não adiantaria nada eu fazer um texto que identificasse algum tipo de coisa sobre o meu pensamento mas que não tivesse maioria negocia extremamente no sentido de poder atender as demandas de todos os parlamentares devo ressaltar que a maior parte 90% das emendas que eu atendi foram feitas por deputados da oposição que contribuíram que fizeram um debate legítimo do ponto de vista ideológico que não concordavam com que o associado de economia mista predominante da União passasse à iniciativa privada e eu procurei absorver tudo de bom que eles pudessem oferecer ao texto acho que conseguimos o sucesso do setivo de fazer com que esse texto tivesse aprovação maior do que era necessária para aprovação um texto que foi aprovado com 313 votos ou seja de maioria constitucional sem necessidade para isso um texto que nós procuramos objetivar a modicidade tarifária beneficiar o consumo educativo garantir que os recursos do superávit financeiro da empresa pública que será ficará sobre Itaipu e eletronuclear sejam todos eles destinados a modicidade tarifária a manutenção de fundos importantes de revitalização do Rio São Francisco da bacia de fornos da expansão da da